Música Declaro abertos os trabalhos da reunião extraordinária com a excelentíssima secretária estadual da Polícia Penal, Maria Rosa Loduca Nebel, para tratar de temas envolvendo segurança pública ligados à Secretaria de Administração Penitenciária, conforme edital de convocação, publicado no dia 4 de maio de 2023. Anuncio a presença dos senhores deputados Índia Armelal, Alain Lopes, deputado Rodrigo Amorim, deputado Júlio Rocha, deputado Marcelo Dino e deputado Guilherme Delaroli. Muito obrigado pelas presenças dos senhores, como também faço um agradecimento especial pela presença de todos vocês que aqui estão, como também daqueles que estão subindo e daqui a pouco comporão esta sala juntamente com todos. A finalidade hoje desta reunião, deste encontro, é para que nós possamos debater em altíssimo nível aqueles problemas afeitos à área de segurança pública, particularmente no que diz respeito à Polícia Penal. Abrindo essa rodada de conversações, nós estamos aqui hoje com a presença da secretária da Polícia Penal, mas recordando a todos os membros que os secretários da área de segurança pública, todos eles comparecerão e também acontecerá o mesmo debate com eles, certo? Então, secretária, muito obrigado por vossa presença. A honra é toda nossa, sem dúvida alguma. A presença da senhora aqui muito engrandece, dignifica, alerge, de modo que é uma grande alegria poder contar com um secretário nesta casa e, assim, fazer esse debate de maneira democrática, que eu tenho certeza que será muito proveitoso para toda a sociedade e para nós que aqui estamos. Então, muito obrigado. Certo? Sem mais delongas, gostaria, então, de propor à mesa por uma questão até mesmo de cordialidade e porque estamos na presença de uma mulher que ocupa um cargo importantíssimo, isso é importante também para a nossa sociedade, a ocupação desse espaço, evidentemente que sem nenhum resquício ideológico, mas de forma muito saudável, que eu afirmo isso. Então, eu gostaria de propor aos membros dessa mesa que nós passemos a palavra, em primeiro lugar, para a própria secretária, para que ela dispõe de todo o tempo necessário para fazer as suas considerações. Então, secretária, pode ser assim, Guilherme Della Rolly, Dino, Júlio, Amorim, Índia, Alain, muito obrigado. Então, passa a palavra para a secretária nesse momento. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a toda a mesa composta na pessoa do presidente, deputado Gualberto, para a secretaria de administração penitenciária, para os policiais penais. Sempre é uma honra muito grande estar nessa casa, nessa casa legislativa, sobretudo para que nós esclareçamos todas as questões dos concursados. Esse assunto já é um assunto que a gente já vem debatendo já de algum tempo. A atual gestão se encontra à frente da nossa secretaria há um ano e um mês. E, desde que nós assumimos, esse é um assunto, pauta número um, de uma importância ímpar, e que nós, salvo engano, hoje já estivemos aqui em algumas audiências públicas. A última foi numa reunião com a excelentíssima deputada Marta Rocha, deputada que é a presidente da Comissão dos Concursados, juntamente com o deputado excelentíssimo Luiz Paulo, e que ali nós expusemos efetivamente o que o governo, juntamente com a secretaria, juntamente com a PGE, foi decidido em relação aos concursos 2003, 2006 e 2012. eu passei uma cópia para cada um dos excelentíssimos parlamentares, e o que ficou decidido em primeiro momento, e que o concurso 2003, minha procuradora está aqui, se precisar interferir, dou a palavra, o concurso 2003, ele exauriu, exauriu no sentido, sobretudo, sob júdice. nós tínhamos 12 candidatos sob júdice, e que os 12 foram convocados. Concurso 2006, igualmente. Concurso 2012, pela nossa superintendência de RH, em cumprimento a todas as regras do termo de ajuste de conduta, que foi elaborado no governo pretérito, nós chegamos a uma conclusão de que nós teríamos ainda a ser convocados 137 concursados. Para tanto, foi elaborado um documento em conjunto com o procurador-geral do Estado, o doutor Dubê, assinado, e encaminhado à comissão, presidente da comissão dos concursados, deputada Marta Rocha, e demais membros. Nesse documento, que se encontra na mesa, juntamente com os parlamentares, e nós explicamos ponto a ponto desses concursos. E, para além disso, nós estamos estudando a questão do TAF. Em princípio, em uma reunião informal, com a deputada Marta Rocha, onde estavam alguns representantes, o deputado Luiz Paulo ainda comentou, secretária, faremos três vezes o número desses 137, e eu conversei com o deputado, falei, não, a gente pode fazer um pouquinho mais, a gente pode chegar a 500. Mas, eu coloco aqui na mesa, presidente, os demais parlamentares, que a gente pode estar discutindo essa questão do TAF. E, se o governo entender, se a secretaria entender, que a gente possa estar elaborando um TAF com um número maior, a gente vai fazer esse TAF. Então, presidente, deputado Gualberto, e demais parlamentares, a gente coloca aqui, para que discutamos, essa questão executiva, legislativa, eu gostaria de falar para todos os candidatos que não tem ninguém nessa sala que queira, mas que vocês ingressem na Secretaria de Administração Penitenciária como policiais penais do que a própria gestão. Eu não vou falar em nome da secretária, porque a secretária hoje está na secretaria, mas eu sou policial penal de carreira há 28 anos. e eu sei muito bem o que a gente precisa. Eu sei muito bem das nossas necessidades, das nossas especificidades, das nossas peculiaridades. Então, assim, eu gostaria de passar para vocês que quando a gente fala da nossa necessidade, é porque eu sei o que acontece na ponta. A secretária hoje que está sentada na pasta, ela tem uma uma visão muito lato senso do que significa o sistema prisional. Então, eu sei o quanto eu preciso que vocês estivessem comigo ombriando lá nas nossas unidades prisionais, porque eu sei muito bem, nós sabemos, aqui está a minha gestão, eu gostaria de apresentar o meu subsecretário, Alex, que é o meu subsecretário de administração, gostaria de apresentar o meu subsecretário de inteligência, Leonardo Franceschini, meu subsecretário-geral, Igor Bicaco, minha procuradora do Estado, doutora Daniela Tufani. Hoje, a gestão da secretaria, ela é, digamos assim, integralmente de policiais penais de carreira, sobretudo da alta gestão. então, eu fico muito à vontade, eu fico muito tranquila de estar aqui com vocês, para mim é uma honra estar aqui com vocês, algumas falas que a secretária às vezes coloca não são bem entendidas, mas eu me coloco muito aberta aqui para a gente estar conversando e reitero, ninguém, ninguém sabe mais da necessidade de tê-los conosco na nossa pasta, nas nossas unidades prisionais, nos nossos grupamentos, do que a gestão, hoje, à frente da pasta, há um ano e um mês. Então, assim, deputado, gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, o diálogo democrático republicano, sempre respeitando a independência dos poderes, eu acho salutar, e me coloco aqui, coloco a minha gestão que aqui se encontra, para a gente estar dirimindo todas as dúvidas, não só do TAC, como outras dúvidas que, porventura, vocês estiverem no tocante à Secretaria de Administração Penitenciária. Obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida. presidente, em primeiro lugar, minha primeira oportunidade de fala, saudar a excelentíssima secretária, saudar a equipe da CEAP, os policiais penais aqui presentes, saudar os meus colegas que o faço em nome da deputada Índia, saudar todas as assessorias, as equipes, a equipe da Assembleia Legislativa aqui presente conosco, e, sobretudo, aos policiais penais presentes e aos futuros policiais presentes aqui no auditório. Senhor presidente, nós estamos no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa, brilhantemente presidida por vossa excelência e que, diga-se de passagem, é uma comissão para os que nos ouvem nesse momento, nos assistem nesse momento, e aí eu faço isso como esclarecimento e por isso a questão de ordem, tá, presidente? É a comissão que tem a missão, a Assembleia Legislativa, ela é dividida, claro, tem 70 deputados, mas ela é dividida em comissões temáticas. Aqui a gente discute temas, seja em proposição legislativa, seja no papel de investigação, no papel de controle do Poder Executivo, justamente nessa tripartição dos Poderes, e para facilitar este trabalho da Assembleia Legislativa, a Assembleia é dividida em comissões temáticas. Não por acaso, a gente tem presidentes, inclusive aqui, deputado Júlio, é presidente da Comissão de Turismo da Assembleia. O deputado Júlio é presidente da Comissão de Ética da Assembleia, que é uma outra comissão temática que fala sobre eventuais desvios e condutas dos deputados e servidores da casa. A gente tem o deputado Alain, que é presidente da Comissão de Educação, apenas para ilustrar. Perfeito, importante isso. Eu, nessa legislatura, sou presidente da CCJ, que eu até refuto um pouco esse termo, que é a comissão mais importante da casa, porque isso, de alguma forma, afronta a importância das demais comissões. Mas é uma comissão relevante, porque ela não é temática, ela é uma comissão processual, porque ela visa dar as redações finais de todas as proposições, fazer a análise de constitucionalidade, legalidade de todos os projetos, de todas as pautas, fazer a revisão de atos da mesa diretora e outras missões mais. Dito isso, eu faço a primeira correção com toda a vênia. A secretária se refere à comissão de concursados e não é a comissão de concursados, é a comissão de servidores públicos da Assembleia Legislativa. e eu tive a honra e a oportunidade na legislatura anterior de ser o presidente da comissão de servidores públicos e resolvi dar o tratamento aos concursados que serão futuros servidores públicos no âmbito da comissão de servidores públicos. Então, só para esclarecer essa questão, e hoje a comissão está presidida pela deputada Marta Rocha. Eu, inclusive, sou membro da comissão não mais presidente, mas membro. E, no âmbito da comissão de servidores, nós iniciamos as tratativas com diversas categorias, com diversas secretarias, autarquias, fundações, e tivemos êxito, algum êxito em muitas carreiras, inclusive na própria polícia penal. Porque todos sabem aqui exatamente a história e vivem na pele isso, e para os deputados que não conhecem tão a fundo, há concursos de 2003, 2006 e 2012 da CEAP, o que mostra uma profunda incompetência, irresponsabilidade, má fé, desídia, ou seja lá, qual for o outro termo que se queira usar quando se afronta a segurança jurídica daquele que se dedica, abre mão da sua vida, da sua família, de outras carreiras, de outros empregos, e, literalmente, com o perdão da palavra, estão agonizando, no caso dos concursos aqui, desde 2003, 2006 e 2012, num profundo gesto de irresponsabilidade e insegurança jurídica do Estado do Rio de Janeiro. Se o Estado é incapaz de garantir a segurança jurídica daquele que se inscreveu para uma prova, foi aprovado e não foi chamado, o Estado também, a grosso modo, não é capaz de garantir a segurança jurídica daquele que pactua, daquele que fornece, daquele que quer trazer seu empreendimento para o Rio de Janeiro, e um Estado que está, vem, claudicante há 20 anos, no meio de um regime de recuperação, não pode se dar o luxo de não dar segurança jurídica a quem quer que seja. Dito isso, presidente, por óbvio que eu, em especial, que tenho afeição ao tema, obviamente, na minha fala, e pretendo fazê-lo, abordarei as temáticas relativas ao concurso. E aproveitando que, na fala inaugural da nossa secretária, dentro de uma audiência de segurança pública, a autoridade máxima da polícia penal, numa audiência que não é uma audiência convencional, o que está acontecendo aqui é o maior exercício da força do parlamento num gesto de convocação de um secretário de Estado. Justiça seja feita, a secretária esteve na casa inúmeras vezes, inclusive em audiências presididas por mim, nunca se furtou a vir à casa com toda a justiça, e veio não somente o deputado Galberto, às audiências, veio a encontros informais, como ela própria disse, com outros deputados, o que me causou, secretária, profunda espécie, haja vista que o tema vem sendo tratado nas audiências públicas. E aí eu me deparo nas redes sociais com o encontro dito pela própria secretária como informal com alguns deputados, e imediatamente após faz um anúncio de algo que não é aquilo que nós vínhamos conversando, ajustando, trabalhando, junto, não foi uma invencionice do meu mandato ou da comissão de servidores, não. Os senhores são provas de que nós fizemos todo o esforço aqui junto com a Casa Civil, na medida do possível com a PGE quando aparecia, com os demais órgãos de fazenda, planejamento, e aí eu me deparo com um encontro dito pela própria secretária na matéria de questionamento meu, informal, ou seja, uma visitinha de amigos. Uma reunião, um encontro, secretária. Uma reunião é um encontro, um encontro de duas, três pessoas. Um encontro informal, haja vista que não fazia parte do calendário oficial da Assembleia Legislativa, que não teve o rigor de convocação, convite, transparência, visibilidade, todos os pré-requisitos da gestão e da administração pública, esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, uma reunião, como disse a vossa excelência, informal. Um encontro com dois ou três deputados onde foi anunciado medidas que vinham sendo debatidas nessa casa ao longo de uma legislatura inteira, antes de vossa excelência assumir o mandato, a sua gestão. Então, óbvio, deputado Alain, óbvio que me causa espécie. A todos nós. Para não ir além nas palavras de falar deslealdade não só comigo, mas com o poder legislativo. Eu não me permito fazer encontros que estão sendo tratados no âmbito dessa comissão com um colega, por mais, não admito sair dessa reunião, pegar um deputado que eu tenho uma boa relação no campo pessoal e ir ao gabinete da deputada índia para fazer uma reunião informal sobre um tema que está sendo pautada numa comissão temática da casa. então o meu primeiro a minha primeira meu primeiro contraponto. Mas não quero me limitar a isso porque não quero adentrar a questão dos concursos que não é tão simples quanto a secretária expôs em cinco minutos. Será objeto da minha fala que eu tomei a permissão, presidente, em dividi-la em três aspectos. Aliás, vossa excelência foi muito feliz quando impõe a temática desta reunião a questão relacionada à segurança pública que vive momentos dramáticos no Rio de Janeiro e a Polícia Penal faz parte desse conjunto também esculpido na Constituição Federal das forças que compõem o aparato de segurança do Estado. Aliás, eu já disse algumas vezes que considero, por exemplo, a inteligência da Polícia Penal o organismo mais sensível de todo o processo de segurança pública, seja a persecução penal como um todo ou mesmo o enfrentamento ao crime, a inteligência da Polícia Penal talvez seja o órgão mais sensível e vital de todo o arcabouço da segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil. Agora, a temática da reunião não é concurso público. Concurso público será um item abordado não apenas pelo drama que vivem aqueles que fizeram o concurso, mas por outro assunto que também será abordado, que é o déficit operacional no âmbito da Polícia Penal. Então, a minha questão de ordem, desculpa se me alonguei, presidente, é para que a gente possa se ater à temática da pauta que é segurança pública lá do censo, porque há muito o que ser debatido nesse aspecto, e eu não sei como a V. Exª vai conduzir, presidente, no sentido de adentrar alguns pontos temáticos, se retorna a fala à secretária, até porque isso aqui é um diálogo cordial, amistoso, e que dinâmica a gente vai dar essa reunião e que sentido a gente vai abordar os temas que eu considero absolutamente sensíveis e faço uma proposição. Na minha fala, senhor presidente, eu dividi em primeiro lugar, a gente vai completar quase um ano da lei orgânica da Polícia Penal, da qual eu tenho muito orgulho de ter sido o deputado relator nessa casa, da qual eu tenho tido, eu tive muito orgulho também de ter ao meu lado deputados que foram absolutamente indispensáveis na confecção dessa lei, não só dessa, mas como da lei orgânica da Polícia Civil, um deles é a V. Exª, deputado Galberto, que participou de todas as reuniões, inclusive uma reunião a poucos minutos de votarmos a lei orgânica na sala anterior ao plenário, junto com a secretária, junto com as representações, de classe, junto com o representante da Polícia Penal dos diferentes segmentos, onde ajustávamos ali naqueles momentos, antes de ingressarmos a votação, na sessão que já havia começado, os últimos momentos do texto, e, óbvio, não consegue-se fazer, Índia, uma lei orgânica que deixe todos satisfeitos, mas é exemplo da Polícia Civil e a Polícia Penal também, nós conseguimos colocar uma lei orgânica que está em vigência, e deixo claro aqui um aspecto jurídico, que a lei orgânica é um projeto de emenda constitucional, portanto, ela é um norte, é um norteador de direitos, e esse projeto de emenda constitucional, como o próprio texto dessa lei, ele precisa ser regulamentado de alguma forma, e essa forma de regulamentação, para que nós não possamos ferir ali o princípio de quem tem a capacidade original de mandar a lei, essa capacidade, essa competência, ela é privativa do Poder Executivo, e um dos assuntos, e eu sugiro que seja o primeiro, senhor presidente, a ser abordado, é que medidas a Polícia Penal está adotando hoje face que a lei completa quase um ano, e já está no tempo imposto pela própria lei orgânica para regulamentação de diversos pontos, e aí eu não gostaria sinceramente de ser surpreendido como fomos no caso da Polícia Civil, para, sem nenhuma discussão com o Parlamento, sem nenhuma discussão com as classes, um dia a gente chega para trabalhar e se depara com uma mensagem de mais de 200 artigos que era a lei orgânica da Polícia Civil, sem nenhuma discussão, sem nenhum diálogo, e aí, num esforço concentrado, o deputado Galberto da equipe dele, formada também por muitos policiais, a gente conseguiu realizar inúmeras audiências, ouvir as categorias, mas numa surpresa, e eu não quero, sinceramente, falando de forma muito coloquial, ser vítima de uma pegadinha do malandro, de um dia chegar aqui, olha, apareceu aí a regulamentação da Polícia Penal, acho que é o mínimo, e lamento, sinceramente, isso não deveria estar sendo objeto de uma reunião chamada por nós, o que eu gostaria e falo como relator, e relator que serei de qualquer proposição que venha da Polícia Penal, já antecipo, eu serei o relator na casa, por uma questão de lealdade e princípio, eu gostaria que essas reuniões já estivessem acontecendo, então, o meu primeiro questionamento é sobre lei orgânica da Polícia Penal, o segundo momento, já adentrando nos direitos dos servidores, haja vista que não são uma ou duas, não, são dezenas e dezenas de demandas que chegam das diferentes representações da categoria, através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, seja no diálogo com os nossos gabinetes abertos a todas as categorias, chegam inúmeras denúncias, inúmeras reclamações, sugestões, e muito relacionado ao dia a dia da operação policial, do servidor, da falta de equipamentos, da falta de meios de ação e, principalmente, da questão que aflinge aos servidores, independente de ser policial ou não, de ser militar ou não, da carreira que for, que são as garantias do servidor, as questões relacionadas ali à sua vida, à sua progressão funcional, enfim, alguns aspectos relacionados ao servidor, aos direitos do servidor. Portanto, esse, na minha sugestão, seu presidente, seria o segundo ponto a ser abordado. Automaticamente, adentraríamos num problema que já foi revelado pela própria secretária e por outros secretários que aqui passaram, que é o déficit operacional da Polícia Penal no Estado do Rio de Janeiro, o que colide imediatamente com o assunto do concurso público. Para tal, eu sugiro, como terceiro ponto a ser abordado, que nós possamos fazer aqui uma anamnese real sobre a questão do concurso público. E aí, na sequência, presidente, entrar nos aspectos operacionais da Polícia Penal, a realidade hoje, a secretária diz, e eu acredito, e fico muito orgulhoso de, no meu Estado, ter uma secretária de carreira, mulher, policial penal, que venha a essa casa vestindo a roupa preta da Polícia Penal, estampando o distintivo da Polícia Penal com muito orgulho. Agora, é importante que essa autoridade máxima da Polícia Penal no Estado do Rio de Janeiro, de fato, nos apresente essa visão global, essa visão lato-senso, essa visão holística de toda a Polícia Penal e as carceragens, como se dá, os acontecimentos recentes, como fuga. É importante para o nosso assunto, que é a segurança pública. Então, esse seria, com toda a humildade, senhor presidente, o meu quarto apontamento para que nós avançássemos, de fato, na operação policial propriamente dita. Então, é nesse sentido, presidente, que eu fiz essa questão de ordem me alongando, mas mais no sentido, sem querer me miscluir na presidência de V. Exª, mas para que nós pudéssemos ter um norte, porque não me satisfiz com a fala inaugural da forma que foi colocada pela excelentíssima secretária. Obrigado, presidente. Eu agradeço a intervenção. Eu agradeço a intervenção do deputado Rodrigo Amorim, que domina o tema. Fico muito feliz por tudo que foi falado. Eu só pediria que, por favor, você pudesse repetir o primeiro e o segundo, porque eu não... Lei orgânica, presidente. Lei orgânica. Certo. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, direitos do servidor, de um modo geral, da categoria, progressão, enfim, aspectos relacionados ao servidor, propriamente dito, que é objeto, inclusive, de alguns questionamentos do próprio MP, que eu falarei a seguir. Na sequência, a questão do déficit operacional, entrando imediatamente na questão do concurso público, e, na sequência, a operação policial, propriamente dita. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Faço a palavra, então, novamente para a secretária. Excelência, cada um tem sua forma de externar os seus posicionamentos. lamento, se eu não fui bem entendida. Primeiramente, gostaria de pedir escusas por não entender o regimento interno da casa e dizer que é a comissão dos concursados, a comissão dos servidores públicos dessa casa. Segundo ponto, quando eu falei que a reunião foi informal, que eu jamais seria deselegante, com a deputada excelentíssima Marta Rocha, de vir a esta casa a convite para a gente conversar, juntamente com o deputado Luiz Paulo, e que também se encontravam alguns assessores, inclusive do deputado Gualberto, salvo engano, e de alguns outros deputados. Inclusive, o meu subsecretário administrativo estava presente comigo. Então, quando a gente fala informal, porque efetivamente não houve um ofício, mas houve um convite, e eu jamais deixaria de comparecer a uma reunião com a excelentíssima deputada Marta Rocha. O ponto da lei orgânica, a gente, a Polícia Penal, só tem a agradecer todos os parlamentares que ombrearam conosco e que, à época, foi logo assim que nós assumimos. A lei orgânica já estava num dilema há três anos, porque eu estive na secretaria em 2019 como chefia de gabinete e deixei uma lei orgânica praticamente pronta. E essa lei orgânica foi modificada várias vezes pelos secretários pretéritos, que muito respeito aqui, todos eles que passaram pela nossa secretaria nesses 20 anos, porque a nossa secretaria esse ano completa 20 anos. E eu estava lá quando a secretaria foi criada por decreto, em 2003. Então, assim, agradeço a todos os parlamentares, em deferência, excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim, na época o presidente André Siciliano, outros deputados que ombrearam conosco. E, efetivamente, a nossa lei orgânica, ela nasceu, tem um ano, deve estar fazendo, completando um ano, agora, acredito, salvo engano, em junho. E, assim, eu gostaria de deixar muito claramente para vocês que o Rio de Janeiro, a gente vai falar ainda da regulamentação da lei orgânica, que nós já regulamentamos, salvo engano, três artigos. E agora a gente já está regulamentando o quarto artigo. Que, a nível nacional, para quem não conhece, todos os estados, que são 26, mais o Distrito Federal, nós somos o estado, o quinto estado que regulamentou a lei orgânica. Então, a gente está muito à frente a nível nacional. São Paulo não regulamentou, Minas não regulamentou. Então, assim, o Rio de Janeiro, hoje, é o quarto salário do policial penal mais alto que tem. Eu falo isso com muita propriedade, porque, para além de eu ser policial penal há 28 anos, eu estive no DPEM há 11 meses. E eu conheço muito bem, nós conhecemos muito bem a situação do policial penal a nível nacional, desde a sua regulamentação no artigo 144 da Constituição Federal, onde nós entramos para o rol da segurança pública. E eu falo, sim, nós falamos que a segurança pública passa pela polícia penal. A polícia penal é a instituição, não desmerecendo as demais forças, uma das mais importantes. E eu repito aqui, a polícia militar fica com o humilhante meia hora, uma hora, a polícia civil deve ficar umas duas ou três para fazer o inquérito, a investigação, guia de recolhimento. A polícia penal fica, no mínimo, hoje, oito anos. Então, assim, nós custodíamos, nós ressocializamos, nós apresentamos, nós fazemos ao divirte, nós fazemos monitoramento eletrônico, a gente faz inteligência, a gente faz tratamento, saúde. Então, assim, excelência, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui para que a gente dirima todas as dúvidas, seja da parte operacional, que a gente domina muitíssimo bem, meu subsecretário aqui de inteligência, que esteve dez anos no Ministério Público, meu subsecretário-geral, que tem uma experiência enquanto diretor, coordenador, o meu subsecretário de administrativo, que estamos aí há um ano tentando colocar ordem na casa, que há 20 anos, quando nós assumimos a secretaria, excelência, nós tínhamos para mais de 100 contratos emergenciais, para quem sabe o que eu estou falando, é insegurança jurídica, era uma secretaria que quanto pior, melhor, vamos fazer tudo para dar errado, então assim, não me furtarei, não nos furtaremos de responder qualquer pergunta, seja operacional, seja administrativo, inclusive eu coloco aqui já o convite para que a gente tenhamos uma próxima reunião, presidente Gualberto e presidente da CCJ, presidente excelentíssimo Rodrigo Amorim, para que a gente traga o nosso planejamento da secretaria para os próximos seis anos, inclusive durante 20 anos não foram aproveitados o fundo a fundo, não sei se vocês sabem o que é o fundo a fundo do Departamento Penitenciário Nacional, que hoje é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, é uma verba que vem do governo federal e que durante, desde 2016, todos os secretários os pretéritos que ali tiveram, eles não conseguiam exercer, executar esse orçamento e nós conseguimos executar esse orçamento em um ano. Meu subsecretário está aqui, ele pode depois, se der permissão, nós conseguimos 20 milhões em um ano para executar. Nós compramos 540 computadores, nós compramos viaturas, apresentação de preso agora, o governo liberou para que a gente esteja adquirindo novas viaturas para apresentação de preso. Nós sabemos todas as nossas dificuldades, nós sabemos tudo o que a gente precisa fazer para a secretaria. Então, assim, eu me coloco aqui mais uma vez, peço minhas excusas, por não ter sido tão bem, tão bem, fui um pouco, não vou dizer, não fui prolixa, mas eu sou muito pragmática, deputada, eu acho que a gente, às vezes, com poucas palavras, a gente consegue se expressar de uma forma clara e eu não, realmente, eu não sou de muito me estender, não, até porque a gente, conhecendo bem onde a gente está, nada nos é sensível, nada nos é sensível, nada nos é estranho, nada nos é sensível quando eu falo que eu não tenho problema nenhum de falar sobre nada dentro da minha pasta, dentro da nossa pasta da polícia penal, seja de facção, seja de monitoramento, seja de planejamento, seja de licitação, eu acho que nunca teve uma gestão tão transparente, tão aberta, agora, realmente, eu não tenho tempo de a gente estar realmente discutindo outras questões, mas eu sempre estou aberta para que a gente venha aqui e traga o nosso planejamento estratégico, inclusive eu gostaria que colocasse, consignasse em ata, deputado, para que a gente venha aqui apresentar o nosso planejamento estratégico em todas as áreas que o deputado Rodrigo Amorim colocou ali, servidor, concurso, aquisição de material, equipamento, construção de unidade prisional, abertura de novas vagas, o Ministério Público, eu tenho uma relação, a Secretaria tem uma relação muito amistosa com o Ministério Público, com a vara de execuções penais, com o Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas Penais, muito embora eu tenha estado lá há 11 meses, independente disso, eles sempre nos apoiaram, se os outros secretários não souberam aproveitar essa oportunidade e executar o fundo a fundo, cada um responda pela sua gestão. A gente vai responder de abril de 2022 em diante. Então, assim, reitero aqui e me coloco à disposição para fazer ponto a ponto de todas as dúvidas da mesa e, sobretudo, do nosso excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim no sentido da nossa lei orgânica, porque ela é a quarta do Brasil, então a gente está muito além em termos nacional. E isso me orgulha muito, me orgulha muito do governador ter tido essa chave de a gente regulamentar. Nós somos o terceiro estado a regulamentar a nossa lei e isso eu devo à casa, eu devo aos parlamentares, eu devo ao deputado Rodrigo Amorim e aos demais parlamentares que eu acompanhei muitíssimo como umbrearo para que a gente tivesse esse sucesso. Sr. Presidente, dá uma parte. Claro, deputado Guilherme Della Role, por favor. Eu confesso que não domino muito esse tema, mas eu pude observar as pessoas entrando ali, o presidente, e ver a angústia no olhar de cada uma. Eu acho que muito se fala aqui, reuniões para tudo quanto é lado, mas as pessoas precisam de prazo, as pessoas precisam saber o que vai acontecer com a vida delas. Olha quantos anos, eu vim entrando ali, o meu amigo entrou ali com a camisa de 2003. Aí a senhora me manda aqui uma viabilidade orçamentária de mais de mil. Mas vamos resolver isso aqui primeiro. Vamos dar prazo. Vamos falar a verdade para eles, para eles saberem o que vai acontecer com a vida deles. Está bom, senhor presidente? Obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme Della Role, pela intervenção. Secretária, deseja responder. Por favor. Deputado Della Role, Della Role, todo apoio, entendo, entendo o senhor, entendo os candidatos, mas para além da nossa vontade de gestão, existe um ordenamento jurídico. a secretaria, ela é amparada pela Procuradoria Geral do Estado. Então, assim, pela minha vontade, pela vontade da gestão, todos os concursados estariam lá. O senhor mesmo falou de 2003. Entendo. De 2003. Mas será que não deu tempo ainda? Mas aí eu não posso responder... São quantos anos? Eu não posso responder pelo pretérito. Mas não é a senhora que está tocando isso? Não, estou tocando. Ah, está. Só que eu já tenho uma decisão da PGE, deputado. E eu não posso ir além da minha decisão da PGE. Isso aí não é uma vontade da secretária. Pela vontade da secretária, bem o deputado falou, a camisa está aqui. Ninguém aqui nessa mesa sabe o quanto eu precisaria de vocês lá, que eu preciso de vocês lá. Então, assim, o meu discurso, ele é fático. O meu discurso é empírico. O meu discurso não é discurso pelo discurso por si só. O meu discurso é experiência. O meu discurso é operacional. Quando eu coloco essa camisa aqui, não é para fazer blog, não. Quando eu coloco essa camisa aqui, não é para fazer postagem Instagram, não. Quando eu coloco essa camisa aqui, é porque eu tenho muita honra de pertencer ao sistema prisional há 28 anos. e quem conhece a minha trajetória sabe que eu não fiquei fora da minha secretaria nem um ano. Eu fiquei 11 meses no Departamento Penitenciário Nacional. Eu já estive em todos os setores dentro de um sistema prisional. De direção de unidade, coordenação jurídica, chefia de gabinete, Fundação Santa Cabrinha, porque até a ressocialização a gente não pode esquecer. Fui coordenadora jurídica. Então, assim, deputado, com todo respeito à excelência, esse concurso é de 2003. Nós assumimos em 2022. E, desde então, a gente tem enviado todos os esforços. Só que a secretária, a secretaria, a nossa gestão, não posso tomar essa decisão por mim, por si só, por mim. Vamos assumir... Inclusive, deputado Rodrigo Amorim, eu gostaria que o senhor colocasse aqui quantos são de 2003 efetivamente, quantos são de 2006 efetivamente. Porque, deputado Delaroro, se eu só pegar o termo de ajuste de conduta que foi elaborado, é muito confuso. E, quando eu assumi em 2022, ninguém soube me responder quantos efetivamente precisariam estar entrando em 2003. pela PGE, 2003 já foi exaurido. Tínhamos 12 sob júdice e que foram... já tomaram posse. 2006, eu preciso até, deputado, que o senhor me coloque efetivamente dentro de uma ordem de colocação. A gente não está falando de TAF. TAF, a gente pode fazer um TAF, deputado, de 4 mil. Para a gente, não vai ter problema nenhum. É só a gente fazer a logística, porque isso tudo pede uma logística. A gente pode fazer um TAF de 4 mil. É isso que a gente quer. Presidente Galberto, pela ordem. Presidente Galberto, pela ordem. Se o discurso é esse, a gente pode fazer um TAF de 4 mil. Presidente Galberto, pela ordem. Ô, secretária, me desculpe se eu me expressei mal em alguma coisa. Eu não estou aqui discutindo a competência da senhora profissional, que eu também sou servidor público há 25 anos. Eu só estou discutindo. É uma resposta para essas pessoas que estão me olhando aqui. E vamos sair hoje aqui com uma resposta. É isso. Porque tem reunião, tem reunião, tem reunião. E nada se resolve. Me permite uma parte, deputado Delaroli? Pois não, pois não. Deputado Delaroli, estou levando, e aí é mais um apelo que eu faço ao presidente, que a gente se atenha aos itens da pauta. Mas eu não posso ficar calado, quando, me perdoe, secretária, com toda estima que tem a vossa excelência. Sim. Mas a secretária dizer, após a fala do deputado Delaroli, que ela não faz um discurso por discurso, nos leva a crer que o deputado Delaroli, que tem 25 anos de carreira como servidor público policial que é, é um discurso por discurso, secretária. Não, deputado. A nossa fala e a nossa presença aqui não é para... Então eu me expressei mal e peço minha desculpa. Eu disse o seguinte, ele mesmo falou que não entende da polícia penal. Mentira, verdade. Eu entendo da polícia militar, mas eu estou vendo o que está acontecendo aqui. A sacanagem foi feita com todos. A polícia penal tem a sua especificidade. A polícia penal tem a sua peculiaridade. E o próprio deputado disse o seguinte no início da sua fala. Estou aqui, não entendo do assunto. Verdade ou mentira, deputado? Por isso que eu não faço discurso político com ninguém. Isso aí. Eu não pedi voto a ninguém do CEAP aqui. Ninguém aqui votou em mim. Parabéns, deputado. São servidores públicos, serão servidores públicos e merecem respeito. Parabéns, deputado. Mas assim, o senhor se colocou que não conhecia a polícia penal. Mas qual o problema? Enquanto secretária, eu tenho que dizer o seguinte, nós conhecemos a polícia penal. Nós conhecemos todas as nossas 51 unidades. Pode me perguntar aqui o que for dentro de uma unidade prisional. Secretário, eu não estou falando das unidades prisionales que a senhora comanda. Não foi essa a minha fala. A minha fala é sobre essas pessoas que estão aqui. E vamos resolver. Não é se funciona o CEAP, se não funciona. Não é isso que eu falei. Nós vamos resolver. Eu não tenho dúvida que o CEAP hoje funciona perfeitamente com uma equipe técnica, com a senhora que é servidor de carreira comandando. Não foi isso que eu falei. Eu só falei que muitos se falam, tem reuniões para tudo quanto é lado, e nada de efetivo acontece. Toda gestão é de carreira. Eles merecem saber o que vai acontecer na vida. É o futuro deles. Sim, e vamos resolver isso aqui, com o deputado Amorim hoje aqui, com o nosso Galberto e com os demais. Índia, que tem ali o marido dela, que é nosso policial penal. A gente hoje resolve. Deputada Índia, também conhece a polícia penal, porque tem amigos, tem o esposo dela que é policial penal. Então, assim, eu acho que hoje nós estamos aqui com todos os atores para que a gente resolva, sim, deputado presidente, com todo respeito. Presidente Galberto. Pois não, deputado Rodrigo Amorim, por favor. Só para concluir a minha fala, desculpe a minha insatisfação. Desculpe, deputado, se eu não me fiz. Não, não me fazia entender. Mas eu não quis ofender o senhor, não, de forma alguma. Obrigado. Eu sou uma pessoa elegante. Eu também. Não parece, mas eu sou. Vossa Excelência ofende a casa quando diz que deputados, numa audiência pública, que a Vossa Excelência está convocada para essa audiência, faz menção que se faz discurso por discurso nessa casa ou que o seu discurso não é para a internet. Não, o meu discurso é operacional. O meu discurso também não é para a internet, não, secretário. Não, o meu também não. O meu discurso é operacional. O meu discurso é institucional. O meu discurso é efetivamente a minha necessidade. numa audiência pública, está fazendo discurso para a internet, é desrespeito ao parlamento. Não, não, eu falei só que eu não sou blogueira. É desrespeito ao mandato popular. Não, eu não sou blogueira. Nem eu, eu também não sou blogueira. Eu sou deputado. É desrespeito ao mandato popular. Mas é porque me chamam de blogueira, deputado. E aí eu tenho que ir em defesa minha. Com todo carinho, presidente. A secretária está sendo irônica quando se refere a deputados dessa casa como blogueiro, como discurso para a internet. Pelo meu Instagram. Nosso Instagram da secretaria. Tem algum ator aqui? Tem algum palhaço sentado nessa mesa? Não, de forma alguma, excelência. De forma alguma, excelência. Falar que está se fazendo discurso para a internet é afrontar o mandato popular de todos aqui presentes, porque a gente está fazendo discurso de um problema que vossa excelência chegou ano passado à frente da secretaria. Não, mas eu já estou há 28 anos. Mas é um problema que quando se senta à frente de uma gestão, se assume o ônus e bônus. Sim, e eu tenho assumido. Inclusive a incompetência das gestões anteriores. Eu tenho assumido. Que deixou pessoas agonizando em 2003, 6 e 12. Verdade. Então, pelo amor de Deus. Agora, a senhora fala que entende tanto da secretaria e está me pedindo para dar os números, secretária. Eu dou os números sem problema algum. Isso. Mas esses números, quem deveria conhecer é a senhora, secretária. Não, eu conheço os números. Conhece? Excelência. Presidente, questão de ordem, presidente. Na ordem, por favor. Excelência, pode avançar na pauta da lei orgânica? Eu tenho perguntas a respeito da lei orgânica, presidente. O número está aqui, excelência. Eu também tenho os números. 137. Não, não. Eu me digo... Eu me refiro aos concursos das pessoas que não foram chamadas. Não tem mais. Não tem mais. Vossa Excelência está confundindo o que é TAC e o que é TAF. Não, não, não. E fala com o deboche, como falou agora, a questão do TAF. Vossa Excelência falou em dezembro que faria um TAF amplo. Amplo. Respeitando a lei que é de minha autoria que acaba com a cláusula de barreira. E aqui eu coloco. Depois, no mês passado, Vossa Excelência não cumpriu a sua palavra e desfez. Um minuto. Então, não vamos adentrar na questão de concurso. Podemos fazer o TAF com 4 mil. Uma questão de ordem. Eu gostaria de avançar nas pautas relativas à lei orgânica da qual eu fui e serei relator, Senhor Presidente. Se Vossa Excelência me permite, vamos avançar na lei orgânica. Por favor, Presidente. Eu só pediria aos nobres cidadãos aqui presentes, aqui é a casa do povo, de fato. Aqui nós garantimos que todos tenham o direito de se manifestarem como melhor lhe aprovê. Mas, enquanto as secretárias, os deputados, estiverem falando, eu só pediria, por favor, que vocês esperassem que eles terminassem para que aí sim se manifestasse. Pode ser assim? Muito obrigado. Para que nós possamos ouvir a todos. Está bom? A questão de ordem do deputado Rodrigo Amorim está deferida. Eu pediria, então, que a secretária fizesse a exposição sobre a lei orgânica. Presidente, eu tenho um questionamento. A fala da própria secretária, ela fala que já regulamentou quatro artigos. Eu gostaria de saber quais são os quatro artigos e qual o instrumento jurídico que foi usado para fazer essa regulamentação, seu presidente? Então, a regulamentação, deputado, ela foi regulamentada, nós já regulamentamos o Comitê das Políticas Públicas para as Mulheres. A gente já regulamentou, estamos com dois estudos já para regulamentar, sobre plano de carreiras e salários, e, salvo engano, Bicaco, sobre periculosidade, não, insalubridade, insalubridade. Então, já está no estudo, nós já formamos dois ou três grupos para que a gente possa estar regulamentando três artigos, já dentro da lei orgânica. Senhor presidente, eu não me fiz entender na pergunta. Palavras da secretária. A Secretaria de Administração Penitenciária já regulamentou quatro artigos da lei orgânica. Eu insisto na minha pergunta. Quais artigos foram regulamentados e por força de qual instrumento jurídico? Deputado, eu posso trazer essa resposta para o senhor daqui a 30 minutos, porque, na verdade, a pauta dessa reunião não me foi passada previamente. Então, assim, ontem mesmo... A senhora falou que conhece toda a sua pasta, secretária. Mas a assessora jurídica dela está aqui. Isso. Qualquer coisa, chama para falar aqui agora. Podemos falar. Se der a palavra, por favor. Por favor. Tanto a minha assessora jurídica quanto o meu secretário de administração e o meu subsecretário-geral. Presidente, se me permite, presidente. Presidente, se me permite. Por favor. Artigo 14 da lei orgânica da polícia penal. Os policiais penais serão remunerados por vencimento às adicionais e gratificações cujos valores e regras de aplicação serão estabelecidos em lei específica que levará em consideração a importância e os riscos inerentes à atividade, à natureza, à complexidade das atribuições e o grau de responsabilidade das funções exercidas asseguradas, entre outros. Item 1, adicional de periculosidade na forma da lei. Item 2, adicional de insalubridade na forma da lei. Item 3, adicional noturno na forma da lei. 4, adicional de tempo de serviço na forma da regulamentação específica, observando o limite temporal do parágrafo único do artigo 1º da lei complementar número 194, de 5 de outubro de 2021. e item 5, a gratificação de habilitação profissional, GHP, que será regulamentada por ato do Poder Executivo e incidirá sobre o vencimento base, sendo devida ao policial penal pelos cursos realizados com aproveitamento nos percentuais estabelecidos em lei, prevendo A, curso de formação na academia de polícia penal, B, aperfeiçoamento profissional, C, especialização profissional, e por fim, seu presidente, item 6, gratificação de grupamentos e operações especiais na forma da lei. Percebam que todos os itens foram colocados como é a técnica legislativa na forma da lei. A minha pergunta é clara e objetiva. Falta pouco para completarmos um ano. Tempo pela lei para que a regulamentação seja realizada. Essa realização se fará por forma de mensagem do Poder Executivo, que é o detentor original da capacidade de apresentação dessas leis que são de complementação. O que eu quero da representante máxima da polícia penal é entender quais medidas foram tomadas e como será essa aplicação do disposto no item 14, no artigo 14 da lei orgânica da polícia penal. A secretária disse que quatro artigos já foram regulamentados. Quais desses artigos foram regulamentados e qual instrumento jurídico foi utilizado, foi decreto, foi uma lei encaminhada para casa e, especialmente no que diz respeito ao servidor, quais medidas foram adotadas no âmbito da administração para discutir e qual a percepção, qual a visão da secretaria sobre os itens que eu coloquei. Uma pergunta técnica e exclusivamente pertinente à carreira e à lei orgânica da polícia penal, que é um ponto do debate fundamental à discussão da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Estamos perante a maior autoridade que tem uma visão lato-senso da gestão. É essa questão, só essa. Passa a palavra, então, para a secretária. Os artigos que foram regulamentados por resolução. Comitê de apoio às servidoras da polícia penal. Artigo 18. Carteira funcional e distintivo em fase de licitação. Atualização dos dados pelo DETRAN em andamento. Artigo 16. Cargo horário e banco de horas com dispensa para compensação. Artigo 12. Já criado um grupo de trabalho para o plano de cargos e carreiras integrante do quadro técnico e de apoio do órgão, administrador do sistema penal. Artigo 14. Gratificações de periculosidade, insalubridade e adicional noturno, já em processo de andamento. O plano de cargos não foi regulamentado porque está em fase de elaboração de uma minuta a ser apresentada pelo grupo de trabalho que foi criado. As gratificações estão em fase de estudo de dotação orçamentária. A carteira funcional já está regulamentada. O comitê... Por qual instrumento jurídico, secretário? Resolução da secretária. Carteira funcional já regulamentada. O comitê da mulher já regulamentado em franco acompanhamento para as nossas policiais penais, que, quando eu cheguei lá, estavam totalmente abandonadas pelo corredor, sofrendo assédio de todas as... de todas as esferas. Cargo horário já regulamentada. Esses são os artigos, deputado. Secretária, me permita, máxima vênia, que discorda, não há regulamentação qualquer, a não ser a portaria da carteira funcional, secretária. Quando eu falo regulamentação, é pegar os direitos que foram estampados numa lei complementar, que é a lei orgânica, que é o norteador de direitos, o balizador. E o meu questionamento é, faltando um tempo exíguo e devido à falta de qualquer manifestação da secretaria gerida por vossa excelência a esta casa, me causa espécie e aflição não saber a quantas anda esse processo que vossa excelência diz que foi criado o grupo de trabalho, mas não tem regulamentação alguma. Estou discordando. Não, mas o grupo de trabalho está falando... Não, é regulamentação, secretária. Não, mas... Regulamentação... Regulamentação é uma lei pertinente. Não, por resolução da secretária pode haver uma regulamentação Não pode fazer um adicional de periculosidade por resolução, definitivamente. Não, não, mas o de periculosidade está em estudo. Então, secretário, eu formei o grupo de trabalho. Você não falou que foi regulamentado. Não foi regulamentado. Em nenhum momento o deputado, o senhor também enviou um ofício para a nossa secretaria para saber sobre todas essas regulamentações. Secretária, então me dá a sua cadeira. Eu vou lá e a gente diria a polícia penal, então. Fica à vontade, deputado. O valageri, secretário. Fica à vontade, deputado. É obrigação minha como parlamentar, secretária? É vontade. É obrigação minha, secretária? É obrigação minha, secretária. É obrigação minha, secretária? Eu estou colocando o que nós já estamos aqui. Eu não vou aceitar a palavra de vossa excelência. A nossa excelência... Vossa excelência está dizendo que eu que fosse lá ou eu que apresentasse? É isso? Não, mas o senhor disse que eu não vim até o senhor para trazer o que a secretaria... Até a mim não, secretária. Não personifique a relação. Não, o senhor está personificando. O senhor está personificando. A senhora tem obrigação, secretária? O senhor está personificando. A senhora tem obrigação de mandar a esta casa, secretária? O senhor está personificando. O senhor está personificando. Pelo amor de Deus. Presidente, a senhora tem obrigação como secretária de discutir com essa casa em audiência pública? É obrigação, não é favor? Deputado, eu estou formando grupos de trabalho para estudar a nossa polícia penal. A senhora... A minha polícia penal. A polícia penal do estado do Rio de Janeiro, a senhora quer dizer, não é? Grupos de trabalho estão sendo... A do estado do Rio de Janeiro, a senhora quer dizer, não é? Minha porque está no sangue. Minha porque está no sangue. Deveria estar no sangue dessas centenas de pessoas também. Minha está no sangue. Minha está no sangue. Era para estar desde 2003 no sangue dessas pessoas também, secretário. Façamos acontecer, então. Presidente, de forma objetiva. Façamos acontecer. De forma objetiva, presidente, foi formada a resposta que eu tive da secretária, que eu vi consignar, é que foi formado um grupo de trabalho, como se fosse um grande feito formar um grupo de trabalho. Através de resolução, é ato da secretária. A senhora tem a obrigação de, no dia seguinte da publicação da lei orgânica, formar o tal grupo de trabalho, secretária. Está no diário oficial. Não é um grande feito, secretária. Está no diário oficial. Falta pouco tempo para um ano e V. Exª não promoveu nenhuma discussão que é obrigação sua como o Parlamento Fluminense. Aí tem a promoção também dos servidores. A promoção também dos servidores por antiguidade. Que foi criado também um grupo de trabalho. Não, não, já foi promovido. Através de que critério? Decreto. Vai sair o decreto semana que vem com a promoção dos servidores. Então, não foi promovido, secretário. Então, vai sair o decreto, secretário. Secretária, vai sair o decreto, secretária. Não tem regulamentação alguma. Presidente, eu peço... Presidente, só pedir aqui a continuação da minha fala, presidente. Pois não. O artigo 12 foi objeto de veto. Eu estou tentando me ater à questão técnica. O artigo 12 foi objeto de veto do Poder Executivo, Beto Este, derrubado por esta casa e foi mantido a redação original, qual era? Artigo 12. A lei específica... E vejam bem, senhor presidente, senhores deputados. Todo momento, a gente fala de lei específica, como é a técnica legislativa. E o que me assusta, repito, é que até o presente momento, a polícia penal não discutiu com o parlamento, não é com o meu mandato, não, com o parlamento fluminense, de forma oficial, como se dará esse envio das mensagens a que título, com a comissão de orçamento, com a comissão de planejamento, com a comissão de segurança pública, com a comissão de servidores. É só essa a minha espécie. Não tem nada de pessoal. Agora, a obrigação do secretário de polícia penal, qualquer que seja o secretário, com qualquer que sejam os deputados do parlamento, eu ou qualquer outro 70, é discutir oficialmente com a casa esses itens. E são itens que são demandados porque os nossos mandatos, além do Instagram, como a secretária se refere, ele dialoga com as carreiras. E uma preocupação exposta pelas carreiras é justamente o parágrafo único do artigo 12 da Lei Orgânica. A Lei 4.583, de 25 de julho de 2005, que dispõe sobre a criação da categoria funcional de inspetores de segurança e administração penitenciária e da outras providências, deverá ser revista, prevendo, entre outros, o escalonamento em até seis níveis da carreira de inspetor de polícia penal. E aí a minha preocupação aqui é muito crível, é muito concreta. Não tem nenhum condão político, não tem nenhum condão de Instagram ou de redes sociais. Eu, como membro titular dessas comissões e como relator que serei de qualquer proposição que envolva a polícia penal, e o texto final será de minha autoria, eu quero ouvir da maior representação da carreira da instituição polícia penal o que foi feito, faltando pouquíssimos meses ou semanas para o fim do prazo, para que seja regulamentado algo que não é simples, que é uma questão que envolve exatamente esse escalonamento de seis meses dos níveis previstos na lei da carreira de inspetor penal. É ofensiva essa pergunta, secretária? De forma alguma. Obrigado. Super pertinente, oportuna. Antes de passar a palavra para o deputado Júlio Rocha. Não teve resposta da pergunta, secretária. Por favor, então, secretária. Eu vou... Excelência, eu vou declinar dessa resposta para a minha procuradora e o meu chefe de gabinete daqui a 30 minutos eu lhe passar essa resposta. Aí é com a sua condição, presidente. Sim. É uma secretária de Estado convocada que vai declinar dessa resposta. Sim, vou declinar, vou declinar dessa resposta. Vou protelar a resposta para daqui a uns 40 minutos eu responder. Presidente, se o senhor me permitir. Aumentou 10 minutos. É, não, pode ser 30, deputado. Passo a palavra para o deputado Júlio Rocha para que ele faça suas considerações, mas no que diz respeito à lei orgânica eu entendo que é pertinente o questionamento do deputado Rodrigo Amorim porque como já está aprovado para todos que aqui estão e para aqueles que nos assistem pela TV Alerj o deputado Rodrigo Amorim conhece muito do tema e nós não queremos e aí eu posso falar nós porque é uma preocupação de todos os membros da Comissão de Segurança Pública que não aconteça o que aconteceu de fato como foi muito bem lembrado e recordado pelo deputado Rodrigo Amorim o que aconteceu com a lei orgânica da Polícia Civil chegou nesta casa muito em cima recebeu mais de 500 emendas e nós tivemos que lidar com isso com prazo então a discussão não pôde ser feita a contento uma vez que muitas coisas foram atropeladas por causa do tempo porque não houve uma discussão com o Legislativo então muitas iniciativas que nós pretendíamos fazer e melhorias não puderam ser feitas por óbvio porque senão cairíamos naquilo que é conhecido como vício de iniciativa se tivesse acontecido um diálogo um debate antes poderíamos ter uma lei orgânica muito melhor do que tivemos mas quando eu falo isso eu quero dizer que mesmo com todos esses problemas nós conseguimos transformar um limão numa grande limonada então a lei orgânica foi muito melhorada e isso também se deu em decorrência da condução da relatoria do deputado Rodrigo Amorim e de todos os membros da comissão de segurança e do parlamento como um todo então eu compreendo os questionamentos secretária do deputado Rodrigo Amorim e a preocupação dele também para que isso não volte a ocorrer nem com a lei orgânica a regulamentação da lei orgânica da polícia penal mas também da polícia civil e o secretário da polícia civil ele estará aqui também perfeito então uma vez que fiz essas considerações passo a palavra para o deputado Júlio Rocha boa tarde a todos boa tarde secretária boa tarde boa tarde excelência boa tarde amigos deputados primeiramente quero me autodescrever para as pessoas que não conseguem me enxergar meu nome é Júlio Rocha tenho 1,86m cabelo liso pele parda estou de terno escuro gravato escuro e blusa branca perfeito gostaria assim primeiramente de falar que eu sou um profundo entendedor da polícia penal é melhor falar assim do que falar que eu não sou e daqui a pouco eu sou desdenhado igual o de Laroli foi então é melhor falar que eu sou um profundo entendedor primeiramente nós como deputado nós temos um plenário que é o mais plural possível se você subir na galeria e olhar para baixo você vai olhar cada representatividade ali dentro e dentro dessas comissões temáticas cada um pensa de uma forma o Amorim pensa de uma eu penso de outra o Alberto pensa de outra então as coisas são discutidas para a gente chegar no denominador comum então vou pedir a paciência de todos vocês hoje para que se a gente pudesse chegar até a noite aqui hoje debatendo conversando para depois as coisas não serem tratadas dentro de um de um gabinete com dois ou três deputados que comungam da mesma opinião então assim o que eu peço hoje é que a gente saia daqui com todas as respostas secretária com todas as respostas mesmo perfeito excelência e só para fazer a minha consideração inicial mesmo eu gostaria de fazer uma pergunta simples para a senhora eu sei que aqui nós temos gente 2003 2006 2012 e quando o nobre deputado de larolle falou a senhora falou assim não era da minha gestão quando eu vou contratar um funcionário quando eu vou contratar um funcionário eu sento com ele explico tudo que está se passando e a senhora foi contratada pelo governador e acredito que ele tenha sentado com a senhora e tenha te passado a senhora hoje se sente enganada pelo governador Cláudio Castro de forma alguma até porque eu tive uma assessoria que foi a procuradoria geral do estado desde que eu assumi que nós assumimos a minha preocupação maior sempre foi com os concursados até porque em 2019 quando eu lá estive como chefe de gabinete durante dois anos esse assunto já vinha a gente já vinha discutindo em 2021 foi assinado o TAC então a gente sempre se debruçou excelência em cima desse TAC para que a gente exaurisse o TAC de uma forma que todos fossem contemplados então assim de forma alguma jamais me sentiria me sinto e me sentirei com esse sentimento em relação ao nosso governador excelentíssimo Cláudio Castro mas quando nós assumimos eu sempre tive uma assessoria tanto da nossa procuradora doutora Daniela Tufani quanto do nosso procurador doutor Bruno Dubê para que a gente entendesse o TAC entendesse o que que efetivamente foi convencionado no termo de ajuste de conduta para que a gente contemplasse todos os concursados de forma equânime de forma equânime porque na verdade o meu sentimento não estou falando que eu sou o dono da razão é que a senhora não quer os funcionários de 2003 meu sentimento de 2006 2012 que na verdade a senhora quer funcionário com nível superior esse é meu sentimento de forma alguma de forma alguma excelência ô Júlio excelência mas como a gente não entende muito no tema a secretária vai mandar você parar de falar já já excelência excelência deputado se o senhor se sentiu ofendido eu peço aqui minhas desculpas aqui em público e muito ofendido desculpas então mas assim voltando ao assunto jamais deputado como lhe falei e repito ninguém mais aqui quer mais os concursados do que a nossa gestão a secretária não porque a secretária ela passa a gestão porque nós sabemos a dificuldade que tem o policial de ponta agora se a nossa lei orgânica fala em nível superior efetivamente o próximo concurso ele vai ser de nível superior o concurso de 2003 nós exaurimos não tem um candidato apto a ingressar em 2003 estamos falando do TAC não do TAF estamos falando do TAC porque a excelência disse que eu estou fazendo um pouco de confusão entre TAC e TAF eu sei muito bem o que se trata de um TAC e sei o que é um TAF eu estou falando do TAC pelo TAC nós exaurimos todos os candidatos de 2003 de 2006 segundo também estudos da nossa superintendência de RH e mais todas as comissões que nós já discutimos porque nós já estivemos aqui presidente umas quatro vezes também foi exaurido então quando a gente chegou a esse número de 137 do concurso de 2012 porque nós nos debruçamos no TAC então assim o TAC é um assunto o TAF é outro jamais eu preteri eu denegri ou eu subestimei qualquer concursado de 2003 estaria sendo até leviana então assim se passei isso em algum momento em alguma reunião peço aqui as minhas excusas a todos vocês jamais eu tripudiei ou coisa que o valha em relação a esses candidatos de 2003 eu gostaria de fazer uma colocação secretária só concluir presidente desculpa eu quero saber de uma coisa secretária a senhora acha esses policiais penais que para mim se eles estivessem lá em Jericenó aqueles bandidos não teriam fugido eu já começo por aí mas a senhora acha eles velho para o cargo fala a verdade deputado velho não até porque eu tenho 56 anos e estou aqui velho não eu acho que eu estaria sendo eu tenho 56 anos não minto a minha idade não então assim não falei eu falei o seguinte vamos garantir só um minuto por favor gente por favor vamos garantir a fala da secretária por favor se não assim se a gente não for lidar com minimamente com respeito a gente não vai conseguir avançar em nenhum minuto eu falei e se eu por algum momento fui interpretada nesse sentido peço aqui as minhas excusas meu concurso é de 84 só valia por dois anos e prorrogável por mais dois para mim realmente me causou muita estranheza um concurso de 21 anos e nós absorvemos alguns candidatos sim do concurso 2003 e que deputado tiraram licença já estão fora não conseguiram acompanhar o nosso pique de unidade prisional eu jamais eu não tenho preconceito de espécie alguma sobretudo de gênero de raça de religião não teria de etária não teria pelo amor de Deus gente então assim acho que estão querendo colocar palavras na minha boca efetivamente eu falei do concurso que o nosso próximo concurso será de nível superior mas em nenhum momento eu rechacei eu denegri os candidatos de 2003 porque uma coisa que eu não sou é leviana uma coisa que eu não sou é preconceituosa quem me conhece sabe esse concurso tem 21 anos 21 anos é claro é lugar comum 21 anos mas qual o problema do concurso de 21 anos? nenhum excelência nenhum a senhora fez exclamação em audiência pública secretária nenhum e fui corroborada por outros membros que ali estavam na mesa efetivamente já é um concurso não estou falando que foi pelo senhor deputado aí o senhor está colocando palavras na minha boca outras pessoas que ali estavam falando realmente é um concurso que tem um lapso temporal atípico mas isso não quer dizer que eu não sei de vocês aí eu acho que é querer colocar palavras na boca da secretária secretária vossa excelência fez uma exclamação a esse concurso tem 21 anos tem 21 anos e o que a senhora quis dizer com isso secretária é subjetivo excelência é subjetivo secretária eu estou querendo objetividade objetividade é que eu não tenho problema nenhum de receber os candidatos de 2003 eu estou aqui dizendo eu não tenho problema nenhum em receber os concursados de 2003 caso tenham ainda candidatos de 2003 a minha pergunta vai justamente nessa linha secretária porque veja e até a título de exemplo quando eu fiz a prova da polícia civil passou eu e meu pai parabéns e ele não passou com a nota maior do que a minha está vendo meu pai entra na polícia civil com 54 anos parabéns hoje ele está com 74 trabalhando e é um dos policiais que mais trabalham na delegacia amém então então a idade dele nunca foi empecilho para que ele atingisse os objetivos que tinha em mente e por que isso e pegando o gancho que a senhora disse que alguns já tiraram licença se esses policiais ingressaram mas isso não impede nada tiraram porque eles tiveram problemas de saúde outros realmente mas assim isso não é lugar comum isso não tem a gente aqui não tem preterimento nenhum certo até porque eu vejo aqui que as pessoas estão muito bem de forma estão muito bem assim e que não tivessem também tem três meses para se preparar para o TAF tem três meses para se preparar para o TAF e pode passar todo mundo já deu data daqui a três meses a data está no edital são 90 dias se vocês não sabem eu me sinto a data é pelo edital só um momento por favor só um momento vocês vão ter oportunidade eu me sinto contemplado pela explicação que a senhora deu na sequência porque eu ia falar justamente sobre isso se essas pessoas ingressam na instituição e logo depois elas baixam no hospital ou saem de licença por qualquer problema referente a isso então o problema não está no concurso de 21 anos o problema estaria no exame médico psicológico físico que elas fizeram e é natural é natural deputado a gente tem lá pessoas também que tem 5, 6, 7 anos até porque a nossa atividade ela é intensa e ela mexe muito com o emocional ela mexe com o psíquico 24 horas dentro de uma unidade prisional durante anos realmente a gente tem um índice muito alto de de problemas realmente emocionais e outros tipos de problemas eu não duvido disso e até é a terceira categoria mais perigosa do mundo para quem não sabe certo e até é mais sensível secretária eu posso ou será pois não pode não mas não é sendo delicado porque de repente eu estou querendo falar a senhora ainda não concluiu só para saber mas então isso seria uma falha desses exames não seria em decorrência até porque tem um jovem de 18 jovem de 25 que poderia entrar também e por qualquer outro problema ele também estaria iria para uma licença enfim então eu acho que independentemente da idade trazendo esse exemplo concreto para dentro desse debate que é o meu pai ainda tinha um senhor com a idade mais elevada 60 anos e fez a corrida fez os 100 metros fez tudo aquilo que era necessário passou estava se aposentando se não me engano da marinha mercante esse senhor o mais velho depois vinha o meu pai e eles passaram estão trabalhando normalmente operações e tudo mais então eu acho que ainda bem que a senhora explicou que não é o problema então menos menos um empecilho eu acho que também nós poderíamos então avançar e já que parece que existe também um déficit eu gostaria que a senhora nos respondesse se a senhora pretende então chamar todos os aprovados do concurso 2003, 2006 e 2012 presidente uma questão de ordem vossa excelência esgotou a temática da lei orgânica até porque é um assunto do concurso que em especial me gera muito muito interesse certo mas se vossa excelência permitir tenho só um pequeno adendo por favor em relação ainda a lei orgânica que não tivemos resposta ainda claro mas só para se somar as demais o artigo 15 da lei orgânica fala ipsi literis o policial penal nativa que for responsável legal por pessoa com deficiência física ou intelectual fará jus a um adicional de necessidade especial calculado sobre 20% do vencimento base na forma de regulamentação específica que é o motivo dessa discussão esse veto foi rejeitado pela LERJ e portanto se manteve a lei original o texto original esse também é um ponto crucial e me recordo com muita clareza que esse foi um dos pontos que vossa excelência mais se ateve na formatação do texto e por fim senhor presidente o artigo 16 fala exatamente da carga horária do policial penal tema de interesse de todos os policiais penais terão sua carga horária definida da seguinte forma é o caput do artigo 16 o inciso 2 fala para os que trabalharem em regime de plantão na escala 24 por 72 horas fica assim definido a secretária salvo engano mencionou algo relacionado à escala então eu somo aos questionamentos da lei orgânica também esse item de que forma isso está sendo praticado e ou regulamentado e qual a visão da secretaria no que diz respeito à carga horária senhor presidente só para somar aos questionamentos referentes à lei orgânica ótimo uma vez que nós deliberamos e concordamos que o primeiro tema abordado seria a lei orgânica eu recolho a minha pergunta peço que a secretária responda as perguntas que foram encaminhadas pelo deputado Rodrigo Amorim e no momento apropriado então possa responder as perguntas que eu fiz pertinentes aos concursos 2003, 2006 e 2012 por favor quanto ao artigo que o excelência mencionou 15 e 16 é o 15 e 16 esse artigo ele 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 gera um aumento de despesa e que para tanto essas medidas a gente está tendo que ter medidas compensatórias então está estudo ainda de viabilidade é secretária me permita discordar secretária me permita discordar secretária me permita discordar pois não silêncio eu fui um dos que fez promoveu deputado Galberto também o fez que é outro tema que eu vou abordar quando adentrarmos a gestão eu vou falar sobre o orçamento que envolve a secretaria assim como eu fiz alterações no texto original da LDO e da LOA posterior a publicação da lei orgânica da polícia penal eu faço questão de mencionar senhor presidente que exatamente isso é público está na lei orçamentária anual do governo do estado do rio de janeiro eu fiz uma adequação que não havia essa previsão eu acrescentei fruto do meu da minha emenda como deputado o item 6 ao demonstrativo de despesa por programa de trabalho da secretaria de estado de administração penitenciária estão elencados ali vários itens de despesa e eu acrescentei exatamente o item 6 que é referente a posse dos concursados de 2003 6 e 12 acrescentando um total de 12 milhões de reais ao orçamento portanto para que fique claro não há problema orçamentário para chamar os senhores e senhoras e faço também e faço também e aí chego na questão específica a cargo horário que há uma previsão a maior do que foi o orçamento do ano anterior portanto o ano que nós discutimos e aprovamos a lei a lei a lei orgânica que foi um aumento para despesas de pessoal a maior do que foi o ano anterior perfazendo em diversos itens e sub-itens 980 mil 816 mil 173 mil e outras tantas rubricas que eu faço aqui foi a maior do que o orçamento anterior portanto como não veio a casa e aí que eu fico aflito pela falta de discussão porque é uma discussão que não ela incide tão somente numa lei que venha mas numa discussão orçamentária que quem faz o orçamento não é nenhum secretário de estado é a assembleia legislativa é uma discussão que tem que ter antecedida tem que ser feita previamente com o parlamento para que a gente possa exatamente entender qual o impacto financeiro porque se cria uma mística em torno do regime de recuperação que é falaciosa o que o regime não permite sem ser contestado até porque a contestação pode haver inclusive a judicial é que haja incremento aumento de despesas extraordinárias ao previsto na lei orçamentária então num orçamento superavitário como o do estado que passa dos 100 bilhões de reais e prevê uma dotação orçamentária para a secretaria de administração penitenciária a maior do que o exercício anterior no tocante a despesas com o pessoal salvo o melhor juízo a não ser que vossa excelência nos traga uma conta totalmente diferente do que possamos supor uma despesa maior porque não me parece tão impactante uma despesa apenas na regulação da nova formatação da carga horária que vai ferir regime algum então eu só fiz essa menção porque a gente escuta isso aí a gente não tocou porque vai ferir o regime não vai ferir regime algum e essa casa é aliada da carreira e da secretaria se alguém suscitar qualquer afetação regime então não há nenhum embrólio relacionado a regime para a implementação de qualquer carga horária que seja é só nesse sentido permite claro passo a palavra para a secretária excelência deputado Rodrigo Amorim quando eu falei do impacto eu acho que eu não me fiz bem entender não foi em relação aos concursados não nós temos já dotação orçamentária secretária eu somente comentei dois momentos do seu orçamento não foi o auxílio para quem tem filhos deficientes excelência secretária eu apenas mencionei que em dois momentos da confecção do orçamento da sua pasta eu interferi objetivamente através de emendas do meu mandato sim nós temos dotação orçamentária sejam elas dos concursados a primeira dos concursados que eu criei uma rubrica específica eu criei segundo da rubrica relacionada despesas com o pessoal que engloba os itens que eu falei anteriormente sejam eles revisão da carga horária e os eventuais adicionais dentre eles daqueles policiais penais que tem pessoas que são cuidadores de pessoas com deficiência física e intelectual o que ao meu ver gera um impacto eu não tive esse essa informação da secretaria mas ao meu ver comparando com outras carreiras não gera um impacto extraordinário inclusive termina a minha fala porque há previsão de acréscimo na despesa com o pessoal ao qual estaria inserida portanto a minha fala é apenas para refutar qualquer alegação seja de quem for que a aplicação do disposto na lei orgânica nesse quesito e em outros quesitos relacionados a pessoal fira de alguma forma o regime de recuperação é apenas isso perfeito excelência fico até feliz em saber porque o nosso subsecretário administrativo está aqui a senhora não sabia? não dos concursos sim fico feliz em informar das pessoas com deficiência efetivamente eu não tive como fazer a contrapartida nosso subsecretário está aqui eu vou dar a palavra para ele sim porque eu acho que por isso que eu trouxe os meus assessores porque daqui a meia antes de meia hora eu já estou respondendo para o senhor a nossa regulamentação Alex por favor só para esclarecer essa questão por favor só um minuto o deputado Rodrigo Morim pediu a palavra que eu preciso responder presidente só para entender a dinâmica a secretária pediu meia hora 40 minutos sim já agora passou a palavra aos assessores não, não mas eu preciso responder essa questão da dotação orçamentária excelência se o senhor me permite se o senhor me dá uma parte eu preciso a senhora não consegue responder sem o seu assessor não por isso que eu tenho assessores secretária não por isso que eu tenho assessores presidente a maior secretária me pôr peraí secretária esse aqui é o maior instrumento que um poder tem no sentido de convocar a luz do regimento da casa e da constituição do estado é um ato não é um convite não é um encontro informal sim é uma convocação a qual a senhora é obrigada se não seria conduzida coercitivamente se não viesse sim tenho ciência disso e responderia por crime de responsabilidade sim nesse aspecto a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro quer ouvir vossa excelência sim vossa excelência é a maior representante da carreira da polícia penal da secretaria sim o que a senhora está dizendo aqui é grave que a senhora não consegue responder sem o auxílio dos universitários não, eu já respondi a excelência não temos dotação orçamentária de contrapartida a senhora afirma isso não tem dotação orçamentária não temos dotação orçamentária hoje para os concursados sim eu discordo veementemente da sua fala mas aceito a sua resposta presidente o meu subsecretário não vai poder esclarecer eu gostaria que eu consiga na assinhata eu gostaria que eu consiga na assinhata a senhora já esclareceu o secretário a senhora falou que não tem dotação orçamentária não, mas eu gostaria que eu consiga na assinhata que houve recusa do meu subsecretário de administração de esclarecer de forma técnica a senhora não é capaz de falar de forma técnica não temos essa contrapartida a senhora já esclareceu então regime de recuperação fiscal gostaria de conseguir eu estou refutando a senhora está dizendo que sim eu estou satisfeito secretária ok a senhora disse que não tem eu estou com o seu orçamento na mão não temos a senhora está dizendo que não tem estou satisfeito para os concursados sim fique bem claro para todos os concursados então a senhora sequer vai mandar regulamentação desse item do alho orgânico vamos mandar mas então contrapondo ao seu argumento de que não há dotação vai mandar ferindo o regime não mas vamos mandar mas vai mandar como secretária vou fazer o estudo de impacto já está sendo feito secretária vai fazer o estudo antes ou depois de mandar secretária antes falta um pouco tempo antes de mandar antes de mandar até porque vai ser solucionado aqui então a senhora diz com base em que que não tem dotação se não fez o estudo ainda pelo regime de recuperação fiscal secretária eu estou lhe afirmando que não fere o regime a senhora está dizendo que fere o regime que não tem dotação estou lhe afirmando que tem dotação a senhora disse que não fez o estudo de impacto financeiro a senhora fez o estudo de impacto financeiro sim a senhora acabou falando que vai fazer secretária não dos concursados sim secretária olha que loucura eu vou dizer por apenas 5 minutos esqueça os concursados sim por apenas 5 minutos eu estou me referindo ao incremento fruto desses artigos da lei orgânica da polícia penal da qual a senhora participou grupos de trabalho estão sendo formados para a gente fazer o impacto financeiro então a senhora não fez impacto financeiro ainda das pessoas com deficiência sim e nós não tivemos dotação orçamentária então a senhora está me afirmando que fez foi feito a senhora então disse que já esgotou no âmbito administrativo só desse artigo então a senhora não vai mandar regulamentação desse artigo só desse artigo então a senhora não vai mandar regulamentação desse artigo podemos mandar como se não há dotação secretária mas o senhor está dizendo que tem dotação a gente vai discutir eu sou eu que sou o gestor não secretário a gente vai discutir aqui na casa secretária Rodrigo de verdade eu não estou compreendendo é numa boa eu não estou compreendendo eu acho que a gente não vai chegar isso sim está virando uma ação de Instagram pode não dar uma parte pois não deputado eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum você pergunta a secretária um monte de respostas desconexas ela falou para mim eu fui sincero eu falei que eu não conhecia a causa de vocês eu conheço da polícia militar por qual eu trabalhei por antes 25 anos e a senhora ela fala a senhora a senhora desdenhou de mim mas não está conseguindo responder uma pergunta uma sequer lamento quem lamento é a gente a pessoa como a senhora à frente de uma pasta tão importante e vem aqui ainda tira onda com a cara de todo mundo e com a cara dos parlamentares que estão aqui a senhora está sentada aqui o tempo inteiro balançando a cabeça e desdenhando da gente eu pediria o mínimo de respeito com esse parlamento a senhora não está falando coisa com coisa a senhora está chamando a ajuda da equipe da senhora para falar pela senhora e falou para mim deixa eu te dar uma parte da senhora daqui a pouco eu vou dar uma parte da senhora não estou não não estou não indelicada a senhora foi comigo indelicada a senhora foi comigo falou a sua instituição sua primeiro que não é sua é do estado não não mas eu considero que é minha eu considero que é minha também e todos aqui consideram que é também então não é sua a senhora primeiro foi descortesco comigo e agora não consegue responder uma pergunta do Amorim uma eu estou respondendo não está não vamos passar para o um profundo desconhecimento da parte da senhora minhas desculpas então se esse é o seu posicionamento não é só meu não acho que é de todos aqui desculpa deputado para quem não me conhece vou pedir aqui a palavra ao presidente Márcio Galberto só um minuto deputado deputado Delaroli concluiu a sua fala eu concluí o presidente como eu te falei ontem eu não é para ninguém ficar com pena de mim porque eu não preciso não eu estou a base de tramol tomei as duas hoje para estar sentado aqui eu tomo estou tomando oito remédios por dia para vir aqui ser desrespeitado e destratado pela secretária passa a palavra para a deputada Índia Armelal boa tarde para todos que não me conhecem sou deputado Índia Armelal como a secretária mesmo mencionou eu tenho um marido que é policial penal hoje ele é do GIT do grupamento de intervenção tática companheiro nosso e aqui eu sei que temos futuros policiais penais assim como ele e o Rochinha também que trabalha hoje comigo estamos aqui para lutar por quem vai entrar e quem está lá dentro então como o assunto entrou em orçamento eu vou fazer perguntas básicas não vai ter debate eu só vou querer que a secretária responda de algumas coisas que a gente tem aqui em mãos tá sim no ano passado a capacitação e valorização do agente penitenciário era de 480 mil desse ano foi de 105 mil sendo que nessa mesma situação os regressos né tinham direito a 20 milhões e esse ano a 77 milhões essa não sei interesses troca de valores invertidos onde a capacitação cai de quase meio milhão para 100 mil e o regresso de 20 milhões vai para 77 milhões eu queria saber se a senhora tem em mãos esse acompanhamento da ressocialização quanto tempo eles ficam eu queria saber se a senhora tem isso em mãos se eu poderia falar um pouquinho sobre isso porque eu acho que o policial penal ter menos valor do que um marginal que volta para a rua isso aí a polícia penal jamais pode aceitar então eu queria saber um pouco da senhora então deputada esse assunto da ressocialização é a fundação Santa Cabrini que é a nossa é o nosso órgão de nossa fundação de administração indireta acredito que esses números sejam direcionados para a fundação Santa Cabrini e que não passam pela secretaria de administração penitenciária porque a fundação tem uma independência administrativa e financeira então assim esse orçamento que foi direcionado para a fundação Santa Cabrini não passa pela secretaria de administração penitenciária porque é a fundação que cuida dos egressos dos egressos e é vinculada a nossa pasta estava vinculada até dois mil acho que até junho ou julho ela estava vinculada da secretaria de trabalho é uma fundação que eu estive lá por nove anos como diretor à frente e se esse orçamento não deve ter sido só para a ressocialização não deve ser a folha de pagamento também deles só para a ressocialização pois é 77 milhões 57 milhões a mais e os nossos policiais com menos 388 mil sim e que muito me causa estranheza porque eles não estão pagando o salário dos presos então assim não sei se esse orçamento de repente é para equipamento aluguel de veículo a gente poderia estar levando essas questões para o presidente da fundação Santa Cabrini porque eles têm essa autonomia orçamentária e financeira independente da SEAP ok excelência sim mas ela é vinculada a senhora e a senhora como representante da pasta deveria conhecer lutar a respeito disso que a partir do momento que eu tenho uma queda de quatro quatrocentos mil de um policial e um aumento por marginal vagabundo sim desproporcional e aí a outra questão seguinte o sindicato procurou todos nós da pasta e eles trouxeram uma informação que aproximadamente 50% dos policiais penais descartam a alimentação que vem a quentinha e eu queria saber porque que não separar esses recursos de alimentação e pagar o direito ao policial em espécie policial penal porque o que que acontece também temos a questão das cantinas dentro das dos presídios e eu queria saber se existe algum local no portal da transparência do governo da CEAP onde tais informações dos recursos possam ser fiscalizados porque para quem não sabe um aluguel lá não é de 10 mil não é de 20 mil não é de 30 nem de 40 nem de 50 há boatos que já chegaram a 80 mil há boatos não posso confirmar então eu queria saber da secretária onde a gente tem acesso a esses contratos licitações e esse dinheiro para onde que ele vai se não para os nossos policiais para qualidade de trabalho estrutura viatura alimentação então eu queria sair um pouco disso por favor só pela ordem das perguntas primeiramente quanto ao desarrancho desarrancho dos policiais penais que trabalham na atividade fim já está tendo também um impacto a gente está vislumbrando o impacto a gente está desmembrando essa alimentação dos servidores mas não é uma coisa tão fácil de a gente estar elaborando uma vez que eles trabalham numa unidade prisional 24 horas então eles teriam que estar saindo para se alimentar então assim a gente tem estudo eu sei que o nosso presidente do sindicato o Gutenberg ele já levou essa pauta não só para essa gestão quanto para gestões pretéritas e isso a gente tem muito no nosso assim no nosso sentir porque enquanto também policial penal eu gostaria de ter o meu ticket de refeição ao invés de estar me alimentando mas o parecer já foi favorável para até trocar empresa e mesmo assim vocês não trocaram e continuaram com a mesma empresa sim não mesma empresa de que excelência de alimentação felicitação inclusive por já teve um parecer para trocar por conta de comidas estragadas as quentinhas que temos imagens também vamos relatar isso sim vieram de péssima qualidade para todos tanto detentos como os policiais sim então se teve um parecer favorável peço esse relatório excelência não vai aparecer aqui vai aparecer aqui sem problema agora se o parecer favorável para trocar uma empresa que não está prestando serviço de qualidade pelo menos mínima por que manter a mesma empresa sim a gente foi feita uma licitação a gente vai verificar para mim realmente novidade porque a gente a nossa licitação foi feita agora a nossa licitação foi feita agora e a gente não tem esse relatório em relação aos servidores até porque excelência a senhora deve saber porque o marido o seu marido é policial penal a alimentação dos policiais penais ela é diferenciada da alimentação dos privados de liberdade não é a mesma quentinha que o preso se alimenta não é a mesma quentinha do policial penal que se encontra lá 24 horas no seu trabalho o que eu sei não é por conta do meu policial que para quem não sabe sofreu um acidente quase morreu poderia ter aposentado e voltou porque como a gente fala quem nasceu para ser policial é policial até morrer então ele ainda é policial hoje não por conta dele mas por ser deputado e as pessoas os policiais estão trazendo as demandas porque estão muito insatisfeitos de verdade então assim a questão da alimentação é algo que está arrebentando realmente com eles historicamente foi dado um parecer favorável para trocar não trocou as cantinas ninguém sabe para onde vai o aluguel e como é gasto o dinheiro que a senhora falou que vai responder e a gente vai mostrar outra coisa eu queria saber como é que a SEAP está reagindo quando um policial ele é ferido ele tem algum acidente porque no caso do meu marido a SEAP virou as costas praticamente cortaram o benefício dele a gratificação dele ele ficou dois meses internado tomou dez bolsas de sangue e a gente teve um policial penal agora vítima de uma reação de assalto que também está precisando de doação de sangue eu queria saber como que a SEAP agora está lidando com os policiais que precisam da secretaria de apoio de gratificação de psicólogo por favor então por parte primeiramente a pergunta a respeito da alimentação gostaria de ter esse relatório a gente não tem essa visão é sobre as cantinas a alimentação a gente já falou sobre as cantinas as nossas cantinas estavam sem ordenamento jurídico sem segurança jurídica de uma forma permissionária todo o dinheiro arrecadado do aluguel vai para o nosso fundo a senhora deve saber nós temos um fundo de penitenciário que é o Fuesp essa arrecadação toda ela é voltada para o sistema prisional que é o Fundo Especial do Sistema Prisional é aberto ao público? sim sim no nosso site todos os SEAPs tudo o que se faz com os alugueres e agora a gente entrou com o emergencial e concomitantemente a gente está fazendo historicamente a licitação das cantinas que é um outro assunto também sempre muito complicado no sistema prisional para além da alimentação não tinha então licitação qualquer um pegava a cantina ali não tinha licitação a gente estava em uma fase de permissionário a gente tinha um contrato de permissão feito nas gestões pretéritas agora já está sendo feito no site a gente consegue achar todos os valores e como são gastos o dinheiro emergencial e a gente está fazendo uma licitação agora para regularizar a questão das cantinas deixa eu falar sobre os acidentes dos policiais faltou então excelência lamento com o nosso policial não sei se foi na nossa época o acidente que teve com o nosso jitiano que venceu seu esposo desde que nós assumimos nós efetivamente tivemos alguns incidentes e hoje nós temos um grupo um comitê formado por uma psicóloga o nosso coordenador da área de saúde e para além disso a gente sempre procura que a gestão esteja muito próximo nós tivemos um acidente com o da rocha que ele foi teve um problema de no disjuntor lá e nós demos todo o apoio no hospital a família agora com o nosso companheiro de lima que ele foi sofrer um assalto a gente entende que foi latrocínio tentativa de latrocínio eu tenho acompanhado diretamente com o doutor Pedro que é o diretor da divisão de homicídios da capital o nosso subsecretário geral e com mais toda a nossa gestão tem dado todo o apoio a nossa superintendente de recursos humanos tem falado diariamente com a esposa ele ainda está no hospital Getúlio Vargas para além disso eu tenho conversado com o secretário de saúde a gente tem feito campanha junto ao Instagram para doação de sangue liberei todos os servidores para estar suprindo ele ainda se encontra em estado grave e assim deputada quando nós assumimos a gente realmente concorda com a senhora nós tínhamos assim casos muito sensíveis inclusive de uma policial que acho que foi de 2003 ou 2006 que ela entrou o primeiro treino que ela foi fazer no estande de tiro a bala reconstitiu e ela perdeu a visão e assim nem a ocorrência tinham feito com a nossa policial penal e a gente acolheu a gente está dando todo o apoio então assim respondemos pela nossa gestão todo o apoio institucional humano psicológico para além disso até o financeiro a gente tem ajudado todos os nossos policiais penais que se encontram em alguma dificuldade não só físico de incidente mas psicológico psiquiátrico hoje a gente tem uma parceria com o Ministério Público e com o IPES que a gente forma uma rede porque a senhora sabe muito bem que o policial penal durante anos dentro daquele 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 ambiente pesado daquele ambiente que não isso aí causa muita confusão às vezes em relação ao estado psiquiátrico emocional e isso tudo a gente tem a gente tem trabalhado com muito afinco até porque é um de nós então a gente sabe a gente tem essa sensibilidade estruturalmente quando a gente fala de reformas melhorias eu vou te dar o número da cantina eu gostaria de falar já que a vossa excelência é a senhora da cantina mas a secretária disse que dá apoio financeiro ao policial até financeiro como é esse apoio financeiro ao policial afetado sim a gente se cotiza não é institucional não é institucional não é institucional a gente se cotiza a gente procura a rede a gente procura os parceiros porque efetivamente a gente sabe que a gente não tem essa eu não tenho acho que hoje nem o seguro de vida a gente tem hoje para o policial penal infelizmente que a gente agora está buscando mas por que não tem secretária? porque quando a gente entrou já não tinha a gente perdeu isso em 2019 por contingenciamento no orçamento me permite deputada Índia por favor deputada vossa excelência assumiu a secretaria em que pese estar há bastante tempo como uma policial de carreira que é vossa excelência foi chefe de gabinete conhece lá do censo a secretaria como vossa excelência disse no início da audiência vossa excelência assumiu em que mês? abril de 2022 então já tem mais de um ano de gestão sim um ano e vai fazer um mês não foi o suficiente para fazer um seguro para o policial uma boa secretária assim em que pese todo o altruísmo toda a solidariedade humana a qual merece o nosso parabéns sim de acordo mas uma secretária de estado de um dos maiores estados da federação dizer que para um policial atingido em serviço seja fisicamente psicologicamente a secretaria se cotiza como se fosse para organizar uma festinha de aniversário secretária é muito grave a gente ouvir isso porque eu estou lhe afirmando não falta recurso não falta recurso financeiro o estado do Rio de Janeiro graças a austeridade do governador Cláudio Castro na economia na diminuição das despesas nós tivemos um acréscimo orçamentário e falo isso com propriedade o orçamento do estado do Rio de Janeiro aprovado por essa casa ele é de seis casas decimais inédito na história do Rio de Janeiro superavitário é a primeira vez em 15 ou 20 anos que o estado fecha um orçamento positivo e lhe afirmo não é algo da minha imaginação estou com o orçamento aprovado por essa casa com inúmeras emendas de minha autoria qual a percepção que o povo fluminense tem quando uma gestora da polícia penal fala aqui na frente de todos que quando um policial é alvejado quando ele tem um abalo psicológico quando ele tem algum trauma transtorno seja lá o que for ele é objeto da caridade de vossa excelência que bom que vossa excelência e os seus gestores são caridosos mas se não fossem em um ano a senhora não conseguiu organizar a contratação de um seguro para o policial secretária de acordo excelência além disso a deputada índia se refere a questão da cantina sim a senhora em um ano não detectou sendo chefe de gabinete e conhecendo há mais de 20 anos a vida no cárcere a senhora não detectou algo estranho estranho naquela cadeia desde o início naquelas cadeias quantas unidades quantas cantinas existem hoje objeto desse contrato que a senhora fala se refere como um contrato ali de permissão é permissionário que desde 2020 a PGE analisou esse contrato de permissão na época sim então é um contrato hoje nós não temos contrato de permissão hoje nós temos o emergencial o prazo expirou em 2020 o contrato de permissão nem foi na nossa gestão as cantinas quantas cantinas existem no sistema prisional do Rio de Janeiro quantas cantinas 33 33 cantinas 33 33 indivíduos que exploram a atividade muito rentável diga-se de passagem que vai para o fundo muito rentável e é lucrativo como tem que ser o empresário tem que ganhar dinheiro nesse caso ganham muito dinheiro não é pouco não e aí em primeiro lugar qual o critério um indivíduo um empresário que quer ter uma cantina numa unidade prisional do estado do Rio de Janeiro faz qual o critério ser amigo do gestor qual o critério que o indivíduo o empresário que quer explorar uma cantina numa unidade prisional no estado do Rio de Janeiro tem que apresentar atestados de capacidade técnica atestados de amizade ação entre amigos isso é de uma falta de lisura como poucas vezes eu vi na administração pública e aí em um ano de gestão tendo mais de 20 anos de carreira tendo sido chefe de gabinete dessa cadeira a senhora não conseguiu em um ano dar um basta nessa pouca vergonha um ano deputado uma boa assim a secretária diz que há um circo formado que há toda uma pantomima destinada ao Instagram coisa que eu refuto mas a cada momento que essa audiência vai avançando a gente não consegue concatenar a lógica exposta seja porque a secretária não consegue responder absolutamente nada demonstrando um total desconhecimento da pasta a qual dirige pedindo inclusive ajuda aos universitários seja pedindo tempo para consultar o VAR seja porque a conversa desvirtua os caminhos agora a gente está falando de cantina nós não exaurimos o primeiro item da pauta que é a lei orgânica da polícia penal nós não exaurimos por desconhecimento da secretária o orçamento da pasta agora já adentramos na questão da alimentação que é outro ponto crítico que vai ser objeto inclusive de uma fala muito demorada aqui a respeito com farta documentação e não falamos do concurso que é a matéria mais cara a mim então secretário eu tenho a impressão que essa audiência tem que se desdobrar em outras talvez uma outra dinâmica porque eu 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 não tenho o menor problema de sair daqui segunda-feira eu não tenho o menor problema de sair daqui segunda-feira mas na verdade eu estou com um sentimento sabe aquele sentimento de enxugar gelo de chover no molhado é o sentimento que eu tenho porque nós já adentramos em muito e a gente não consegue evoluir para uma questão pontual e eu estou vendo que os problemas estão se agravando é isso que eu falei desde o início quando começou eu já tinha falado do que você está falando aí eu só posso responder presidente sim eu vou passar a palavra para a secretária mas só para deixar a secretária tranquila que tudo que está sendo feito aqui é público então está tudo indo para a ata ótimo e que eu não tinha respondido não consegui responder sobre o pedido que vossa excelência fez de que o assessor possa se manifestar uma vez que a senhora não tinha conhecimento sobre aquele tema não tinha a especularidade realmente do orçamento então da minha parte então enquanto presidente dessa audiência dessa reunião não tem problema algum a senhora vai ter a palavra agora sim e logo depois a senhora vai franquear esse tempo para que o seu assessor possa se manifestar e responder a pergunta que foi feita agradeço presidente as cantinas que hoje lá se encontram elas ganharam uma licitação em 2019 e quando nós assumimos estava sem instrumento jurídico qual foi a modalidade da licitação secretária boa excelência era chefe de gabinete qual foi a modalidade da licitação nos termos da 8666 permissão permissão secretário isso não é licitação emergencial 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 em 2019 secretária permissão é a modalidade contratual sim emergencial em 2019 foi emergencial eu vou tentar fazer a minha pergunta de maneira mais simples já entendi que o termo jurídico o instrumento jurídico é permissão já entendi que houve algum procedimento lá que a senhora diz que é uma licitação mas que não é o caso secretária qual foi o critério utilizado para escolher que o explorador daquela atividade econômica era A e não B eu já entendi que o instrumento é uma permissão excelência agora qual o instrumento que fez a secretaria de administração penitenciária dizer que é a empresa X e não a empresa Y que será a detentora do direito de explorar aquela lucrativa atividade econômica excelência eu estava chefe de gabinete não secretária e muito menos subsecretário de administração enquanto chefe de gabinete eu cuidava das questões do gabinete eu não tive acesso a essa licitação eu não tive acesso a esse emergencial na época que foi um emergencial em 2019 e que quando nós assumimos então não foi uma licitação secretária não foi um emergencial em 2019 emergencial não é licitação claro que não por isso que eu disse que quando nós assumimos nós tínhamos 100 contratos emergenciais na secretaria de administração penitenciária aí a senhora assume a pasta sim e se depara com uma excrescência sim que rende milhões de reais a alguém e a senhora não toma nenhuma medida em um ano para acabar com essa excrescência imediatamente sim qual medida foi feita um emergencial e concomitantemente agora a licitação que está acontecendo e que já está no TCS a excelência fez um emergencial exatamente com os mesmos permissionários ou seja a senhora continuou a farra do boi aí eu gostaria de passar a palavra presidente para o meu subsecretário por favor qual o nome do subsecretário Alexandre Alexander Maia senhor Alexander o senhor dispõe de cinco minutos para responder as perguntas que foram feitas por favor bom boa tarde a todos são muitas demandas na pauta mas vou me ater agora da cantina porque a gente estava conversando o histórico da CEAP com a questão da cantina ele é muito grande então é melhor a gente pontuar questões que são as mais próximas da realidade que a gente vive hoje que é uma situação com nulidade contratual que a gestão atual está se debruçando para resolver com o processo emergencial e com uma licitação os permissionários que hoje lá estão estão oriundos de uma contratação direta que aconteceu que foi um emergencial agora a forma habitual como esse emergencial acontece é para uma pesquisa de preço onde as propostas são apresentadas e avaliadas a melhor proposta para a administração senhor subsecretário não compreende o senhor pode ser mais claro nesse aspecto das cantinas por favor quando os senhores assumem a administração havia contratos emergenciais não somente permissão não havia o que havia o que havia os senhores vamos fazer uma viagem no tempo vamos fazer uma cronologia os senhores chegaram hoje na secretaria para trabalhar como encontraram as cantinas não se pode falar em CEAP só falando em um único assunto porque é um conjunto vamos lá é um conjunto de ações a gente tinha problemas crônicos e emergenciais em diversas demandas de caráter regular para a secretaria que a CEAP teve que agir ao mesmo tempo então que bom a gente está conseguindo convergir para um diálogo depois de três horas isso então vamos lá muitos problemas da CEAP concorda? concordo maiêutica socrática premissas premissa número um principal muitos problemas da CEAP concorda? concordo um dos problemas cantina concorda? concordo o que os senhores encontraram? tinha um processo desde 2021 para a licitação cheio de problemas incongruentes que a CEAP teve que corrigir quais? muitos problemas na fase preparatória no estudo técnico preliminar em termos de referência problemas que senhor subsecretário senhor subsecretário o senhor está falando com quem tem o condão de fiscalizar ótimo o trabalho do senhor o principal então não seja genérico que muitos problemas são esses? o principal era todo o critério de fiscalização de como funcionam as cantinas a CEAP não tinha capacidade de fiscalização das cantinas? não é a CEAP são os critérios racionais e objetivos para fazer fiscalização em um ambiente que dificulta a fiscalização repito a CEAP então não tem estrutura de fiscalizar as cantinas? terá porque na licitação que a gente vai fazer a gente vai colocar sistema informatizado mas isso é um mecanismo que está sendo criado na licitação o arranjo atual que é o arranjo que sempre existiu sempre precarizou a fiscalização da CEAP então precisou ser criado um mecanismo um arranjo que vai ser a nova licitação esse processo está aberto e tem andamento secretário o senhor disse que não tem capacidade de fiscalização não tinha em 21 não, não estou dizendo isso o senhor disse que não tinha capacidade que terá usou o verbo no futuro ah, claro porque isso precisa de planejamento ou seja, hoje nesse exato momento o senhor continua sem fiscalização tem a fiscalização meu Deus do céu você falou que não tem não, mas é porque tudo pretende ter melhoras com novas arranjos que são criados a fiscalização que existe hoje não tem um sistema por exemplo para eu poder oferir entrada e saída depende da fiscalização física que tem um decreto que é definido que regulamenta a fiscalização do estado que é 45,6 hoje eu sigo regulamentação do estado vamos esquecer essa fiscalização olha que coisa louca que eu estou dizendo o senhor encontra a cantina em 21 em 21 quando vossas excelências chegam para trabalhar no primeiro dia da gestão 2022 me perdoe os senhores encontram as cantinas 33 cantinas funcionando nas unidades prisionais correto? exato esses permissionários primeiro são 33 permissionários ou mais de um permissionário explora mais de uma cantina um permissionário explora mais de uma cantina porque a época quando fizeram emergencial a coisa vai se agravando ou seja é um cartel de empresários da alimentação prisional eu não posso alegar isso mas isso não é acusação não me perdoe a gente está na frente de uma procuradora cartel significa a luz do direito comercial o seguinte empresarial é uma unidade explorando um empreendedor explorando várias unidades dentro de um segmento monopolizado isso é cartel é clássico não é acusação leviana na minha parte não só acabou de dizer é um empresário explorando várias cantinas então vamos adiante o pior deputado o emergencial o nome mesmo já diz o contrato é emergencial vender coxinha e grapete não é emergencial não vai salvar a vida de ninguém você faz emergencial em calamidade pública para salvar a vida da pessoa não para contratar uma cantina você faz um emergencial para contratar uma cantina para vender bala dentro do presídio aí eu não entendo é no caso aí pensando para o interesse da CEAP a cantina é importante hoje justamente e a secretária vai responder por isso o tribunal de contas vai pegar nisso aí não existe é emergencial para vender refrigerante eu nunca vi isso na vida deputado na verdade o x da questão está sabe onde emergencial você taca três orçamentos ali dentro é a gente ver como foi feito a emergencial aí a gente vai começar a debruçar e entender realmente o que está acontecendo todo mundo sabe como é feito a emergencial em qualquer lugar você pega três orçamentos de uma empresa não estou falando que foi esse caso mas você pega três geralmente as três empresas do mesmo dono só é um número diferente você bota mil que eu boto novecentos eu vou ganhar com novecentos e pouquinho oitocentos e pouquinho deixa só te contar uma coisa só para deixar claro que esse emergencial aconteceu em 2019 mas está sobre vocês estão pagando não não vocês estão permitindo é no caso a gente recebe receita do permissionário deixa eu fazer uma pergunta aqui dela rapidinho a gente está falando de fiscalização e etc eu vou perguntar para a nossa secretária porque teve acabou de chegar aqui a corrigidoria possui um grande papel institucional correcional de ações preventivas eu gostaria de saber por quais motivos técnicos que ensejaram por parte da administração nova que foi revogada a resolução da CEAP número novecentos e cinco de dois de janeiro de 2022 que conferia poderes correcionais para o bom andamento de fiscalização dos servidores unidades prisionais e hospitalares através da resolução de 2022 essa resolução foi revogada na administração de vocês queria saber por quê porque a gente está batendo em tanta coisa e uma das coisas é a fiscalização é o poder que a corrigidoria tinha de poder ajudar em tudo e esse poder foi tirado algum por que tem de tirar o poder da corrigidoria então eu queria saber por que querem tirar tanta fiscalização de servidores unidades prisionais e puxar só para um lado porque quando puxa para um lado a balança desequilibra então se a gente está falando de fiscalização entre aspas de tudo aqui por que que essa lei foi revogada por favor resolução de perdão foi revogada antes me permite antes dessa pergunta para não perder o fio da meada porque o que a deputada índia coloca coloca mais grave ainda que cantina então vamos nos ater eu gostaria de me ater a questão ainda das cantinas que eu não consegui compreender aí os senhores chegam como era a relação com o permissionário era um contrato assinado era um contrato assinado contrato de permissão de uso era de boca só para organizar a história vamos lá em 2017 foi feito um chamamento público porque é um contrato de permissão instrumento jurídico é um contrato de permissão então foi feito um chamamento público só que em 2018 não foram assinados os termos aditivos desse desse chamamento público desse contrato de permissão desse contrato de permissão que tinha previsibilidade de pelo menos cinco anos em 2019 para regularizar uma situação de nulidade contratual foi feito emergencial em uma gestão que havia em 2019 perfeito aí a questionamento jurídico ao fazer esse emergencial se fez algum tipo de certânio convite apresentação de proposta de orçamento esse já é um processo arquivado então essa é uma informação mas vocês nunca tiveram a curiosidade de ver isso ele foi feito em pesquisa de preço então a pesquisa certamente os senhores têm isso no acervo a pesquisa de preço isso foi feito certamente deve ter isso no acervo lá certamente tem no acervo mas presidente anotar para a gente pedir vista de todos os processos pode pedir vista do processo do remédio mas o que precisa ficar claro aí os senhores vão e assinam um emergencial então o que precisa ficar claro só um momento peço a secretaria da comissão que por favor anote essa demanda do deputado Rodrigo Amorim para que nós oficiemos a secretaria estadual da polícia penal quanto a isso que foi aqui requerido vou pedir a vossa excelência para já dar ciência em um óculos a secretária estabelecendo um prazo por favor presidente obrigado esses processos de 2019 todos eles podem ser abertos todos os processos de 2022 e em diante eles são públicos os processos os anteriores não? acredito que fossem mas a orientação da gestão é que todos os processos que tenham envolvimento ações de despesa do órgão eles sempre são abertos com caráter público então anterior a 2019 os procedimentos são todos públicos né? precisa ser consultado um a um secretário pelo amor de Deus isso é princípio basilar da administração pública artigo 37 da Constituição Federal e eu concordo publicidade transparência eu concordo economicidade e por aí vai eu concordo mas vamos adiante mas eu não posso até então o senhor não era o subsecretário eu não posso afirmar em 2019 tivemos lá os emergenciais concorda? aí os senhores chegaram e esses emergenciais rolando em 2019 emergencial dura seis meses então em 2019 em 2019 não não desde 2019 após o encerramento do prazo máximo que estava estabelecido na lei 8666 que são 180 dias perfeito desde aquele período as cantinas não tem cobertura contratual meu Deus então meu Deus meu Deus a secretária disse que está tudo no portal da transparência eu perguntei isso antes de 2022 então então vamos lá o orça aí só para a gente não perder aí 19 ficou 180 dias com o emergencial na minha conta já era 2020 né o finalzinho de 2019 não pelo período foi em abril no final de 2019 aí beleza aí acabou a cobertura contratual as cantinas fecharam não fecharam continuaram trabalhando quando elas continuam trabalhando qual cobertura contratual havia o senhor já respondeu nenhuma continua de boca está lá trabalhando se continua de boca o valor proveniente da outorga imagino eu que tem outorga um contrato de permissão sim ele se mantém algo previsto no ordenamento se manteve então há pagamento desses permissionários já sem contrato para a administração isso e quando a secretária disse que há transparência das informações há do pagamento da GRU feito pelos permissionários no portal da transparência que vai para o fundo estadual secretário me perdoe mas isso é uma afronta ao meu bom senso a minha inteligência vossas excelências terem a pachorra de falar que isso é algum processo de transparência me perdoe transparência de algo que é depositado numa conta sua ente público transparência dizer para o contribuinte dizer para o cidadão dizer para o parlamento que eu deveria fiscalizar o seguinte eu estou recebendo o X a título disso aqui porque teve uma fiscalização que chegou à conclusão que o valor era esse portanto o pagamento colocado é fruto disso eu estou fazendo uma fiscalização permanente em cada cantina para saber o que está sendo vendido a que preço praticado se está indo droga celular se está indo itens nocivos a vida carcerária junto fiscalização e transparência botar no portal da transparência que não é a favor de nenhum dos senhores todas essas informações não é simplesmente falar olha depositaram na minha conta X isso é subestimar a nossa inteligência a título de que foi depositado X na conta da CEAP e por que não Y isso é transparência numa boa assim me perdoe com todo carinho presidente eu não quero me exacerbar mas numa acho que as pessoas merecem respeito com o tempo todos nós a cúpula da administração penitenciária do estado do Rio de Janeiro está aqui para algo que é muito grave e aí eu falo de um momento que não eram nem os senhores aí os senhores chegam lá e está rolando um contrato e eu repito não é um contratinho porque quando a gente fala cantina assim tem uma cantina ali da tiazinha vendendo um sanduíche são milhões de reais aqui não tem bobo aí vocês chegam lá encontram como o senhor disse vários problemas eu concordo é uma pasta complicada como toda a pasta da segurança só que esse é muito grave porque pode envolver roubalheira corrupção sacanagem celular para preso arma para preso no meio do sanduichinho do grapete da coxinha ou não pode eu não sou policial penal não mas se tem alguém explorando um serviço dentro da cadeia esse serviço não é fiscalizado pode ter todas as sacanagens que você imaginar aí no meio ou eu estou viajando na maionese não estou né a entrada é fiscalizado perfeito mas fiscalizado e qual o contrato e vamos supor que peguem alguma coisa o que que faz como é que vai adiante mas só para não confundir as coisas porque senão você vai da fiscalização do que entra até a fiscalização de refeito e depois da despesa para não ficar louco aqui não estou misturando não senhor secretário eu vou me ater somente vira só o bombardeio eu estou o bombardeio parece mais uma vez é acusação leviana o senhor está considerando que foi chamado aqui para ser bombardeado não é isso que o senhor acabou me dá pelo menos a palavra por favor o senhor está perante uma comissão com um, dois, três, quatro, cinco, seis deputados é porque eu não acabei de falar eu estou perguntando secretário eu estou sempre perguntando numa bolsa o senhor afirmou aqui está sendo bombardeado foi sua palavra é assim que o senhor se considera perante essa comissão? não, não de informações a responder ao mesmo tempo eu considero que eu estou sendo trapaceado não, mas eu quero responder cada uma delas eu só assim, eu preciso responder uma de cada vez perfeito secretário vamos nos ater esquece a parte operacional que vamos adentrar ainda vamos nos ater a questão orçamentária financeira e contratual aí os senhores assumem uma secretaria que tem contratinho de boca com os exploradores permissionários das cantinas e aí um ano de gestão mais de um ano de gestão os senhores não tomam uma providência para interromper essa pouca vergonha que está acontecendo ali dentro e eu digo porque que é pouca vergonha porque eu não sei a que título esses depósitos que a secretária diz que há transparência mas que eu sinceramente não vi e pedi que procurassem no portal de transparência e não há a secretária no portal de transparência da sua secretaria não há essa informação então a senhora se equivocou sim vou procurar saber agora ou omitiu perante a secretaria perante a comissão não, omissão não secretária eu vou lhe afirmar para a senhora não deturpar minhas palavras jamais me omitiria eu vou lhe afirmar e assume o que eu falo sim a senhora nos enganou quando falou que há no portal de transparência não há nenhuma informação nesse sentido no portal de transparência peço minhas escusas aqui não, se a senhora disse que há tem um terminal de computador ali a senhora pede a um dos seus diversos assessores aqui para ingressar num portal público de transparência e nos dê informação porque parece que eu estou bombardeando sim eu não estou sendo eu peço algum dos seus assessores tem vários aqui tem vários peça que entre no portal eu estou lhe dizendo não há essa informação a senhora mentiu para essa comissão estou lhe afirmando a senhora mentiu para essa comissão aí vamos lá vamos prosseguir aí os senhores chegam lá tem essa pouca vergonha acontecendo na pasta e eu estou pressupondo que está todo mundo de boa fé que não tem ninguém mamando na teta desse escândalo que são essas cantinas eu estou repito estou pressupondo como bom cristão que sou que está todo mundo inocente todo mundo servidor dedicado e que se deparou com a pouca vergonha e aí um ano depois vocês não interrompem essa pouca vergonha e falam acabou não fizeram até hoje e até hoje as cantinas da CEAP em todas os presídios do Rio de Janeiro elas funcionam clandestinamente porque não há cobertura contratual porque a gente não sabe quem é porque não há contrato porque não há estipulação clara de valor e eles depositam que eles bem entendem se é que depositam porque a secretária mentiu a esta comissão o valor que bem entendem olha o nível de gravidade que os senhores estão afirmando aqui no parlamento fluminense numa boa não estou bombardeando ninguém ao contrário mas isso é muito sério então a deputada índia parabenizando a deputada índia levanta um tema que é crucial e hoje vai continuar e semana que vem o cara vai continuar lá vendendo o preço que ele bem entende e lucrando uma fábula então digo e repito é farra do boi que vocês não interromperam e se a gente não falasse aqui o que o senhor classifica como um bombardeio é trazer à tona algo muito sério que está acontecendo no Rio de Janeiro agora se a gente está se atendo à cantina imagina o mar de podridão que há por trás dessa gestão que a secretária diz aqui olha eu conheço a secretaria Lato Censo de cabo a rabo não conhece a secretária positiva não conhece obrigado presidente eu preciso responder a excelência sobre a resolução ela foi substituída pela 944 a senhora me deu com a 846 nós substituímos número 905 sim ela foi substituída pela resolução 944 mas eu perguntei para a senhora porque ela entrou em 2012 isso foi uma decisão de colegiada a corregidoria sempre entendeu que não cabia a ela esse tipo de fiscalizar a cantina uma vez que a natureza orgânica de apuração de responsabilidade dos servidores desde então não há registro de fiscalização da cantina aliás desde essa publicação de outras gestões nunca houve uma fiscalização da corregidoria então era uma resolução inócua não efetivamente ou seja ao invés de colocar em prática foi melhor revogar e deixar continuar sem fiscalização não não a gente publicou uma outra que tem um outro grupo de servidores que faz a fiscalização é uma resolução 944 ela já está funcionando foi quanto tempo depois que ela foi feita vou passar para a senhora um minutinho obrigada 24 de junho de 2022 dispõe sobre o protocolo de gestão e fiscalização dos contratos quem são os responsáveis pelas fiscalizações já que elas não tem ainda se vocês trocaram falando que a corregidoria não fazia e não era apta aí vocês trocam por alguém e continua não tendo fiscalização do que adiantou revogar os poderes da corregidoria porque não foi só na cantina e sim outros poderes também que vocês revogaram da corregidoria inclusive essa esse grupo também fiscaliza a alimentação fiscaliza? também alimentação e cantina está ok bom sobre vamos lá finalizando a questão da cantina nós estamos fazendo um processo solicitatório e um processo emergencial que é só para tirar a situação de anulidade contratual que a gente vive hoje então justamente para resolver é um problema que vem desde é um processo que vem desde 2021 mas que por conta de várias falhas na fase preparatória presidente se me permite uma parte me perdoe por favor vamos avançar porque já está claro a gente já o deputado Rodrigo Amorim foi muito feliz nas perguntas que fez já está claro que não existe fiscalização já está claro que há mais de um ano com essa nova administração nada foi feito não tem sentido dele ficar explicando aqui mais do mesmo para a gente até porque ele falou no início que o problema estava no termo de referência se o termo de referência é a primeira coisa que você faz então nem começou o processo o que precisa é responsabilizar as pessoas que não fizeram o que tinha que ser feito o processo começou sim já passou várias vezes começou depois de um ano subsecretário a gente está falando que vocês assumiram a administração há um ano não fizeram nada nesse um ano não fizeram nada já foi discutido isso aqui não precisa a gente ficar chovendo no molhado acho que a gente pode avançar porque já está claro que não foi feito nada e quem não fez tem que ser responsabilizado não adianta quanto a essa questão do órgão de controle que é o TCE ele já avalia junto com a CGE a gente tem que a gente vai saber com a CGE realmente com o controle seja com quem for se eles sabem nessas informações acho que é importante deputado Rodrigo Amorim saber se os órgãos de controle sabem nessas informações não sabem a gente tem que fazer essa denúncia imediatamente é isso acho que é importante os órgãos de controle a CEP está sempre aberta a receber cada um deles é mais isso que é a obrigação e a CEP está buscando mesmo tentar resolver vários problemas que eram de colapso isso é um problema crucial sim e aí só respondendo o que o excelentíssimo deputado Guilherme Della Role questionou da questão da emergencialidade esses contratos de cantina ele traz um resultado de receita para a administração que é utilizado para as outras despesas também hoje principalmente tudo bem mas de forma irregular isso não funciona eles os permissionários o processo licitatório já está aberto só sair da frente do senhor o processo licitatório já está aberto o processo licitatório está aberto e tem um processo que ele é mais célebre e aí por isso que ele é emergencial é uma contratação direta não existe emergencial para vender grapete calicoxinha não existe isso eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo no caso a justificativa que é dada é para cumprimento de certos dispositivos previstos na LEP se o CEAP é emergencial porque a comida comum lá é uma porcaria mas se o CEAP não servisse a comida as pessoas não poderiam morrer de fome poderia ter feito uma emergencial para matar a fome de todo mundo só que o CEAP dá a comida e a cantina vende o que? bala coca-cola refrigerante coxinha então não existe um emergencial para tratar os presos com coxinha e coca-cola eu nunca vi isso na minha vida sinceramente falando e não é porque não foi na gestão de vocês que vocês não vão responder porque vão porque vocês pagam vocês pagam não vocês permitem que essa descrebrança que essa sacanagem ainda ocorra lá do ponto de vista do ponto de vista conceitual tem uma questão da lei de execução penal que tem essa previsão do ponto de vista prático hoje para a CEAP o recurso que é arrecadado mensalmente com os permissionários é importante para manter determinada demanda não estou falando do recurso que é arrecadado estou falando da forma que vocês deram a concessão é porque a emergencial é o conceito dado dentro da lei de licitações que é 8666 deputado não existe emergencial para isso me permite uma parte quanto é o valor que a CEAP recebe mensal fruto cerca de 400 mil cerca? é quem tem a informação precisa se não a secretária se não o subsecretário não é 440 mil ou chama mais alguém precisamente chama mais alguém para responder em qual rubrica está previsto no orçamento da CEAP a previsão orçamentária oriunda da exploração das cantinas qual rubrica está dentro da rubrica 224 que é oriunda de uma rubrica de receita de qual receita? do Fuesp ele tem uma contabilidade própria bem não tem essa rubrica aqui não é 224 eu posso depois eu vou entrar e olho com seus assessores enfim já que falou de fundo só para deixar claro não é 224 mas quanto a secretaria usou do FISED que é um fundo setorial um fundo da segurança pública que obtém recursos um fundo aprovado pela assembleia legislativa que obtém recursos inclusive da vinculação do royalty do petróleo direto de aplicação objetiva na segurança pública quanto a secretaria de administração penitenciária do Rio de Janeiro utiliza de recursos do FISED ano passado o senhor está perguntando esse ano ou do ano passado o ano que o senhor souber responder secretário no ano passado a CEAP tinha aprovado na Lua 9 milhões para execução no FISED ao longo do exercício junto com a CEPAG a CEAP precisou realizar alguns remanejamentos dos recursos da alimentação por conta por conta de necessidade do tesouro para pagamento de folha então com isso os recursos do FISED superhabitados acabaram sendo aproveitados para pagamento de alimentação dos custodiados então no final do ano passado o orçamento iniciar era de 9 milhões a CEAP executou orçamento de que? do FISED? é do FISED cerca de 120 milhões esse ano ficou aprovado para gastos com dados numéricos dentro do orçamento da CEAP é muito complicado falar da cabeça em números exatos mas o que está aprovado na Lua é cerca de 133 milhões sendo dividido se eu não me engano 60 milhões mais ou menos para o na 103 FISED sendo que o orçamento não vai ser suficiente para executar as despesas do ano com as projeções que a gente já está fazendo para conhecimento geral a CEAP faz um estudo de impacto de despesas junto com a CEAP e tem notas de receita que eles fazem trimestralmente então as duas últimas notas de receita na verdade estão apontando um possível déficit orçamentário financeiro de arrecadação de 2,6 bi a gente teve um corte orçamentário na verdade a CEAP teve um corte de 10% ano passado a gente tinha um orçamento de 1,3 quase 4 1 bilhão 370 milhões então a gente teve um corte na verdade no orçamento da CEAP por conta já dessa previsão que foi fruto da redução de alguns impostos principalmente do ICMS vinculado aos combustíveis então a gente está tendo na verdade um problema orçamentário que a gente está discutindo muito toda semana com a CEPLAG para buscar suplementação para várias despesas é claro que a prioridade é a folha então por conta disso que quando a gente acompanha o orçamento da folha a gente vê o grupo de despesas de pessoal ele acaba se mantendo mas na verdade com o contingenciamento inclusive no grupo de despesas de pessoal se atualmente está convivendo com o déficit orçamentário e não com o sobe o orçamento é uma previsão o orçamento é uma previsão mas a fazenda ela vai acompanhando a expectativa de receita nessas notas técnicas que eles emitem trimestralmente perfeito mas aí quando a gente adentra na questão orçamentária é importante que a gente saiba exatamente onde o FISED está sendo empregado está sendo empregado na alimentação dos custodiados obrigatoriamente que são despesas ordinárias e regulares e os 133 milhões que foram aprovados na Lua não é suficiente para o ano a gente já tem essa constatação perfeito está usando o FISED agora a deputada Índia faz uma menção aqui importante que se refere a Santa Cabrini e aí mais uma vez eu discordo da secretária que apesar de ser uma vinculada de ter uma administração própria a própria secretária já esteve e conhece lá do censo toda a secretaria inclusive a Santa Cabrini porque lá esteve mas é importante que uma vinculada a cabeça responda pelas pernas então a vinculada é uma perna é um braço da administração e aí fica uma questão importante a ser dita que há uma redução gritante de investimentos em capacitação há uma falta pelo menos do ponto de vista orçamentário uma falta de clareza eu diria das rubricas empregadas no custeio e aí claro uma das maiores se não a maior despesa é a alimentação então eu gostaria que o senhor pudesse expor se me permite presidente já que adentramos na questão orçamentária essa questão específica da alimentação todos sabem que historicamente a alimentação já foi objeto de alguns problemas historicamente no Rio de Janeiro e saber a quantas anda quando os senhores entraram na administração que contratos haviam por lá se é um fornecedor para as diversas refeições tanto dos custodiados quanto dos profissionais dos servidores e qual a origem dessa licitação quando aconteceu se teve renovação se teve emergencial dessas porque havia o senhor respondeu vou dizer o que havia então hoje todos os contratos da CEAP voltado à alimentação estão licitados é oriundo de uma contratação regular nós temos 22 lotes que é como é subdividido a alimentação na CEAP só uma pergunta o senhor diz que usou recursos do FISED para pagar a alimentação correto? sim sim está sendo utilizado mas a secretaria não usou o FISED inteiro os recursos que eram provenientes do FISED devolveram orçamento esses recursos não usou na plenitude todo o orçamento no passado aprovado era 9 milhões a gente usou 120 milhões a gente suplementou porque o tesouro estava com problemas em outras ações outros grupos de despesas para cobrir algumas despesas e aí no caso o programa de trabalho alimentação dos custodiados como é uma despesa que não é pequena acabou sendo aproveitada como massa de manobra do FISED que estava superavitado no momento com o crescimento da arrecadação de ROAD para poder cobrir a despesa dos custodiados então na verdade a gente gastou 10 vezes mais do que estava previsto na Lua não estou falando da Lua secretário estou falando exclusivamente do FISED a rubrica do FISED quanto veio do FISED para os senhores e quanto foi gasto efetivamente se houve devolução o melhor executor do FISED ano passado o exercício fechado foi a CEP a CEP executou tudo esse ano está em execução e cada do Odesson que é liberado do FISED no mês a gente executa exatamente tudo em alimentação integralmente em alimentação em alimentação e em tornozeleira eletrônica também tem uma ação a alimentação é 100% custeada com o recurso do FISED ou há recursos não o tesouro também contribui com a metade do custo basicamente aí o senhor estava expondo como se dá os contratos de alimentação sobre os contratos hoje são todos não temos hoje um serviço sem cobertura contratual a CEP viveu um ciclo duradouro de contratações diretas seja por formalizações de TAC em termos de ajuste de conta por conta de serviço prestado sem cobertura contratual ou por emergenciais que mantinham o seu ciclo após encerramento de cada 180 dias então uma das grandes batalhas foi fazer a licitação da alimentação que é hoje para além da despesa com o pessoal é a maior despesa da CEP o orçamento da CEP hoje gira em torno de 1,3 isso sendo jogando para cima na verdade 1,290 e as nossas despesas com alimentação giram em torno de 200 milhões de anos certo e quais são as empresas que prestam serviço é uma empresa só para todas as refeições para todas as unidades não como se dá o dia a dia dessa prestação como foi a licitação foi uma concorrência por pregão eletrônico a licitação de que ano é secretário a licitação foi do ano passado foi um pregão eletrônico no ano passado já sobre a administração de vossas excelências sim sim é uma empresa só para todas as unidades e para todas as refeições não a licitação foi dividida por lotes e temos agora de cabeça eu posso fazer a conta 22 lotes isso eu posso fazer a conta nós temos oito empresas essas oito empresas cada lote desse obviamente é destinado a aquelas unidades e para todas as refeições daquela unidade exatamente essas empresas foram as que venceram e a homologação dessa licitação foram para as vencedoras ou os senhores iniciaram algum contrato com essas oito empresas e tiveram que por algum motivo chamar os classificados na subsequência do pregão não não as empresas que venceram tinham documentação não teve desclassificação por falta de entrega de documento isso é uma coisa detalhada que vai estar dentro lá até do SIGA do portal de compras do estado então ele pode ser todo verificado a minha pergunta é a empresa ganhou foi desclassificada seja qual for o motivo e quando ela é desclassificada por documento salvo o melhor juízo já é um um erro do pregoeiro porque tem uma etapa de habilitação que é justamente para evitar esse tipo de problema sim e aí pelo que eu estou depreendendo não houve o zelo suficiente do pregoeiro em verificar a habilitação das empresas mas pulemos essa parte não não teve elas foram desabilitadas por que motivo não mas o senhor está falando de um caso específico estou falando genericamente o senhor me falou que teve casos eu estou perguntando que eu já sei todas as respostas secretário perfeito então vamos lá há um processo de habilitação isso eu conheço a licitação isso e é verificado as empresas que foram desclassificadas na fase de habilitação jurídica ou da qualificação econômica ou técnica foi chamada a seguinte até chegar secretário isso eu compreendo estou lhe afirmando eu sei que isso aconteceu e considero grave isso ter acontecido eu estou perguntando ao senhor para que fique registrado em audiência quais foram os motivos pelos quais essas empresas foram desabilitadas isso é um caso muito específico tem que ir de ponto a ponto como é que é muito específico se esse é o maior demanda da secretaria e o senhor não sabe responder qual foi o motivo que desabilitou a empresa mas que empresa teve casos secretário não teve casos a empresa que ganhou ela não pôde levar e efetuar o contrato não mas a empresa só ganha a empresa só ganha depois que ela demonstra qualificação econômica financeira habilitação jurídica e fiscal secretário eu já entendi isso no início da licitação as empresas no Brasil inteiro não é um invencionista da CEAP elas apresentam conforme a edital um rol de documentos regularidade financeira capacidade técnica certidões certidões várias certidões só vem-se depois que apresenta toda essa regularidade fiscal e jurídica secretário ela apresentou isso para se habilitar ao pregão concorda? exato isso ela se habilitou olha as empresas ABCDFG se habilitaram no caso elas se credenciam no pregão eletrônico ela apresenta posteriormente no pregão eletrônico é o contrário então é porque na concorrência secretário é inversão secretário então o senhor está dizendo que as empresas que participaram não houve nenhum tipo de confrontação para saber se elas estavam habilitadas houve todas seguiu todo o procedimento antes de apresentarem o preço elas se credenciam no SIGA no portal informatizado do estado tá bom elas apresentaram o preço e foram desqualificadas depois dessa verificação foi o pregoeiro da CEAP que verificou concorda? sim, a gente tem que verificar com base na lei e aí vocês não chamaram a primeira colocada eventualmente a segunda e foram chamando na ordem sempre chamaram a primeira colocada sim, aí essa primeira colocada não tinha os documentos se não tem a desclassificada sim, aí chama o segundo no preço apresentado pelo segundo sim essa é a ótica é o que está definindo na lei secretário eu insisto mas assim para a gente ter questões objetivas sobre uma licitação específica aí precisa ter uma pauta para a gente trazer aqui os dados o senhor está compreendendo o que eu quero dizer o senhor é um técnico habilitado da administração eu entendo e está falando com alguém que já esteve dos dois lados do balcão e a CEAP está à disposição para abrir o processo isso não é favor que o senhor está fazendo para nós secretário eu sei a CEAP tem que estar à disposição dessa casa não só está como eu estou requerendo ao presidente da sessão da comissão que por favor se vossa excelência deferir bote no rol todo o histórico de licitação de alimentação para que seja encaminhada para essa comissão por favor senhor presidente pedido deferido senhor deputado rodrigo mori senhor presidente vossa excelência pode dar ciência a titular da pasta para que não por economia processual não precisemos enviar ofício a excelência pode dar ciência do prazo obrigado presidente muito obrigado se vossa excelência puder adentrar porque nós não tivemos a resposta ainda do que diz respeito à lei orgânica adentramos numa questão que versa sobre direitos de servidores não adentramos ainda mas falamos brevemente aqui agradeço a exploração do subsecretário sobre questões relacionadas ao orçamento muito embora ainda não satisfeito porque há discrepâncias de investimento a questões relacionadas a insumos operacionais há relatos de diferentes representações de servidores ou individual ou coletiva que fala sobre viatura idade da viatura eu gostaria de saber ainda não sei se vai ser o momento aqui senhor presidente sobre as resoluções de normativas do DPEM quanto a idade operacional das viaturas equipamentos se há rubricas no orçamento para isso o que foi utilizado ou seja isso aqui é papo para mais de algumas horas porque nós precisaríamos adentrar nesses pormenores mas eu de fato estou muito receoso que nós não avançamos ainda em matérias importantes não tivemos nenhuma resposta do item 1 relacionada a lei orgânica não tivemos uma resposta ao meu ver com qualidade no que diz respeito a questão orçamentária tivemos a revelação do que já era conhecimento público da excrescência que são as cantinas hoje nós já adentramos no aspecto contratual das alimentações aí eu peço vênia a vossa excelência e se vossa excelência pode deferir a exibição apenas de uma fotografia para ilustrar e dizer por que para que não seja acusado novamente de um bombardeio o por que me atenho a questão da alimentação então se puderem aí por favor colocar a fotografia especificamente no que diz respeito se o deputado Alain puder nos ajudar nesse sentido no que diz respeito a questão da alimentação das queixas que nos trouxeram está ali o pedido está deferido obrigado presidente muito obrigado é só para justificar o motivo pelo qual a gente a gente está está falando sobre a questão da alimentação e aí eu me permito enquanto a técnica lhe coloca sobre a questão do código da ação 4574 da execução orçamentária da CEAF o título da ação é capacitação e valorização do agente penitenciário e aí tem uma preocupação muito sensível não só com a polícia penal mas com todas as polícias sob essa temática havia uma dotação inicial de 480 mil 459 reais dotação atualizada 408 mil 809 reais e despesas empenhadas de apenas 13 mil reais despesas liquidadas de 13 mil reais e despesas pagas de 13 mil reais há informação de contingenciamento desses recursos na ordem de 475 mil reais o que eu gostaria de saber é em que momento foi realizado esse contingenciamento senhor presidente se houve ao meu ver desídia na aplicação dessa rubrica tão importante ou se esse contingenciamento ocorreu no momento que de fato impediu a secretaria de administração penitenciária de aplicar esses recursos mencionados e me atenho aqui a uma rubrica que considero vossa excelência policial que é deputado do Marcelo Dino policial que é algo substancialmente relevante no que diz respeito a operação policial que é inclusive tema por mais que possa não parecer dessa audiência então só para elucidar senhor presidente essas são fotografias que recebemos não em encontro não num encontro informal ou numa conversa de botiquim isso foi nos enviado pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa pode não parecer mas essa casa tem um condão de fazer a fiscalização do poder executivo portanto me sinto habilitado para em audiência pública exibir tais documentos essas são as quentinhas que são compradas pela secretaria de administração penitenciária senhora secretária qual o valor unitário hoje praticado para cada quentinha dessa é uma pergunta senhor presidente em torno Alex por gentileza secretária a senhora não sabe nem o valor da quentinha excelência em torno de 18 reais tudo é em torno é 18 reais vejam bem as quatro né é como a licitação ela concorre pelo valor unitário não tem um preço fixo para cada contrato mas em média se a gente for juntar tudo e fazer a divisão vai dar mais ou menos 18 reais cada lote tem o seu valor quem é o fiscal desse contrato a que título ele serve a secretaria a que título é um policial penal fiscal a fiscalização é dividida em loco pelos diretores subdiretores e demais policiais na unidade pode passando para ilustrar e a gestão é feita por uma divisão de alimentação que também faz uma fiscalização itinerante divisão de alimentação é que faz uma fiscalização itinerante justamente para poder identificar quem é o desculpa secretário quem é o servidor responsável por essa divisão de alimentação é uma chefe de divisão é uma policial penal é uma policial penal ela é nutróloga ela tem uma equipe de nutricionistas que dão apoio técnico a responsável pela verificação no que diz respeito a segurança alimentar dos alimentos que são a principal despesa exceto pessoal da secretaria quem é a servidora e falo isso para que conste na ata para que ela seja também convidada senhor presidente a vir a essa comissão explicar de forma pormenorizada a questão relacionada à alimentação que é um dos problemas mais críticos que envolvem o universo penitenciário do estado do Rio de Janeiro e que já foi em outras eras momentos e objeto de matérias policiais face a corrupção nesses contratos digo aqui em outros momentos não estou afirmando que há corrupção nesse momento só para deixar claro porque já fui acusado de bombardear de querer jogar para a mídia então para que fique claro para a assessoria jurídica eu não estou acusando agora não mas vossas excelências a secretária que conhece a secretaria há tanto tempo sabe que já foi objeto de muita matéria policial muito desvio mas eu não estou nem me atendo a isso eu estou preocupado de fato com o andamento da prestação então se o senhor puder informar quem é a servidora eu lhe agradeço senhor secretário só para me permite uma parte deputado pois não deputado por gentileza subsecretário creio eu que há um ano à frente da pasta junto com a secretária vocês devam conhecer a alimentação que é entregue nas unidades a pergunta que eu lhe faço é o senhor não acha estranho olhando para essa imagem para essa imagem da quentinha que o senhor deve conhecer pessoalmente não acha estranho o custo de 18 reais de uma quentinha dessa e nunca ter questionado nem o senhor nem a secretária só uma pergunta posso te responder no ano passado nós tivemos uma série de ações bem rígidas quais? quais ações? só de multas as empresas foram 15 milhões tá mas o senhor multou mas não rescindiu porque aqui claramente olhando para essas imagens aqui não justifica que sequer oito reais e aí eu queria saber qual foi a ação concreta que vocês tomaram para interromper esse tipo de fornecimento porque 18 reais ao meu ver então 18 reais é o o valor médio para as quatro refeições sim ok não é só essa refeição que está sendo apresentada mas essa essa refeição ela primeiro ela está com uma proteína que ela não é especificada em termos de referência então quando a fiscalização itinerante que trabalha em divisão de alimentação com a gestão vai na unidade e registra ela faz a sanção à empresa o subsecretário por gentileza então você está tirando uma média diária 18 reais então o café o almoço é tudo 18 então é pior ainda o preço o preço está muito mais elevado do que a gente pensava não não porque eu como aqui no carrinho da esquina eu pago 11 não não 18 é tudo são as quatro excelência ah tá o senhor pode especificar quais são as quatro alimentações do dia é o café da manhã o almoço a janta e a ceia quem compreende o café da manhã o café da manhã é o pão a fruta e o suco pão com o que? com uma manteiga com uma manteiga isso uma fruta e um suco então as quatro refeições diárias custam 218 reais é isso? é esse suco um pouco mais barato e um pouco mais alto aí vai depender de como foi a concorrência para aquele loco esse suco é suco da fruta como é que é não sei não a gente precisa entender uma coisa é o suco da fruta tem um valor outra coisa é o refresco não não é um suco concentrado o senhor está nos divertindo o senhor está nos divertindo isso é composição de preço a gente precisa saber é um concentrado é um concentrado o processo que a gente que iremos encaminhar aqui para a LERJ ele tem a planilha aberta com os custos então vai ser apresentado lá os custos detalhados que cada empresa tem um custo diferenciado para cada relação comercial que ele tem com seus fornecedores então pode ser que alguém compre um suco concentrado determinado valor que não é o mesmo que o outro compre eu estou fazendo essa pergunta aqui só uma questão de ordem se a audiência vai continuar com o subsecretário é melhor trocar de lugar presidente porque a questão era eu posso continuar a questão era orçamento que a secretária não tinha capacidade técnica de falar aí chamou os universitários agora a gente está adentrando na questão operacional eu só fiz essa pergunta por um motivo simples eu sou presidente da comissão de educação e lá se discute muito deputado Rodrigo Amorim que a merenda ela é um real por aluno e aí quando você chega na escola tem almoço bandejão bacana feijão arroz legumes carne tem também café da manhã tem fruta tem tudo como é que na educação eles fazem isso com um real e a secretaria faz com 18 eu fico perguntando agora diante dessa fotografia não me admira que as cantinas sejam tão rentáveis óbvio é apresentada essa alimentação as cantinas viram um excelente atrativo daqui a pouco vou dar uns valores das cantinas que são é só a secretária pediu uma parte e se a parte será concedida o secretário para que a senhora possa responder eu tenho uma dúvida tenho duas dúvidas a primeira e aí gostaria que a senhora respondesse acho que é muito fácil o preso ele recebe um valor diário para se alimentar ele recebe isso em valor espécie não quanto que a polícia penal disponibiliza para que o preso tenha esse direito a se alimentar existe isso não 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 certo não é claro que existe para se alimentar como não entendi a secretária não sabe responder essa pergunta mas eu sei para usar na cantina não é para usar na cantina não não é aleatório o valor de x milhões de reais para destinação de alimento é feito um estudo um levantamento para que se chegue a um termo de referência para que o Brasil inteiro saiba dessas informações e até vira uma máxima um meme de internet que a secretária gosta tanto olha um preso custa mais que um aluno é nesse sentido que a senhora deve estar perguntando muito obrigado pelo Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária presidente eu sou a sua tecla SAP eu sou a sua tecla SAP quando vossa excelência não se fizer entendido eu traduzo com todo carinho eu posso fazer mais uma pergunta não não era falou que ia me fazer duas perguntas então então para se alimentar o preso dispõe de 2.500 não para se alimentar não o preço do custo total alimentação vestuário saúde tratamento mensalmente custa 2.500 mas isso não é a CEAP que está dizendo isso aí é um estudo do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária da Senapem não é do Rio de Janeiro não gente por favor é 2.520 ótimo passo a palavra para a senhora agora não é só uma uma dúvida excelência essas fotos assim eu não sei se seria viável eu gostaria de saber a data e qual a unidade que foi se tem esse registro aleatoriamente não não é aleatório a senhora a senhora gosta muito de usar certas palavras para tentar colocar em descrédito essa condição não de forma alguma a senhora a senhora debochou das palavras do deputado agora está dizendo que as fotos são aleatórias não são aleatórias eu já disse antes de começar que foram recebidas a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem transparência diferente da CEAP eu gostaria que consiga data e unidade prisional a senhora não conseguindo nada aqui quem manda na sessão é o deputado Galberto para início de conversa a senhora mal e porcamente manda na CEAP manda muito mal data e unidade prisional então a princípio para a vossa excelência ficar bem clara para a vossa excelência ficar bem clara diferente da CEAP a Assembleia Legislativa tem transparência sim eu conheço bem conhece que bom então tudo que chega vossa excelência só não aplica a transparência mas conhece a gente viu nas cantinas enfim para ficar claro os canais os canais os canais de comunicação da Assembleia Legislativa são transparentes diferente dos seus secretária que vossa excelência mentiu na comissão dizendo que tinha informação estou lhe afirmando a senhora mentiu estou desafiando a senhora que nos mostra a transparência secretária peço desculpas secretária desafio a sua equipe agora a mostrar a transparência necessária que a senhora disse que tinha mentiu vossa excelência mentiu para essa comissão vossa excelência não tem transparência além disso diferente do que faz a Assembleia Legislativa do que faz os nossos mandatos já que a senhora debochou tanto da internet não eu não debochei a senhora debochou falou que a gente estava fazendo aqui sensacionalismo sensacionalismo para o Instagram eu não uso a internet inclusive eu nem tenho internet pessoal deputado e nem terei a minha internet o meu Instagram é institucional secretária a senhora disse aqui que a gente fazia sensacionalismo deputado De LaRolle para a internet está gravada ok eu falei em discurso o meu discurso é institucional só que é tão institucional é tão institucional que a Secretaria de Administração Penitenciária apaga os comentários nessa rede institucional que ela fala vai lá e fala mal da CEAP não dura 15 minutos o seu comentário face a tamanha transparência que tem a CEAP ou eu estou mentindo? então que transparência é essa que não aceita crítica eu recebo senhora secretária eu recebo eu recebo recebo e aturo com todo com toda parcimônia cobranças diárias inclusive desses que estão aqui faça alguma coisa pelo concurso faça valer a palavra da secretária muito embora a caneta não seja minha se eu fosse secretário de Administração Penitenciária não tinha ninguém aqui estava todo mundo trabalhando no presídio também não é nossa não excelência enfim mas eu sou cobrado e aceito a cobrança porque eu fui eleito para isso também não é da secretária caneta eu fui eleito para isso enfim também não é da secretária caneta o que eu quero dizer senhor presidente a gente já vai poder adentrar na questão dos concursos podemos então presidente quando vossa excelência deferir que adentremos na questão do concurso eu gostaria de exibir mais uma uma mídia que trouxe aqui secretária a senhora quer fazer alguma colocação antes que nós passemos para o próximo tema a secretária está incomodada com as fotografias está achando que eu fraudei as fotografias não não excelência eu gostaria achando que eu não é questão de crédito que eu montei uma fotografia a gente quando tira uma foto a gente tem que dar o crédito secretária fique claro eu não tirei foto alguma secretária mas o senhor recebeu a assembleia legislativa eu não secretária não personalize as relações a assembleia legislativa tem diferente da CEAP um portal de transparência tem um canal franco com o cidadão do Rio de Janeiro e a partir dali a gente pode receber xingamento política xingada toda hora sabia eu sei então a gente recebe xingamento ofensa cobrança elogios elogios e nós recebemos e nós recebemos fotografias que dizem que é da alimentação agora se a senhora tem direito a senhora pode negar a senhora já falou aqui que não era uma coisa a senhora pode falar olha o senhor está mentindo essas fotografias não são de alimento de forma alguma a senhora tem direito a isso de forma alguma eu pedi só a data e a unidade presional até para que a gente cheque algum dos seus assessores então ratifica que essas fotografias são de alimentação de presídio ou eu estou mentindo não que fique claro você nem está fazendo questionamentos quanto a origem hoje eu desconheço então a senhora desconhece essa alimentação essa não é até porque hoje nós temos um aplicativo chamado Alipem oriundo do Maranhão que ele controla os diretores controlam em tempo real a chegada da alimentação ela deve funcionar muito bem funciona sim porque cada diretor é só olhar para o telão lá que você vê eu desconheço essa alimentação hoje então que fique consignado que a secretária eu desconheço essa alimentação hoje que essas fotografias apresentadas não são alimentação todas as vezes que eu vou à unidade prisional eu peço para ver a alimentação do preso in loco senhor presidente peço que consigne ata que a secretária negou que essas fotografias sejam oriundas neguei não eu disse desconhecer a excelência falou que não são não desconheço eu gostaria de saber a data e a unidade que foi isso aí eu gostaria de saber a data e a unidade que foi porque nós temos hoje um dispositivo que funciona secretária a senhora quer fazer denúncia contra mim que apresentei as fotos faça contra mim não foi nenhum membro da comissão não eu estou assumindo os meus atos eu também assumo os meus de forma alguma quem trouxe as fotografias para serem exibidas nessa comissão que fique claro e consignado fui eu deputado Rodrigo Amorim que trouxe as fotos ponto final quer me processar processa de forma alguma deputado deputado presidente quando pudermos adentrar na questão relativa aos concursos públicos eu gostaria de exibir uma questão enfim né então nós vamos certo é importante que que percebamos pois não senhor presidente eu gostaria só da resposta do que foi contingencionado tá senhor subsecretário por favor responda o que eu perguntei anteriormente sobre contingencionamento desse recurso de 475 mil reais em que momento foi feito esse contingencionamento de qual ação desculpa capacitação dos agentes capacitação na verdade vossas excelências aplicaram 13 mil reais você é objetivo para não ter enrolação eu quero saber se não aplicou porque foi contingenciado logo no início ou se não aplicou porque foi desídia mesmo é simples então a gente está falando de uma adotação orçamentária que tinha no ano passado que teve uma supressão esse ano primeiro é isso só para entender e agora a execução orçamentária que tem prevista não vocês tinham 488 mil para capacitação dos agentes só 13 mil foram gastos a gente quer saber dos 475 mil o que aconteceu sendo bem leiga ele ficou preso logo no início ele foi liberado e vocês resolveram não gastar e o que aconteceu isso que o deputado está perguntando esse orçamento se ele estava previsto com fonte de recursos do tesouro ele não foi utilizado por que motivo capacitação eu sei a resposta secretário só quero que o senhor diga é um processo que tem que ser montado pelo setor demandante esse ano foi por falta de competência administrativa esse ano está sendo planejado para ter o curso por exemplo do GIT não dá isso é uma brincadeira isso é um desrespeito não é nosso não a gente já foi desrespeitado já mas é um desrespeito ao cidadão do Rio de Janeiro sendo bem claro já deu um ano quando a secretária entrou eu vou falar que eu fiquei animado porque toda vez que troca a pasta mulher servidora toda vez que troca a pasta tem uma morosidade até a pessoa pegar e a roda começar a girar ela não ela já tinha um profundo conhecimento então gente ela disse aqui lato senso então assim gente um ano não deu tem hora que a gente quando a gente não é capaz de concluir a gente entrega e vai embora eu acho que chegou esse momento senhor presidente já que a secretária gosta tanto de registrar em atas etc de transparência antes de adentrar no concurso quero me ater aqui e pedir que a secretaria que você nem se defira porque nós tivemos uma confissão de algo criminoso aqui dentro hoje que é a questão da cantina então que fique especificado isso só para deixar claro que a secretária gosta muito de registrar as coisas em atas que fique claro isso não vai ser mais uma das informações jogadas aqui a ESMO não isso tem muito dinheiro envolvido eu falo aqui quanto é não sou secretário de administração penitenciária não tá gente mas tem informação vai se posicionar secretária vai se posicionar sobre tudo eu gostaria eu gostaria de mencionar em atas eu gostaria de mencionar em atas que hoje a quentinha tem 600 gramas sendo 120 gramas de proteína e que nessa foto o que me causou estranheza eu gostaria de conseguir nasce em atas esse recipiente não é usado para a entrega aqui no Rio de Janeiro essa foto aqui eu desconheço eu gostaria que mencionasse em atas quem botou a foto fui eu sim eu gostaria de mencionar em atas que eu desconheço eu não disse que é mentirosa a foto eu disse que eu desconheço essa foto hoje de um ano para cá eu desconheço a foto eu desconheço inclusive esse recipiente que é entregue isso consignata por gentileza deve ser em louça da Europa tinha uma caixa ali que tinha o nome de uma empresa premier que nem nos serve mais a mais de um ano então para mim essa foto não é recente mas serviu secretária mas serviu secretária essa foto não é não é nossa gestão eu estou dizendo nome e sobrenome no que eles dizem que estão fazendo aí para corrigir tardiamente essa excrescência contra o Rio de Janeiro que são as cantinas essa pouca vergonha vejam bem estão listados no edital que eles dizem lançar você passou pela senhora procuradora não sabe estou falando do edital das cantinas secretária sim bem muito bom tem algum parecer da douta procuradoria sobre sobre e sobre a manutenção sem respaldo contratual tem parecer da senhora sem respaldo contratual sem nada existe um processo acompanhado pela PGE inclusive um dos motivos pelos quais estamos lançando a contratação de reta para regularizar durante esse tempo todo então a gente quer vista também desse douto parecer bem vejamos estão listados um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove até o 24 lotes e ali óbvio tem colunas só que eu vou acostar a comissão que são as localidades depois a quantidade estimativa de internos por unidade depois depois a quantidade de estimativa de internos por lote porque por exemplo no lote um é o instituto penal plácido do saco arvalho e também o sanatório penal ou seja são duas unidades dentro do mesmo lote e aí tem um valor estimado de consumo mensal dessas unidades tem unidades aqui como a do lote três por exemplo que é um estimado de um milhão quatrocentos e onze mil reais de consumo mensal na cantina posso claro um dos lotes apenas a um valor estimado de consumo mensal de um milhão quatrocentos e onze mil reais de coxinha e grapete deputado Delarone e aí eu vou além para por aí não em cento e oitenta dias seis meses são cento e vinte e oito milhões de reais trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e dois isso sem embasamento contratual e a gente está falando de dezenas de milhões de reais que diz a secretária com a máxima transparência então eu quero conseguir nesses valores dizer o quanto estupefato estou para esse ato que eu considero e afirmo aqui sob pena de responder processo de calúnia mas estou afirmando isso é um ato criminoso ao estado do Rio de Janeiro pela falta de transparência pela excrescência pela imoralidade em um ano de gestão ninguém foi capaz de falar chega dessa zona então presidente que conseguirem isso que é muito grave e eu não estou falando que é uma vendinha ali não uma tendinha para vender um negocinho não são dezenas de milhões de reais e a gente tem que ver que título isso já que não tem contrato a perda de receita do estado nisso porque se tivesse contrato a gente saberia exatamente quanto está sendo cobrado o que está sendo como foi o que não foi existe um compadrio nisso aí vai lá faz aí deposita qualquer coisa que você achar e tal é muito grave o que está acontecendo enfim eu gostaria de adentrar enfim ao concurso senhor presidente vamos adentrar agora na questão do concurso público e eu passo a palavra para o deputado estadual Marcelo Dino boa tarde a todos boa tarde senhor presidente deputado ou secretária boa tarde saudar aqui a deputada índia armelal saudou todos que estão na mesa os senhores aqui presentes eu sou policial militar e quando Della Arolli falou aqui que as vezes nós não conhecemos a fundo é porque eu costumo dizer que quem vive a história sabe contar melhor a história do que realmente escuta outras pessoas falando então na realidade nós somos policiais militares tanto eu quanto ele quanto o BNH que não está aqui presente o máximo policial civil e hoje os senhores tem aí um distintivo aí que está polícia penal no mandato passado eu era presidente da comissão de emendas e vetos e eu não acolhi uma emenda que absorver os as pessoas do da área de saúde que iria trazer um problema futuro e aí eu não acolhi essa emenda então eu sou policial eu não sou deputado eu estou deputado eu sou policial dentro dessa casa eu sempre lutei muito e briguei muito pela questão da segurança pública hoje o maior problema que o estado do Rio de Janeiro tem chama-se segurança pública eu costumo dizer que o petróleo tem seu ele é finito e aí nós não temos outra coisa melhor do que o turismo do que o Rio de Janeiro consegue reunir todas as belezas seja em praia montanha o que seja mas a segurança é o maior problema e conforme até a secretária falou eu tenho o hábito de falar isso nós pegamos levamos para a polícia civil depois são os senhores que convivem um bom tempo com esses marginais com esses caras e não somente vocês como o Degaze também que sofrem com esses marginais que muitas das vezes são mais valorizados do que nós somos policiais hoje eles têm uma voz mais forte do que a nossa infelizmente é a realidade que acontece hoje então assim hoje meus colegas já falaram praticamente quase tudo mas eu gostaria só de pedir que pudéssemos fazer justiça com esses homens e mulheres que estão que pudéssemos realmente fazer valer o direito deles o Galberto colocou muito bem aqui quando ele falou com o pai dele entrou com 54 né só a polícia militar que tem limite o bombeiro que tem limite de idade então na realidade se o concurso foi de 2003 por que não absorver até porque vai ter o TAF vão ter outras etapas se você não tiver apto você vai ficar isso é natural então na realidade hoje nós precisamos sair daqui secretário de alguma forma com uma solução para ajudar esses homens e mulheres que possamos realmente ajudá-los hoje o efetivo de vocês é muito pequeno é um absurdo hoje como vocês hoje são tratados com relação ao efetivo como é que vocês fazem para realmente estar ali dentro daquele local que é muito complicado aí uma pergunta que eu também vou fazer como é que está a saúde mental desses homens e mulheres que estão ali que enfrentam aquilo ali aquilo ali é pesado eu tirei só um serviço na polícia em Bangu e é um local pesado ruim horrível e nosso mandato aqui eu tenho certeza onde eu parabenizo o presidente presidente eu nessa mesa aqui acho que o Amorim não era da comissão de segurança não no mandato passado não era era de servidores só eu e o Galberto nós sempre nunca vi uma comissão tão unida tão homogênea como nós temos hoje e com tanta tanto trabalho como o nosso presidente aqui vem fazendo tanto é que segunda-feira nós temos outra reunião exatamente falando da minha cidade do Duque de Caxias então eu quero aqui parabenizar o senhor mas eu quero aqui senhora presidente ou senhora secretária pedir para que possamos ajudá-los possamos trazer transparência a uma coisa que sempre foi tema como muito bem colocou o deputado Rodrigo Amorim de escândalos dentro do nosso estado que é exatamente a questão da alimentação que sempre foi uma vergonha para o nosso estado sempre foi aquela coisa que o nosso o nosso estado sempre estampado nas redes nas reportagens denegrindo a imagem desse estado tão maravilhoso então o meu apelo aqui a união aos meus companheiros meu apelo aqui a esses homens e mulheres que realmente precisam ter a dignidade pois batalharam lutaram e como eu falei até na comissão mista que teve agora nós precisamos reparar reparar toda a injustiça que foi feita pelo estado porque por exemplo agora a comissão mista eu quero pegar 10 anos se foi um erro não tem tempo se foi um erro não tem que ter tempo para isso tem que reparar realmente então eu gostaria que só a senhora respondesse para mim senhora presidente a saúde mental a questão dos concursados daqui a pouco todos os senhores vão responder isso para todos mas que realmente possamos nos debruçarmos em cima disso eu vi o deputado Rodrigo Amorim no mandato passado se debruçando realmente parabenizo a vossa excelência sempre tentando ajudar os concursados eu também sou concursado conforme eu falei sou policial militar da reserva então pode ter certeza de uma coisa pode contar com o nosso mandato aqui tenho certeza vocês podem contar também com essa comissão aqui então a saúde mental e com relação a eles aí obrigado deputado pela ordem seu presidente só mais uma coisa que gostaria de perguntar Rodrigo só um minutinho é a questão da estrutura hoje que a CEP tem recebemos conforme o Rodrigo falou eles nos procuram aqui as vezes e reclamaram muito da questão das viaturas sim e realmente eu pergunto a senhora como é que está eu gostaria de fazer chamar a comissão para nós fazermos uma visita ao presídio para ver como é que está na realidade a estrutura eu não vou falar nem para quem está lá preso mas eu vou falar para os policiais penais como está essa estrutura se é digna se realmente eles estão de forma conforme tem que ser realmente porque vocês são homens e mulheres que merecem meu carinho meu respeito porque uma coisa é fato irmão aturar esses caras e quem conhece meu mandato sabe que eu sou eu não suporto tráfico eu bato de frente com tráfico na minha região eu peguei a cicla CV e coloquei Deus porque eu não aceito tráfico eu sempre falo o que nós vamos deixar para os nossos filhos a cada dia o tráfico avançando e hoje uma boa parte aí o secretário das ordens partem exatamente do presídio é lamentável quando isso acontece esses caras continuam presos e mandando aqui fora e hoje eu não consigo sair sem segurança porque infelizmente eu bato mesmo de frente com o sistema seja tráfico seja milícia seja o que for quem tem que estar à frente sempre é o Estado primeiro Deus e depois o Estado presidente pela ordem concedido o deputado Marcelo Dino fez questionamentos absolutamente pertinentes mas antes da excelentíssima secretária responder eu gostaria só de trazer mais um adendo para que não fique vago em relação ainda a essa gravíssima questão referente às cantinas o subsecretário disse aqui que recebe ele disse mais ou menos aproximadamente algo similar a 440 mil reais de repasse por conta da exploração das cantinas o que está previsto aqui os números previstos em documentação a CEAP é na ordem de 128 milhões e tal quase 130 milhões em 180 dias ou seja seis meses isso é sobre qual o dado só para eu ele está usando o critério do termo de referência claro secretário isso aí não se confunde com o que a cantina paga porque na verdade esse critério a gente fez um coeficiente se eu puder falar no microfone para que fique bem registrado perdão eu lhe agradeço esse critério a gente fez um coeficiente de quanto preso em potencial pode gastar na cantina com base no que ele pode receber com o dinheiro em pecúnia que ele pode portar com base num decreto o decreto que regulamenta o sistema penitenciário ou secretário para poupar seu tempo isso foi feito com base no que é aplicado na prática hoje concorda os senhores não inventaram números essa é a realidade essa é a realidade da cadeia hoje esses números são os números da cadeia hoje não são? tanto é que os senhores utilizaram para um documento para um edital eu utilizei um coeficiente do que ele pode utilizar com base no decreto então ele não utiliza hoje a realidade das cantinas ou o preso que trabalha que também é 40% subsecretário não subestime a minha inteligência por favor não estou dizendo como que eu fiz esse coeficiente o senhor chegou a esse coeficiente diante de uma realidade hoje na cadeia concorda? sim o senhor não utilizou a realidade da cadeia do Acre sim então diante dessa realidade que eu quero acreditar na sua competência que é reflexo do que ocorre na cadeia hoje não deve ser discrepante esses números do que as cantinas fazem não deve ser discrepante não deve ser discrepante então vossa excelência de forma muito acertada deve ter feito um trabalho extenuante para chegar não de forma aleatória a esses números portanto quando eu afirmo aqui diante dos seus dados que um potencial consumo que deve ser o que ocorre mais ou menos hoje senão o senhor estaria sendo infiel ao edital é mais ou menos isso pode ter uma avaliação para cima para baixo você nem se gosta muito da palavra em torno de é em torno de esse valor que eu estou dizendo por que eu digo por exemplo a questão do familiar que pode visitar o preso e pode dar em pecúnia a ele 10% de um salário mínimo não necessariamente a família vai visitar naquela semana eu já entendi secretário eu estou dizendo que potencialmente os valores então se a gente está falando potencialmente em valores aproximadamente de 130 milhões de reais em 180 dias numa conta a menor inclusive é algo em torno de 21 milhões de reais por mês se isso for de fato aplicado claro que pode acontecer que não seja aplicado mas se for de fato aplicado o que a CEAP recebe hoje sem nenhuma transparência diferente do que falou a secretária dito por vossa excelência é algo em torno de 440 mil isso representa na minha parca matemática algo menor que 2% que seria menos de 2% de outorga olha quanto o estado do Rio de Janeiro está perdendo de arrecadação é sempre é matemática é tem algumas unidades que estão aí nesse edital ainda não tem cantina então foi considerado o potencial das unidades que não tem cantina hoje quais unidades que tem cantina secretário bora você deve conhecer a secretaria melhor que eu é muita unidade é mais fácil falar acho que não tem fale é que não tem é mais fácil falar acho que não tem vamos lá ari franco não tem gabriel castilho serrano neves bangun 1 as femininas talavera bruce candido mendes easy candido mendes é mais fácil falar acho que não tem eu vou falar aqui pegar uma aleatória talavera bruce feminina não tem tá bom aí o potencial apresentado aqui no caso de ter é em que lote estaria talavera bruce fazer um exercício você ainda está refutando os meus dados dizendo que esse número não é o condizente à realidade dizendo que é um dado menor então quero que mostre porque que é menor secretário o senhor está refutando os meus dados fazendo crer que eu estou mentindo ou exagerando ou lhe bombardeando então me aponte onde eu errei mostra que essas unidades não tem portanto o seu número está discrepante com a realidade deputado eu concordo contigo que se não tiver vai ser uma avaliação de um pouquinho a mais eu lhe dou o crédito pode ser quanto queira excelência eu estou afirmando aqui olha a outorga que vossas excelências recebem hoje a título de sei lá o que porque não tem contrato e também não tem transparência diferente do que a secretária falou que mentiu em audiência é muito menos do que o estado pode arrecadar secretário ou eu estou viajando não não está viajando porra então para de me fazer de otário cara porra eu falo as coisas você fica refutando como se eu fosse um imbecil não deputado porra eu estou cansado de ser feito de imbecil aqui cara esse não é porra fica inventando narrativa historinha conversa fiada porra não é o que eu estou fazendo eu não sou otário cara eu só estou tentando explicar porra explicar o inexplicável porra eu não sou otário eu estou lhe afirmando vocês deixam de arrecadar para o estado do Rio de Janeiro uma fortuna e isso é crime assunto cerrado porra eu não sou otário não cara você está subestimando a minha inteligência porra desta forma não estou sendo feito de otário aqui há quatro horas porra fica explicando falando 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 a opção de causada aqui porra passemos então para o tema concursos públicos secretária pois não excelência passo a palavra para a senhora para que possa então discorrer sobre os concursos 2003 2006 2012 e outros que porventura tenho desejo de mencionar ficou pendente ainda a pergunta do excelentíssimo deputado Flávio Dino em relação perdão vou tirar o Dino perdão Marcelo Dino Marcelo Dino bem diferente do Flávio Dino tá eu não consigo entrar em nenhuma comunidade perdão porque o porro mesmo o tráfico Marcelo Dino perdão excelência não tudo bem que o nosso que o nosso não que o ministro é uma vergonha quanto a saúde mental o senhor perguntou quanto a saúde mental dos nossos servidores e desconcursados a gente já vai emendar aqui com a pergunta do nosso presidente em relação a saúde mental dos nossos servidores desde que nós assumimos nós formamos um comitê uma rede de acolhimento e para além disso a nossa corrigedoria também tem tido todo um cuidado nossa ouvidoria para estar acolhendo os nossos servidores que nos procuram ou que nós por alguma razão a gente tem ciência de que eles estão precisando de algum tipo de acolhimento de tratamento seja psiquiatra emocional psicológico e às vezes deputado muitas vezes é só um bate-papo que que eles estão precisando mesmo de um acolhimento e a gente sempre tenta estar junto deles a gente tem feito algumas palestras com o IPES que é um instituto de proteção juntamente com o Ministério Público do Trabalho a gente tem um termo de cooperação técnico com o Ministério Público do Trabalho e a gente tem feito um trabalho bem bacana nos moldes que a Polícia Civil e salvo engano a Polícia Militar também tem feito esse trabalho com os servidores que efetivamente a gente tem feito algumas palestras algumas rodas de conversa então assim essa rede para o servidor pelo menos na nossa gestão a gente tem tido muito cuidado para estar acolhendo esse servidor que nos procura ou mesmo que a gente tenha consciência de que ele está precisando de algum apoio mesmo da gestão a segunda a segunda pergunta deputada do concurso do concurso 3, 6 e 12 3, 6 e 12 que a gente 3, 6 e 12 então nós temos aqui um expediente que foi enviado para a comissão dos para a comissão de segurança não foi para a comissão dos servidores públicos para a comissão de segurança eu não fui eu não fui instada eu fui instada pela comissão de dos servidores concursados que repito pela excelentíssima deputada Marta Rocha acredito que o nosso deputado Gualberto e que numa anterior audiência pública nos deu essa comissão nos deu um prazo de 10 dias para que a gente pudesse responder e nós efetivamente respondemos levantamos porque na verdade o TAC ele ficou muito ele ficou muito frágil o TAC como o TAC foi desde 2020 se eu não me engano muita muita coisa ficou inconsistente a gente sabe que dentro do serviço público às vezes não tem uma memória e quando nós chegamos lá na verdade o nosso superintendente de RH não sabia me informar para a gestão quantos ainda restavam de 3, 6 e 12 e aí nesse período todo a gente tem buscado de uma forma fidedigna estar acolhendo todos esses remanescentes mesmo esses concursados de 2003, 6 e 12 e nós chegamos a esse número que foi elaborado um expediente um ofício que eu passei aqui para cada um dos senhores e que do concurso de 2012 restam ainda 137 concursados a serem chamados para efetivamente realizar o TAF e conforme o edital é o TAF o TAF realizar o TAF eu estou falando do TAF o TAF é o termo de ajuste de conduta o TAF é o de aptidão física então assim hoje se o senhor puder até fazer a leitura para os concursados eu achava que seria de bom tom o ofício que a secretaria assinou que é o ofício oficial que a gente mandou para a comissão de concursado que foi a comissão que não existou eu deixei aqui para cada um de vocês essa aí é a decisão que a secretaria tomou junto com a PGE depois de exaurido todas as nossas possibilidades de estar chamando concursados de 2003 2006 também pelo que nós levantamos efetivamente não teria ninguém para estar sendo convocado 2012 existe esse entendimento que ainda restam 137 vagas presidente esse é o documento que foi então elaborado junto com a procuradoria assinado junto com o doutor Bruno Dubê então eu lerei rapidamente para que vocês possam ter conhecimento excelentíssima senhora deputada estadual em atendimento a solicitação dessa douta comissão de servidores públicos comunicada no ato da própria reunião no dia 21 do 3 de 2023 em caminho a vossa excelência o estudo de impacto financeiro referente a 1 mil cargos de inspetores de polícia penal elaborado pela subsecretaria de administração desta secretaria de estado de administração penitenciária cumpre informar que o processo se encontra em fase de instrução nesta secretaria cuja minuta de nota técnica segue em anexo a qual ainda está em fase de revisão após instrução processual será encaminhada devida proposta para apreciação na secretaria de estado da casa civil quanto a viabilidade de realização de novo concurso público em consonância com a lei complementar número 206 de 21 de julho de 2022 a qual instituiu a lei orgânica da polícia penal do estado do rio de janeiro estabelecendo no artigo décimo parágrafo primeiro que o ingresso no cargo de inspetor de polícia penal será por meio de concurso público de nível superior atenciosamente Maria Rosa Loduca Nebel secretária de estado de administração penitenciária esse é o do concurso foi esse que a senhora me entregou tem outro documento que fala do FGE do FAN você deve ter aí do do B tem aí a gente pede para entregar esse aqui é o do concurso esse aqui é o do concurso que o deputado também teve fez então acabei de ler o que a senhora me passou se a senhora puder me encaminhar não tem problema nenhum eu faço a leitura desse novo documento cadê o documento já vai muito obrigado muito obrigado é Rio de Janeiro 25 de março de 2023 Termo de ajustamento de conduta e convocação de candidatos Excelentíssima senhora deputada Em atendimento à solicitação dessa douta comissão de servidores públicos Comunicada no ato da própria reunião ocorrida no dia 21 de 3 de 2023 É a presente para informar a vossa excelência Que foram chamados pela Secretaria de Administração Penitenciária Todos os candidatos do concurso de 2003 Cuja convocação ainda pendia de efetivação No momento da celebração do termo de ajustamento de conduta Em torno dos certames de 2003, 2006 e 2012 Para investidura em cargos da CEAP Informa-se ainda que todos os referidos candidatos Foram nomeados para os respectivos cargos no Diário Oficial De 5 de 1 de 2023 Com relação aos candidatos emanescentes dos concursos De 2006 e 2012 Foram convocados os 163 candidatos Contemplados no aludido TAC Tendo 110 efetivamente cumprido as etapas Para ingresso na Academia de Polícia Penal E após curso de formação 105 candidatos lograram tomar posse nos respectivos cargos Excelentíssima senhora, deputada estadual, Marta Rocha O senhor TAC 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 Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Faltou? É, tem a segunda folha Ah, então tá Então abriu aqui a segunda folha Segunda página, né? Finalmente No que tange ao concurso de 2012 Foram convocados 113 candidatos Somente 77 confirmaram o seu interesse na realização do curso de formação E ao final desta etapa Somente 58 acabaram sendo investidos em cargos de carreira Da carreira Desta forma Das 300 vagas previstas no TAC em questão Houve o efetivo preenchimento de 163 Sendo 105 candidatos de 2006 E outros 58 oriundos do certame de 2012 Restam, portanto 137 vagas a serem preenchidas Razão pela qual a CEAP já está adotando As providências necessárias A convocação dos candidatos remanescentes do concurso de 2012 Para o cumprimento integral Do multicitado TAC Sendo o quanto nos cabe informar no momento Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional Que se fizer necessário Renovando nossos votos de elevada estima e distinta consideração Respeitosamente Maria Rosa Loduca Nebel E Bruno Dubê Procurador-Geral do Estado Deputado Rodrigo Morim Deputado da Índia Deputado Júlio Deputado Marcelo Dino Deputado Guilherme Della Role Os senhores querem comentar Antes de eu passar a palavra novamente para a secretária Sobre este documento Eu gostaria muito, senhor presidente E antes de vossa excelência encerrar a sessão Eu fui chamado de mentiroso aqui No que diz respeito à foto E quero exibir mais um vídeo, tá? Não tem nada a ver com concurso Mas eu não sou moleque E não vou ser chamado de mentiroso em público, não Bem Passei já Finalzinho a gente A gente apresenta Vamos focar no concurso que é o que interessa Senhor presidente Vou tentar ser o mais objetivo E menos passional possível Por mais Que esse tema Me cause Alguma questão emocional Porque tem um envolvimento direto com a pauta Senhor presidente Antes de entrarmos Na temática do concurso Muito se fala Em necessidade Em vacância Se fala em déficit operacional Então Antes de fazer Um retrospecto De todo esse embrólio Que envolve os concursos Eu gostaria de saber De forma objetiva Da senhora secretária Se há déficit operacional Na secretaria de administração Penitenciária Temormente Na polícia penal E Em caso positivo Qual é esse déficit Então Excelência O nosso déficit Hoje Aproximadamente 1.700 Policiais penais Se a gente for Comparar Pelo Conselho Nacional De Política Criminal Penitenciária Ainda é mais Porque pelo Conselho Nacional De Política Penal Penitenciária Para cada Cinco presos Teria que ser um guarda Não é isso? Meu subsecretário Senhor presidente Senhor presidente Eu posso concluir? Se a senhora respondeu Eu gostaria de concluir Se a senhora respondeu Objetivamente Eu quero que conclua Mas a objetividade Secretária A senhora falou Se a gente considerar O isso em tal É tanto Se considerar Eu quero uma resposta sua Qual o seu déficit Operacional Enquanto gestora Ponto 1.700 Hoje Então a senhora Mentiu Mais uma vez Quando nos envia Assinado Por vossa excelência Eu estou mentindo de novo O concurso Para mil Mas o senhor Não concluiu O que eu estou mentindo Não sei Secretária A senhora falou Que o seu déficit Operacional É aproximadamente Os números da CEP São todos aproximados É aproximadamente Só que a senhora Fala que Tem um déficit De 1.948 vagas Aí especifica Em classes Só na terceira classe São 1.608 pessoas Sim Secretária Vamos partir De uma premissa Uma lógica Simples Qual é O déficit Operacional Estimado Pode superestimar Ou subestimar Dá um número 1.700 Já falei 1.700 Não vou mudar O número Então tá bom Então essas 1.900 Quase 2.000 vagas Assinadas Por vossa excelência Não condiz Com a realidade 1.700 Mudou O déficit Operacional 1.700 Secretária Em 28 de abril A senhora Nos envia Um documento A Assembleia Legislativa Um CI Dizendo Que o déficit Operacional É outro Eu tive promoção Eu tive promoção Secretária Pelo amor de Deus Secretária A promoção Não diminui Déficit Operacional Aumenta O déficit Operacional Se alguém É promovido Aquele local Onde o indivíduo Trabalhava E foi promovido Ele fica desguarnecido Portanto O déficit Operacional Aumenta Secretária Enfim Não vou entrar Em mais polêmica Suponhamos Que não é verdade Que o déficit Operacional Seja de apenas 1.700 homens O que já é Um número Considerado Aí eu pergunto A vossa excelência Qual a relação Que o DEPEN Ou qualquer outro Organismo nacional Ou internacional Prevê De proporção Preso Custodiado Para profissional Policial penal Qual a relação É um estudo Que eles fazem E não é DEPEN É SENAPEN Hoje Que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais Perfeito E quem regulamenta É o Conselho Nacional De Política Criminal Penitenciária Que eles entendem Para cada 5 presos Precisaria ter Um policial penal Tá bom Então a gente tem Um universo Vamos fazer sempre Em valores aproximados Secretária Aproximadamente 50 mil presos Pode ser isso Não 42 mil Então tá bom 42 mil Vamos botar 40 Vamos arredondar 43 Pode arredondar 43 Vamos botar 40 Secretária A conta baixa Divididos por 5 A gente precisa De 8 mil policiais Hoje a gente tem Um efetivo De quanto Pelo Conselho Nacional De Política Criminal Sim 8 mil Secretária A gente tem um efetivo De quantos policiais No cárcere 3.200 e pouquinho Então de 3.200 e pouquinho Para 8 mil Segundo especificam As normas técnicas Tem uma diferença De aproximadamente Sempre valores aproximados 5 mil pessoas Então em qualquer critério Que vossa excelência Queira utilizar Seja o especificado Seja o que vem Da conta da CEAP Ou seja lá qual for Existe Vamos partir de premissas Existe déficit operacional Falaremos então De vacâncias Quantas vacâncias Há na carreira Hoje Secretária Zero Não há nenhuma vacância Na carreira Não 137 Secretária O TAC Secretária Sim Zero vacância Deputado A senhora não tem Nenhuma vacância Nenhuma vacância Que coisa impressionante Impressionante Que coisa impressionante Zero vacância É a primeira gestora É a primeira gestora Do estado do Rio de Janeiro Que diz que na sua categoria Tem zero vacâncias Suponhamos que isso Seja correto A senhora afirmou Nos documentos Trazidos Em razão da recuperação Fiscal para cá Deputado Só fazendo uma adenda A vacância não é Recuperação fiscal Mas em razão Desde 2012 Que a gente não tem Concurso nenhum Os nossos Policiais penais Não se aposentam Até porque hoje Nós temos uma GPV De 1.300 Desde 2012 até hoje Ninguém se aposentou Ninguém morreu Ninguém ficou maluco Ninguém foi para outro estado Ninguém passou Em outro concurso Ninguém desistiu da vida Ninguém foi morar Em outro lugar Ninguém foi viver na praia Eu respondi a sua pergunta Desde 2012 Secretária Nossa excelência continua Dizendo que não houve Não há vacância Não temos vacância hoje Eu vou além Eu vou além Então Diante Só um minuto Pessoal Por favor O presidente Já foi aqui Aí Há um documento Que vossa excelência Nos traz a colação A esta comissão Como já o fez Para a comissão De servidores Tanto a época Que eu presidia Quanto Mais especialmente Nesse momento agora A coisa de semanas atrás Dizendo Que fará Um novo concurso público Eu estou mentindo Secretária Foi uma Não Excelência De forma alguma Foi uma solicitação Da comissão De servidores públicos Na nossa última reunião Que nos deu um prazo Para que nós Secretária Não foi isso que eu perguntei Não, mas o senhor está perguntando Por que eu enviei o ofício De outro concurso É isso que eu perguntei Secretária Desculpe Eu perguntei o seguinte De forma clara A senhora Se manifestou Oficialmente Eu não estou falando Da sua reunião Com alguns deputados aqui Não, porque eu não estava Mas estou falando De oficialmente Tudo que eu falo É oficial Essa última reunião Da audiência pública Secretária A senhora se manifestou Por escrito Sim Dizendo que o interesse O ânimos A vontade O desejo A preparação O intuito Seja lá qual palavra A senhora queira usar É realizar um novo concurso público E está se preparando para isso É verdade ou mentira Secretária? Não é verdade Secretária está escrito Não, eu estou dizendo o seguinte A intenção É fazer o concurso Nós fomos instada Pela comissão Dos servidores públicos Apresentar um impacto Inclusive a gente já está Com a nota técnica Secretária, sabe qual é a minha intenção? Comprar uma Ferrari Conversível Sim, a minha intenção Sabe quando eu vou comprar? Nunca A minha intenção é realmente Fazer um concurso público Sabe quando eu vou escrever Num documento público Que eu vou comprar uma Ferrari? A minha intenção É realizar um concurso público Depois de a gente resolver O problema aqui Dos nossos companheiros do TAC Então assim Não crie na ração Eu sou gestora Peraí, 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 gente Sim Presidente, peraí, peraí, pessoal Vou pedir o silêncio de todos Eu estou tentando Criar uma linha de raciocínio Após resolver o emprolho do TAC A intenção da gestora Presidente É realizar um concurso público Excelência Agora o quantitativo É discricionário Presidente Eu não estou dizendo Sobre o quantitativo É da administração E não é discricionário Não, é executivo Eu não posso fazer um concurso Para 3 mil policiais penais Secretária, Vossa Excelência está equivocada Regime de recuperação fiscal Então não vai me autorizar Secretária, Vossa Excelência diz Quando fala que é discricionário Vossa Excelência está equivocada Nessa assertiva Não condiz com a realidade Não é discricionário É vinculado Com orçamento e com regime de recuperação fiscal Secretária, voltemos à nossa premissa A senhora afirmou Num documento público Sim Que o intuito da sua gestão É tão logo Realizar um concurso público Após resolver o embrólho do TAC Também, secretária Após resolver o embrólho do TAC Secretária, que seja Após resolver o embrólho do TAC Para realizar um concurso A senhora anunciou na página De alguns coleguinhas aqui Alguns deputados Na sua reuniãozinha informal Que faria o TAC Deputado Os termos TAC, TAC, TAC Secretária, eu vou reafirmar Acho que a Vossa Excelência não Reu Deputado Pois não, secretária Acho que isso fica até desrespeitoso Pois não, de forma nenhuma Foi a excelentíssima deputada Marta Rocha Que me convidou Juntamente com os assessores Do deputado Gualberto Que o meu subsecretário Esteve presente E mais alguns assessores De alguns deputados Mais o deputado Serafim E mais o deputado Luz Paulo Isso Deputado Serafim Que tive o prazer Então vamos lá Porque eu falo as coisas A secretária refuta É forma pejorativa Pejorativa Porque a senhora fez O deputado Gualberto Foi convidada Ela me ligou Não, a senhora não foi convidada Não, eu fui convidada por telefone Ela já tinha mandado um e-mail Ela tinha me pedido um e-mail E eu vim aqui Na última hora Porque eu não seria deselegante De não vir a um convite De uma deputada Que é a Eu só queria A secretária Responsável pela comissão Dos servidores públicos Eu pedi uma questão de ordem Só para fazer A sua assessoria Estava presente Inclusive Já foi mencionado Duas vezes Na verdade Minha assessoria Muito menos eu Nós não fomos convidados Nós nos convidamos Não, aí realmente Esses meandros Eu não posso saber Porque o meu poder é executivo Não, por isso que eu estou fazendo Questão de explicar para a senhora Obrigada, deputado Porque a narrativa da SEAP É sempre envolvente Criam narrativas Como querem Alguns candidatos Entraram em contato Como gabinete E disseram que haveria Descobriram que haveria Essa reunião Eu sou muito criterioso Com palavras Senhor presidente Senhor presidente Eu sou muito criterioso Com as palavras Senhor presidente Nós estamos aqui Com dois poderes reunidos Através das suas Representações máximas Sim A maior representação De um poder legislativo É um deputado estadual A maior representação Do poder executivo É o governador Do estado do Rio de Janeiro Ou Algum preposto direto Do primeiro escalão Que é um secretário de estado Secretário de estado Detém poder De representação Do governador Inclusive detém A capacidade De obter Foro privilegiado Em razão Do cargo Que ocupa Sim Então vossa excelência Naquele momento Era o governo Do estado do Rio de Janeiro Personificado No gabinete De uma deputada Que vossa excelência Tem direito Ao gabinete De quem quer que queira Vossa excelência É uma pessoa livre Graças a Deus Pode frequentar O gabinete De quem quer que queira Visitar os lugares Que quem quer que queira Somos defensores aqui Da liberdade Do indivíduo Mas A partir do momento Que vossa excelência Vai na qualidade Não da pessoa física Maria Rosa Eu fui da pessoa jurídica Ela me ligou Então a senhora Está referendando O que eu estou afirmando Não, ela me ligou Secretária Vejamos A senhora Enquanto secretária De estado Enviou um e-mail E depois me ligou A senhora Enquanto secretária De estado Atende A um convite Sim Oficioso Não oficial Não, teve um e-mail Também Secretária Não importa o meio De comunicação Aqui tem um whatsapp Secretária Se a deputada A, B ou C Lhe mandou um whatsapp Lhe telefonou Mandou um telegrama Eu cheguei até atrasada Excelência Secretária Eu estou afirmando Que está falando A mesma coisa Secretária Atrasada na reunião Olha como a gente Perde tempo Tinha muita gente Na reunião Tinha O deputado Seraphine O deputado Luiz Paulo E a deputada Marta E assessores De outros deputados Ótimo Mas os deputados Que estavam presentes Eram esses Comissão Que representam Servidores públicos Em respeito ao mandato Desses deputados Apesar de ser uma reunião Digo eu Oficiosa Não oficial Eu não adentro nem na questão De que não são da base Do governo O que gera Ao meu ver Salvo o melhor juízo Com todo Perdão Senhora Secretária Um desrespeito profundo A base do governo A um governo do estado Que vossa excelência É servidora Que tem uma liderança Oficial nessa casa Não sei se vossa excelência sabe Mas o poder executivo Detém uma liderança oficial Nessa casa instituída Vossa excelência Não comunicou A liderança do governo Como secretária que é Que faria uma visita Uma reuniãozinha Com um deputado Isso é um desrespeito Não excelência Deputada Não desrespeito Não excelência A gente vai ficar debatendo aqui Até meia noite O que eu estou lhe afirmando A senhora desrespeitou O governo do estado Tudo bem Se o entendimento do senhor Foi o desrespeito A senhora desrespeitou Os demais parlamentares A senhora desrespeitou As comissões instituídas Que falam sobre o tema Mas dos servidores públicos Inclusive Era uma reunião dos servidores públicos Secretária Segundo elas Segundo Me admira uma policial Experiente Me admira uma policial A experiência de Vossa excelência Acreditar Que segundo O que determinadas pessoas Mas eu parto da boa fé Excelência A senhora foi secretária Eu parto da boa fé A senhora foi convidada Como secretária Como secretária Ligou para o gabinete Então a senhora está dizendo Que foi enganada Pela deputada Marta Rocha Não, de forma alguma Você está colocando palavras Na minha boca Secretária Sejamos objetivos A senhora disse Que estava na qualidade De secretária de estado No gabinete Da deputada Marta Rocha Certo ou errado Eu fui ao gabinete Repito a pergunta Sim, certo A senhora estava na qualidade De secretária de estado Naquela noite De secretária No gabinete De secretária De secretária de estado Eu não frequento gabinete Nenhum na pessoa física Poderia, secretária Não há problema nenhum nisso Nenhum Não há problema nenhum nisso Mas não frequento Inclusive se a senhora Quiser tomar um café No meu gabinete Está convidada Não há problema algum Enquanto secretária Eu vou estar sempre Representando a minha secretaria Institucionalmente E o governo do estado Meu Deus do céu Como pessoa jurídica Meu Deus do céu A senhora diz De forma clara e objetiva Sim, como secretária Reinterar das vezes Que esteve no gabinete De uma deputada Nesta casa Como secretária Na qualidade de secretária de estado Sim Atendendo a um convite E com meu subsecretário Atendendo a um convite Sim Referida a deputada Sim E dizendo que Estava crendo naquele momento Que se tratava de uma reunião Da comissão de servidores Não, se tratava não Foi mencionado Vamos tratar de assuntos Sobre servidores públicos Qual o assunto que eu trataria Com a deputada Eu sei, secretária Qual o assunto que eu trataria Com a deputada Porque a senhora queira Excelência Mas eu não trato Secretária O que me diz respeito Aqui é concurso público Sim, eu também A sua relação com os deputados Pouco importa para mim Sim, sim De forma clara e objetiva A secretária esteve No gabinete de uma deputada Nesta casa Na qualidade de secretária De estado do Rio de Janeiro Acompanhada pelo meu subsecretário Não importa de quem a senhora Esteve acompanhada Não importa de quem a senhora Esteve acompanhada Para mim importa Achando que era uma reunião Da comissão de servidores Correto ou errado? Achando não Achando não Era uma reunião, secretária? Era uma reunião Que reunião é essa Que não houve confocação? A gente deixa a pergunta aqui Para a deputada responder Então a senhora foi enganada Pela deputada Não, não foi enganada não Meu Deus do céu Foi enganada não Esse pão de queijo Está me deixando burro Foi um convite Inclusive nem ligou Ligou para o meu gabinete E perguntou A reunião era às 17 horas Secretária A senhora está atrasada Eu falei pedir desculpas e vim Secretária, a senhora foi de novo De novo De novo Com toda a paciência Com toda a paciência do mundo A senhora esteve numa reunião Na qualidade de secretária de Estado Sempre Achando que era Se tratava de uma reunião Da comissão de servidores públicos Não, eu não acho não, deputada Meu Deus Foi 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 para tratar dos concursados Mas não foi Porque não houve convocação A reunião seria Se houvesse uma convocação E tinha um procurador também Do Estado presente Sim Mas não foi oficial Senhora secretária E como a senhora sabe que era um procurador do Estado Era o assessor dela como jurídico e procurador do Estado Segundo Aquele momento não tinham vindo de forma oficial Já tinha um vindo Não, não, senhora Não, senhora Já tinha chegado Não, senhora Não, senhora Não, senhora Pela data do ofício O senhor vai ver que já tinha chegado Não, senhora, deputada Secretária Por favor, secretária Eu gostaria de saber O nome do servidor da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro Que estava presente Eu não vou falar Então que fique consignado Que a secretária se negou a responder O nome do servidor Por não saber A secretária se negou a responder Mas sabia que era um servidor Foi me apresentado como um procurador E eu acredito que ia ser até da leste Vamos à frente A situação só vai se agravando Não posso Uma reuniãozinha informal Uma reuniãozinha informal Com uma deputada Com mais dois deputados Para tratar de um tema Que estava sendo tratado há quatro anos e meio Com toda publicidade Com toda transparência No âmbito da comissão de servidores Para tratar do tema mais crucial Quer dizer, vou corrigir minha fala Não sei se é o mais crucial Só do ponto de vista da vida dos senhores Mas há temas aqui que a gente viu Que são dantescos Mas um dos temas mais cruciais Da sua pasta Que são os concursos em aberto Déficit operacional E o péssimo serviço prestado pela polícia penal Do Estado do Rio de Janeiro Fruto não da bravura dos homens policiais Mas fruto do Está aqui o presidente do sindicato Todo o meu apreço Todo o meu apreço aos policiais Mas o serviço da secretaria É um serviço ruim Haja vista que há déficit operacional E se não fosse a valentia individual A bravura dos policiais penais Estaríamos em colapso Porque há aqui Dito pelo próprio subsecretário Problemas gravíssimos na gestão A falta de equipamento Há crises tremendas Como essa questão das cantinas E outras coisas Mas, portanto, afirmo É um serviço prestado Pela secretaria de administração penitenciária Sofrível Em que pese a brilhante atuação Dos homens e mulheres Policiais penais do Estado do Rio de Janeiro Então, diante desse mar de problemas A secretaria foi tratar De um dos problemas mais graves Que são os concursos em aberto Tema este que estava sendo debatido Há anos na comissão Que não era só com a comissão, não, secretária Era com a Casa Civil Com o planejamento Com a PGE quando vinha E outros órgãos do governo do Estado E aí Vossa Excelência acha normal Sair do seu gabinete Se dirigir a um gabinete individual De uma secretária De uma deputada Sem a devida publicidade Sem a devida transparência Sem a devida Comunicação aos interessados Sem aos demais membros presentes E aqui há três membros Presentes Que não tinham conhecimento Dessa reuniãozinha E a senhora continua sustentando O que acha isso normal Não tem nem A hombridade de falar Olha, eu errei contra o gestor Eu não deveria ter ido Sem ser uma convocação formal Não, mas continua insistindo na narrativa Fui lá Tentando nos fazer Tentando nos engabelar Com essa narrativa criada Pois bem Vou adiante Tratava-se De uma reunião informal Com três deputados Somente Sem a devida publicidade Sem a devida comunicação Sem o devido registro Nos anais da Assembleia Legislativa Onde foram feitas Avenças Com esses secretários Com esses deputados Inclusive Foram anunciadas Nas redes sociais Com uma fotografia Linda e sorridente Da senhora Ao lado deles Continuo insistindo Na minha tese Isso é um tapa na cara Da comissão de servidores Isso é um tapa na cara Do governador do Estado Isso é um tapa na cara Das demais secretarias envolvidas Isso é um tapa na cara Das pessoas Que acompanham Pelo menos no que diz respeito Ao tempo que estou aqui Há quatro anos e meio Deslinde dessa questão Respeito a sua opinião Então, que bom Deputado Alain Se me permite uma parte Posso dar uma parte, presidente A secretária disse que Inicialmente ela disse que Não podia falar o nome do procurador Não, eu não sei A senhora disse aqui Que não podia falar Foi o procurador E depois a senhora disse Que não sabia o nome dele A senhora não podia falar O nome dele Ou a senhora não sabia Não, a senhora disse aqui Que não podia falar Não, não O deputado perguntou A senhora Qual é o nome do procurador A senhora disse Eu não posso falar Eu falei não pode Eu vou declinar Porque eu não sei Eu não vou ser leviana A senhora disse Eu não posso falar Não, não, não posso não Está registrado o secretário A senhora disse Eu não posso falar Não sei E aí depois a senhora disse Eu não sei o nome dele Não sei A senhora disse Está registrado Me foi apresentado Como procurador Como é que a senhora Vai a uma reunião pública Que a senhora vai tratar Com a comissão Segundo a senhora disse Tem um procurador no meio E a senhora não pode dizer O nome do procurador Não, eu não falei não posso A senhora disse Está registrado Eu fui apresentada Como procurador Que pode ser até da LERJ A senhora disse Que não pode falar Não, procurador no estado Não está na LERJ A senhora disse Que não pode falar Procurador da LERJ Uma reunião pública Com o procurador envolvido E a senhora não pode falar o nome Por qual motivo? Qual o interesse desse procurador? Excelência Eu não falei Que eu não poderia falar o nome Aqui eu particularmente sou Sou membro da comissão Dos servidores Por que eu não estava lá? Portanto, uma reunião clandestina Por que um procurador Que a senhora não pode dizer o nome Estava presente? Eu não sei o nome Isso precisa ser explicado A senhora disse Que não podia falar Falou, eu declino Não vou falar Está claro Eu declino porque eu não sei falar Eu não sei o nome do procurador E a senhora se encheu Se regozijou Dizendo Inclusive tinha um procurador do estado Na reunião Querendo nos fazer crer Que era uma reunião oficial Foi apresentado como procurador Quem era o procurador do estado Que participou Desta clandestinidade? A senhora fez esse ar de deboche Falou que não falaria Não tem ar de deboche, deputado Secretária Tudo bem, secretária Eu não sou avaliador De artes cênicas ou dramáticas Imagina a senhora É uma reunião Jamais debocharia Ser apresentada a um procurador E ele não lhe dizia o nome Estranho isso, né? Para uma policial Com 30 anos de carreira Não, 21 Muito prazer Esse aqui é o deputado sem nome Opa Esse aqui é o procurador sem nome Estranho isso, né? Os assessores Inclusive dos deputados Não me foram apresentados nominalmente Entendi É o assessor do deputado O assessor tem uma importância Mas um procurador tem outra importância Não, secretário Tinha assessor do deputado Gualberto Tinha o deputado Serafim A secretária continua insistindo Na narrativa de envolver O mandato do deputado Gualberto Nesse aspecto E está claro para todos nós As pessoas souberam Que havia uma reunião clandestina Sobre um tema tão relevante Para o Rio de Janeiro E adentraram na reunião Sem serem convidados Se eu tivesse conhecimento prévio Também o faria sem parcimônia Mas não tive Haja vista que a sua reunião Com três deputados Foi clandestina Afirmo Excelência Eu só posso Clandestina Eu só posso externar para o senhor Que não houve dolo Da minha parte Dessa clandestinidade Agir enquanto gestora Não, eu sei Agir enquanto gestora Enquanto secretária Instada por uma Deputada estadual Representante do Conselho Dos servidores Secretária Ela estava como representante Dos servidores públicos Naquele momento Na sua reunião Secretária Segundo Ela se colocou Como representante Dos servidores públicos Como representante Então ela lhe induziu a erro Isso é passível Isso é passível A gente está diante Do presidente do Conselho De ética dessa casa Se algum deputado Se apresenta Em alguma reunião Sem ter sido deliberada Vamos tratar de assunto Do concurso Secretária Se algum deputado Nessa casa Se apresenta Como representante De alguma comissão Sem ter sido Previamente deliberado Que não foi Isso é uma infração Gravíssima Ao nosso regimento E será extraído Provas De uma representação Que farei contra a deputada Porque vossa excelência Está afirmando Que foi convidada Na qualidade De secretária Para uma reunião Da secretaria Da comissão De servidores públicos Para tratar de assuntos Do concurso A senhora está Fazendo uma acusação Gravíssima Contra a deputada Marta Rocha Deputada Eu estou narrando Você ratifica Essa acusação Convido Para vir aqui Conversar Sobre concurso Na comissão Na comissão Não Enquanto representante Da comissão Desconcursada Olha que acusação Gravíssima Que a secretária Faz contra a deputada Marta Rocha E ri Não deputado Mas é porque assim O senhor está me colocando De uma forma Que parece que eu tive dolo Que eu quis ir De uma forma clandestina É clandestina a secretária Eu não vejo O secretário de estado Perambulando Nos corredores Dessa casa Em gabinete A gabinete Para fazer reunião Mas eu também não fico Ah não Inclusive fotografou a secretária Claro Claro No final da reunião E acha correto? Ela é representante Dos representantes Servidores públicos Eu vou tirar foto Com quem? Esse assunto não vai avançar Para mim está claro E faço questão De fazer o registro De tudo Em nenhum momento Houve dolo Nem E nem de uma forma Sim É complicado Presidente Só para quem Só um minuto Rapidinho Só para quem Não está entendendo Gente aqui Ele já falou das comissões E cada um é presidente De uma comissão Eu por fazer parte Da mesa diretora Eu não posso ser presidente Eu sou vice Mas em nenhum momento Eu posso usar O meu poder De vice-presidente Da comissão de esporte Ou de qualquer outra comissão Para convocar alguém Convidar Ou qualquer coisa Sem Exatamente Sem passar Eu não posso usar Esse poder Que é o que está sendo dito Aqui para quem Não está entendendo Isso é realmente Algo grave Se a deputada Marta Rocha Que é a nossa Nobre amiga deputada Fez isso Que a nossa secretária Está afirmando Aqui temos justamente O presidente Do conselho de ética Para verificar isso Porque imagina Se cada um aqui Tô numa decisão Pela comissão Acabou tudo É por isso que todo mundo Se reúne Tem convocação Saia de tal Gente Você não está entendendo Todo mundo recebe A convocação De todas as reuniões De todos os convidados Isso é muito grave Qualquer deputado Na casa Pelo regimento Ainda que não seja Membro da comissão Pode participar De qualquer ato Da comissão Está garantido No regimento E faço outro adendo O deputado Júlio Não é formalmente Membro da comissão De segurança pública Mas veio Na qualidade Na prerrogativa De deputado participar Porque tem interesse Na matéria E faço aqui Um adendo E um registro A deputada Marta Rocha Tem sido uma grande aliada Na questão do concurso Não tem nenhuma crítica Aqui a deputada Marta Rocha Não Grande aliada Autora comigo das leis Suspendeu a validade Quebrou a cláusula de barreira Agora O que a secretária faz Vindo aqui Clandestinamente Insisto na palavra E faço questão Já que palavras Foram muito contestadas Aqui hoje De ler Para aqueles que não conhecem Profundamente O teor E a semântica Da palavra clandestino Adjetivo Que diz respeito A Um Fora da legalidade E ilegítimo Feito As escondidas Foi o que aconteceu Secretário Ilegítimo Fora da legalidade Haja vista Que não tinha convocação Ilegal Ilegítimo Porque não foi oficial No âmbito da comissão E as escondidas Porque ninguém ficou sabendo Não foi publicado Então repito Encontrinho Clandestina Da secretária Com deputados Nessa casa Passamos adiante Só vou deixar uma coisa Bem clara Para as pessoas Entenderem Até onde vai Essa questão O O deputado Rodrigo Amorim Tem um pensamento O Serafine Tem outro Totalmente diferente Então vai para esse debate Só quem tem um pensamento Totalmente diferente Entende? Ela não abriu o debate Para todo mundo discutir É aí que está o problema Nós três São dois membros Isso aí Os três membros aqui Tem um pensamento Totalmente diferente O Serafine Chega numa discussão Dessa Prevalece o deles E a gente não tem A prorrogativa De discutir Então É essa que é a parte grave Essa que é a parte grave Ainda vou além Não satisfeita Com a clandestinidade Do ato Há uma divulgação De uma fotografia Risonha Feliz Rigosejando De todos nós Com os deputados Mencionados Fazendo anúncios Vamos chamar Ainda bem que teve a foto Porque nós não saberíamos Do que aconteceu E do que foi tramado Nessa reunião E aí Não, foi dito O que foi falado Eles publicaram Nas redes sociais E aí quando publicam Nas redes sociais Fazem um anúncio Oficial Em nome da secretaria Dizendo que vai chamar tanto Vai fazer o taf assim Assado E etc O que eu também considero Uma descortesia Aí eu falo de mim Uma descortesia Com o meu mandato Deputado Sempre foi leal a senhora Sempre tratei a senhora Com dignidade Sempre chamei a senhora A reunião dos servidores Tracei estratégias Com a senhora secretária Definir hipóteses Vamos criar um Seia assim Assado Quando a senhora Comete esse ato Quando a senhora Comete esse ato Desrespeitoso comigo A senhora faz crer Para as pessoas Que me acompanham Que eu participei Dessa trama Deputado Peço aqui Minhas escusas Que eu participei Desse colunho Peço aqui Minhas escusas Ao senhor Não tive essa intenção Mas aconteceu E gerou consequência Secretária Aceito as suas escusas Eu sei deputado Mas foi muito grave Eu sei deputado O que a senhora fez Não foi desonesto Comigo não Deselegante Comigo não Foi deselegante Com o governador Do estado Que também sofreu Cobranças E que falou O tempo inteiro Olha Eu vou chamar Eu quero suprir Os déficits operacionais Agora o secretário Da pasta É o secretário Se ele me trouxer O arcabouço jurídico As possibilidades Eu vou chamar Como já fez em vários Essa semana Nós convocamos 150 Sim 112 né 112 guardas-vidas Porque o governador Falou Conseguiu resolver Deu legalidade Eu chamo Quando a senhora vai Faz anúncios Articula Não estou entrando Nem no mérito político Que deveria Porque a vossa excelência É um agente política De um governo E veio na presença Da oposição ao governo Nessa casa Fazer trama Secretária Não, não foi trama Então não foi trama Foi avença Foi colúio Foi seja lá o que for Secretária Então registrada Essa deselegância Essa desonestidade intelectual Essa descortesia Essa traição Seja lá o nome que for Com quem sempre lhe tratou Com dignidade Com respeito Com carinho Com quem lhe confiou Todo o diálogo Na confecção da lei orgânica Sentamos várias vezes Aí sim No meu gabinete Chamei várias vezes Secretária Vem aqui Vamos debater isso Chamei e chamo Como chamei a polícia civil Como viu o ministério público Como viu outros agentes Vamos discutir a lei orgânica Isso aqui não está bom Chamei o sindicato Está aqui o sindicato presente Isso não está legal Vamos chamar Vamos acertar um acordo Isso pode acontecer Não é ilícito não É uma reunião com o deputado Não é ilícito não Agora a forma que foi Com fotografia e anúncio Me expõe de uma maneira Que se eu não tivesse O respeito De boa parte das pessoas Que aqui está Eu estaria massacrado A minha reputação Estaria na lama Enxovalhada Por um ato da senhora Sim Eu tenho nome a zelar Deputada Secretária Eu fui eleito Eu não fui nomeada Por ninguém não Perfeito deputado Eu Então assim Numa boa Eu tenho muito apreço A senhora Eu respeito muito a senhora Como mulher Como servidora Como policial Eu seria incoerente Se eu fizesse aqui Qualquer tipo de afronta Qualquer policial que fosse Mas Numa boa Que a gente possa Adentrar na questão do concurso De forma objetiva mesmo De coração aberto Vamos fazer isso Existe Para quem não conhece Sobretudo os deputados Que a gente não teve ainda A oportunidade de debater Tão amplamente o tema Na verdade existem Três concursos em aberto O governo do estado Vou fazer de forma muito sintética Está presidente E vossa excelência Que é um profundo conhecedor Do tema também Me ajude nessa explanação O Rio de Janeiro viveu E vive ainda Mas uma crise De duas décadas Tiveram vários concursos No meio desse tempo Para diversos órgãos De educação E outros órgãos Da administração E aí o governo do estado Deixou de chamar essas pessoas Vários concursos em aberto Um que causa mais estranheza A todos nós deputados Da legislatura anterior Era sobretudo Esse concurso da CEAP 2003, 6 e 12 E a gente no prédio antigo Via essas pessoas Entre um prédio e outro Entre o anexo e o plenário As pessoas agonizando ali E ninguém Ou pouquíssimos Paravam para dar atenção Pô, o que esses malucos Estão fazendo aqui Com camisa escrito CEAP 2003 Aí a gente parava Alguns paravam E cito Deputada Marta Rocha Uma que dava atenção Galberto dava atenção Luiz Paulo dava atenção E mais alguns E aí eu passei a me interessar Embora nunca tivesse sido Uma pauta do meu mandato E em tese A defesa do concurso público Pode até a princípio Parecer uma pauta antiliberal Que é o que nós comungamos Mas em respeito às carreiras Sobretudo no que diz respeito À polícia Eu fui tentar entender O que acontecia E tem uma assessora minha hoje Que vivia um dilema parecido Num concurso da polícia civil E aí a gente foi tentar estudar E de forma simplória Se a gente não conseguir Num mandato Com bons aliados que temos Com uma base forte Tentar dirimir de alguma forma Essa questão Não tem sentido A gente estar aqui E aí começamos a fazer Um apanhado Em primeiro lugar De entender a característica De cada concurso Os problemas dos concursos Da CEAP são uns Os do bombeiro são outros E por aí vai Há alguns que não tem mais interesse Há outros que tem Há um que não tem orçamento Há outros que tem Há um que tem possibilidade jurídica Há outros que não E a gente foi começando A desatar esse nó Para desatar esse nó Foram confeccionadas Produzidas Elaboradas duas leis Aqui de suma importância Que sem essas leis Ninguém estava aqui agora A primeira delas Que por acaso É de minha autoria Mas aprovado Por unanimidade nessa casa Com a participação De diversos colegas Que é a lei Que suspende A validade do concurso público Porque se o Estado Deixou de chamá-los Por uma suposta Crise financeira Enquanto essa crise financeira Perdura Está suspenso Por uma questão de justiça Há outros helicópteros Da polícia civil Um número reduzido De pessoas Mas que viviam um dilema Foram diversas vezes Atendidos pelo deputado Galberto Pelo meu gabinete E outros tantos Não é deputado A gente conseguiu Pela primeira vez Ter um parecer favorável Da PGE Dizendo Olha Essa lei está valendo Está suspenso o concurso E podemos chamar Aliás Antes disso O próprio tribunal de justiça Haja vista Que é uma lei Que não vale só Para o poder executivo Mas vale Para o tribunal de contas Para o ministério público Para o legislativo Para qualquer outro órgão Dos três poderes O tribunal de justiça Usou essa lei Como parecer Dizendo que chamaria Oficiais de cartório Analistas E técnicos judiciários Então a gente teve Dois exemplos Como pareceres Falando Olha A lei está valendo E a gente começou A batalhar Em cima dos concursos E foram inúmeros casos De sucesso E aí Em um determinado momento A gente se deparava Olha A lei está valendo Mas a gente não tem dinheiro Para chamar A Alerj E diga-se de passagem O presidente André Siliano Foi muito firme Nesse aspecto Inclusive em relação A CEAP Destinou recursos Da economia nossa Do nosso duodécimo Para dizer Já que não tem orçamento Pode ir que eu pago A Alerj paga Paga o curso de formação Que é um curso caro Paga o primeiro ano De salário Fez isso nos peritos Papiloscopistas Pagou dois anos A Assembleia Legislativa Pagou dois anos De salário Dos peritos papiloscopistas E a gente foi tentando Resolver os embrólios Financeiros Jurídicos E tudo mais Com muitos Muitos percalços No meio do caminho A audiência que falava Falava e não produzia nada E a gente criava estratégia Abria CEI Voltava Conversava com a Casa Civil Mas havia cruzes Mas foram resolvendo alguns Chegou num ponto tal Que nós avançamos Não era secretário ainda Mas nós avançamos No que diz respeito O concurso de 2006 Na CEAP E tem uma turma Que se formou Faz dois anos Salvo engano Eu fui na formatura Na UERJ E cheguei lá A gente conseguiu E foi para nós O grande avanço Porque os concursos Tanto três Quanto seis Quanto doze Que pareciam improváveis A gente consegue Uma vitória E forma uma leva De novos policiais penais E isso reacendeu Reaqueceu O ânimo de todos nós Olha, vamos conseguir O que falta ainda? E a gente começou A avançar nesse diálogo Diga-se de passagem Havia, no caso específico Da CEAP Em gestões E legislaturas anteriores O início De um diálogo Com o Ministério Público Com a Defensoria Com o Governo do Estado Que acabou ensejando Um TAC Um Termo de Ajustamento De Conduta Que previu regras ali Que eu discordo Acho que foi muito ruim Aquele TAC Aquele TAC Horrível Mas teve a previsão De regras ali De chamar De determinados concursos Para tentar dirimir Essa questão Quando vem a lei Que suspende a validade Olha, tem o TAC Mas olha, a gente suspendeu o geral Então vamos avançar Além do TAC E foi a estratégia Que a gente foi evoluindo Chegamos num ponto Que esbarramos Com a questão Que era Olha, a gente não pode Chamar mais Porque não fizeram TAF Que é o teste De aptidão física Previsto no edital De concurso E aí a gente tinha Que superar Esse embrólio E aí a gente supera Embróleo Não é com o parecer Da PGE não A gente supera o embrólio Com lei Fizemos lei Acabando com a cláusula De barreira Justamente Na mesma linha De uma decisão Do Supremo Tribunal Federal Ministro Fachin Transitado em julgado A gente fez um corte Copia e cola Da decisão E aplicamos Na legislação estadual Portanto Há duas leis Que permitem Que a gente esteja aqui Sonhando A que suspende A validade do concurso Deputado Della Aroli E a lei que acaba Com a cláusula de barreira Então são dois assuntos Diferentes Um é o TAC O TAC está assinado Está valendo Restam cento e poucas vagas Que tem que ser preenchidas A secretaria não faz favor Para ninguém De cumprir o que está no TAC Não é mérito de ela Obrigado a cumprir mesmo Tem cento e pouco Tem que cumprir Fim de papo Ninguém está discutindo o TAC Ocorre que de um tempo Para cá A discussão Que a secretaria Tem se concentrada É somente no TAC Que é a obrigação dela Fazer Cumprir essas cento e poucas vagas Agora A outra discussão Que foi entabulada Que a gente se debruçou Anos e anos Que era Numa primeira análise Fazer o TAF Aí ganhou o apelido TAF amplo TAFão Que era um outro desafio Gente, vamos parar de brigar Os concursos Porque está todo mundo No mesmo barco Vamos fazer o TAF E de justiça seja feita Todos os que estão aqui Não importa se é velho Se é novo Se é gordo Se é mago Se é preto Se é branco Se é homem Se é mulher Não teve nenhum concursado Que se negou A fazer o TAF Pelo contrário Todo mundo fala Que vem o TAF Que a gente está preparado E aqui não tem inocente Não tem menino aqui Quando fizer um TAF Com o rigor Que tem que ser Porque é uma profissão Extenuante Difícil Penosa Que faça o TAF Pesado Domingo Peneira Meio dia Lá na região mais quente Lá em Bangu Na terra do Galberto Que é a região mais quente da cidade Ninguém se furtou isso Só que o problema É que começou a se criar Enigmas Fantasmas Onde não existiam Ah, não tem mais Previsão contratual Para fazer o TAF Não pode fazer A gente foi atrás Isso tudo Eu estou simplificando Mas aí é conversa É audiência pública É reunião E vai E volta E conseguimos resolver O bombeiro Vai resolver O TAF O bombeiro Vai dar ambulância O Exército A deputada Lã Na época aqui Fez um diálogo Com o Comando Militar do Leste O Comando Militar do Leste Se propôs A ceder o que fosse necessário Aos espaços Dos quartéis Do Exército Brasileiro Profissionais Do setor De educação física Do Exército A própria secretária Foi numa reunião Comigo No Corpo de Bombeiros Olha Vamos fazer aqui Um aparato Para a gente resolver A polícia penal Tem profissionais Assim assado O bombeiro tem ambulância Tem estrutura Vamos fazer uma união De esforço Em gastar um centavo Do Estado Vamos resolver isso E a coisa vinha evoluindo No meio do caminho Não pela secretária Mas por outros gestores Falavam assim Ah, esquece isso, cara São 200 mil pessoas Não são Ah, mas como é que você sabe? Aí criamos algo inédito No Rio de Janeiro No Brasil Fizemos um edital De manifestação de interesse Milhares de pessoas Vieram à Assembleia Legislativa Se cadastraram Falavam Olha, eu estou vivo Tenho interesse Quero continuar Isso deu Claro que isso não é válido Para o chamamento Mas isso deu um norte Para a gente Olha, tem X pessoas Por concurso Eu tenho todos os números aqui Tem X pessoas em 2003 X em 2006 X em 2012 É possível fazer assim Assado Quantos dias Precisa fazer o TAF A gente tinha todos os elementos Aí a secretária Vem aqui Como uma grande parceira A secretária Vem aqui No primeiro discurso Da secretária Empolgou a todos Olha, eu sou policial penal Policial penal Tem déficit operacional Não quero saber como será Se vai ser de um concurso XYZ Se vai ser um novo concurso Eu quero policial penal Na minha carreira E a gente começou Em comunhão Uma luta Minha luta De outros deputados E da secretária De braços dados Quebrando pedra Ia na casa civil A casa civil demorava A gente ia no Adilson Perturbava o saco dele O Adilson botava o negócio Para andar Ia para a PGE Voltava Esbarrava A gente ia lá Pressionava Abria um seis paralelo A gente fez estratégias Das mais variadas possíveis Para driblar a burocracia Que é legítimo Tem que acontecer A burocracia mesmo Mas a gente está aqui Para superar a burocracia Aí a secretária Inovei em dezembro No final do ano Diga-se de passagem Eu falei aqui A secretária veio aqui Todas as vezes Que foi chamada Botou a cara Falou aqui para a gente Traçou a estratégia Se comprometeu Se expôs Então vamos caminhar Para fazer o TAF Independente do TAF Vamos fazer o TAF E a gente começou A pensar o que faria Chegamos inclusive Numa audiência pública A desenhar Porque era algo Que a secretária Não detém A gestão dela Não detém Essa informação De qual seria A classificação De cada um Em cada concurso Em quem de fato Estaria apto A fazer o TAF Quem não foi reprovado Quem só pode fazer o TAF Quem foi passando Nas etapas A gente chegou A inventar junto aqui Outra inovação Fazer um outro edital De habilitação No concurso Onde o candidato Tinha que trazer O seu A classificação A sua documentação A sua prova de vida Isso já diminuiria Também a fila Porque algumas pessoas Não fariam isso E a gente teria Um número exato A secretaria Poderia tomar Os atos administrativos A realizar o TAF Agora Todo mundo aqui Não tem menino Mais uma vez O TAF O teste de aptidão física Não significa chamamento Todo mundo aqui Sabe o seguinte Olha Eu posso fazer o TAF Avançar mais uma etapa A última etapa Do concurso E não ser chamado nunca Pode acontecer Todo mundo sabe Lógico que pode acontecer Porque vai depender De vaga Porque vai depender De orçamento Porque vai depender De necessidade Vai depender De outras questões Agora O que essas pessoas Estão querendo Claro É serem chamadas É ingressar na carreira Mas nesse momento É só avançar em um estágio Ninguém aqui Você não vai ouvir aqui Ninguém pedindo Me nomeia amanhã É o desejo de cada um Mas o pedido Não é esse O pedido é Pelo amor de Deus Realize o TAF Está na lei E a lei é para ser cumprida E aí a PGF Fica inventando historinha Conversa fiada Vai e volta Não pode ser assim E aí para a nossa surpresa Além dessa questão Que já foi esclarecida Vamos superar esse assunto Da reunião Mas a postura da CEAP Passou a ser Não vamos fazer mais TAF nenhum Vamos nos dar O TAC E fim de papo Ainda vamos fazer um concurso novo Então secretária Com todo carinho O que a gente só quer É a secretária de outrora É a Maria Rosa Que quer uma polícia penal vigorosa Que quer enfrentar o concurso Que quer fazer o TAF É só isso que a gente quer E a comissão aqui Não está para confrontar ninguém É para jogar junto É só isso Porque eu de fato Não tenho como ir além Eu não tenho caneta Para ir além A não ser o diálogo E eventualmente A nossa comissão Ou um conjunto de deputados Que a gente já está estudando isso Partir para uma medida mais drástica Um mandato de segurança coletivo Algo que a gente não quer fazer Porque a judicialização é ruim Se arrasta por mais anos e anos Mas A gente só quer fazer o TAF Mais nada Depois vamos discutir vacância Depois vamos discutir desbloqueio de vaga Depois vamos discutir orçamento E isso eu chamo a responsabilidade para mim E para os demais colegas aqui A gente vai se debruçar sobre esse orçamento Eu faço um compromisso aqui em meu nome Do Alain Da Índia Do Júlio Do Delarole E do Galberto E do Dino O Dino está ali A gente vai fazer um esforço concentrado No orçamento desse ano Que vai vir daqui a pouquinho Para que a gente encontre elementos Dentro de um orçamento Ainda que o deficitário Fasse a queda de arrecadação Por conta do ICMS do petróleo Do combustível A gente vai fazer um esforço Como eu fiz anteriormente De arrumar recurso financeiro Para pagar salário Pagar curso de formação Pagar TAF Seja lá o que for A gente quer somar Com os embrólios Que a secretaria esbarre Então o apelo E eu não quero me alongar, secretária É somente esse Desculpa se me alonguei, presidente Mas eu precisava fazer uma exposição De todo o histórico Por favor, secretária Excelência, deputado Rodrigo Amorim Só fazer aqui uma retificação O senhor tem total razão O zero vacância Que eu mencionei aqui É em relação ao regime De recuperação fiscal Em relação ao nosso 7 mil Inspetores penitenciários Que é o nosso decreto lá de Salve engano 2004 A gente tem 1.652 pessoas Policiais, vagas Porque de 7 mil Menos 5.340 e poucos agentes Então hoje nós teríamos Em tese 1.600 e pouco Mas pelo regime de recuperação fiscal É zero vacância E assim, deputado Eu passei aqui Para o presidente O e-mail que eu recebi Da deputada Marta Rocha Ele vai depois Passar para o senhor Já encaminhado E foi usado Como a presidente Do conselho Dos servidores públicos Então assim, deputado Mais uma vez Eu vou ratificar Não houve dolo Desta secretária aqui Que representa hoje Os policiais penais Do Rio de Janeiro Eu, na verdade Eu nem viria Porque era um e-mail E ela ligou E assim, eu achei Que eu fosse ser deselegante Eu com certeza Eu tinha quase certeza Que o senhor estaria Nessa reunião Porque o senhor sabe Que a gente sempre Conversou muito Sobre essa questão Dos policiais penais Desde que nós assumimos O senhor sempre foi Uma pessoa que O senhor sempre foi Uma pessoa que Teve esse olhar Muito atento E eu nunca me furtei De vir à reunião Alguma À comissão Nenhuma E essas A reunião que ela me convocou Ou convocou Ou me convidou Ou me mandou um e-mail E depois eu tenho Vários WhatsApp No meu chefe de gabinete Ela cobrando a minha presença aqui E eu entendi Deputado Me desculpa Mas assim De repente Pode ter sido até Uma falta de Digamos De maldade minha Não sei Aí o senhor pode ter razão Posso ter sido usado Não sei Eu acho que não Eu acho que eu quis ser elegante Com ela E ela me ligou Em cima da hora E falou Secretária Estamos todos aqui Lhe aguardando A senhora não vem E eu estava numa reunião Toda lá Enrolada na secretaria E aí eu peguei O Alex Eu falei Gente vamos lá Por favor E aí quando eu cheguei Ela me apresentou Esse aqui é o procurador tal Esse aqui é o assessor Do deputado Gualberto Devia ter umas 15 pessoas Dentro da sala Salvo engano Não é Alex Mais 10 pessoas E assim deputado Eu vou lhe ser Eu agradeço os esclarecimentos Eu vou lhe ser muito sincera Eu vou lhe ser muito sincera Eu cheguei Eu cheguei Virada no giraia Assim Desculpa gente Eu cheguei muito nervosa Porque eu não sabia Do que se tratava a reunião Porque ela falou Como Como E ela E era sobre o concursar Era sobre os concursos Ela queria saber E foi muito E me instou muito E assim Eu não poderia deixar Enquanto representante Dos policiais penais Enquanto representante Do estado Do meu governador Perante três deputados E mais alguns assessores Que para mim Estavam ali representando Não vi os dois Realmente Achei estranho Que eu não vi os dois assessores Do nosso deputado Rodrigo Amorim Que eu os conheço bem E até parabenizo aqui Porque são pessoas Que sempre me atenderam Muito bem Então assim Deputado Peço desculpas aqui Nessa comissão Para todo Inclusive para o presidente da mesa Para o senhor Para a nossa Para a nossa deputada Se houve algum Dolo Algum equívoco Também não vou Atribuir isso A excelência A deputada Marta Rocha Que é um respeito Essa questão Realmente De ser de oposição E de situação Quando a gente está Numa cadeira Que a gente é Da categoria A gente meio que fica Então assim É Só uma ilustração Não houve dolo Mas obrigado Pelos claros Não houve dolo Senhor presidente Pois não Vamos tocar a reunião Para a próxima pauta Já são 16 horas Vamos ficar nesse mesmo assunto Não vai responder nada Ninguém resolve nada Vamos tocar o pau aí Ótimo É sobre isso aí Que eu estou falando É isso aí É a fala Que todos estão esperando Se puder Me permite Só para a gente esclarecer Pode passar o vídeo Por favor Ainda tem um vídeo Ainda tem um vídeo Deputado Amorim Patrícia Por favor O da audiência de dezembro Não A audiência de dezembro Apaga a luz aí Apaga a luz aí Apaga a luz aí Apaga a luz aí A audiência, a audiência Silêncio aí pessoal Tem que botar o microfone ali Tem que botar o microfone aí? É, com certeza Alô som Alô som Pessoal do som aí Tá ok? Beleza Ainda não Deixa eu passar assim até o Não lembra Só pra gente uniformizar Não, só pra saber a hora que vai entrar o som Não, mas tá saindo Bota o microfone aí Será melhor colocar o microfone ali na saída de som não? Eu tô ouvindo aqui o som É, não vai ter, não vai ter o som Bota o celular e encosta o som aí Boa no banheiro, assume a presidência Assume a presidência quando eu tô no banheiro Não é coisa rápida, é só pra unificar Não é nada Bota o som pra passar e encosta o microfone Simples Bota na saída do celular É a última audiência só E por isso, por falta de verda eu dou meu salário Eu dou meu salário um mês pra fazer isso Cada um daqui Não, tá aceitado A gente vai passar o meu salário Com todos os candidatos que são vocês E mais outros que aqui não estão Mas a gente sabe que tem aí um número Que passa aí de uns 1.500 Deputado vai me corrigir Se a gente estiver falando um número absurdo Que a gente vai conseguir fazer sim Iniciar essa etapa com um grande TAF Iniciando primeiro com um pré-cadastro Tá gente, a gente vai fazer aí Elaborar um cronograma Vocês vão ter que fazer um pré-cadastro Junto à secretaria A gente vai divulgar esse calendário A gente vai começar a fazer Esse TAF E é o que o deputado falou Não vai terminar o TAF Depois do TAF a gente vai ter o exame de saúde Investigação social E a intenção A intenção Do deputado A proposta dele Foi que a gente fizesse esse grande TAF Com tudão Como a gente fala Com tudão E à medida que a gente for Obviamente, gente A gente não pode deixar A parte administrativa legal de lado A gente tem a nossa procuradoria geral do estado Inclusive vocês sabem muito bem Que o pessoal de 2003 A gente tem uma ação civil pública Que já foi basicamente sanada A gente já exauriu essa ação civil pública A gente tem um TAC A gente tem um TAC Que contemplou o pessoal de 2006 e 2012 Dentro desse TAC Conforme o deputado disse 2003 a gente tem salvingando 2006 a gente tem salvingando Eu acho que 237 ainda candidatos E 2012, 667 Quem está presidindo? O deputado Júlio Vamos dar continuidade à pauta O deputado Damorim Pode prosseguir Essa questão do TAF A gente sair aqui com algum encaminhamento Que a gente possa avançar Para uma eventual realização Que é a tão sonhada realização desse TAF O que é que pega? O que é que impede? E a comissão está disposta Ao lado da secretaria Superar qualquer obstáculo Seja ele qual for No sentido de a gente realizar efetivamente esse TAF Deixar com que os candidatos estejam aptos Para o chamamento Que é a segunda parte da batalha Aí é definir qual o tamanho das vagas Quantas serão Qual a vacância De onde sairá o dinheiro Qual será o desbloqueio das vagas Qual o déficit operacional Porque eu também quero ver uma polícia penal vigorosa E eventualmente maior ainda Que esses níveis que as resoluções nacionais determinam Nessa proporção de 5 para 1 E a gente pode fazer através Do chamamento dos concursos Que já existem E da realização de um novo concurso Que é o que a gente quer também Renovação na carreira Um novo concurso E por aí vai Então nesse sentido É muito claro para mim A realização de um TAF Vai reduzir a fila Diminuir grotescamente a fila Como a secretária disse Com toda razão Ainda tem uma investigação social Que tem que ser muito dura Que vai reduzir ainda mais Vai ter um teste de saúde Muito duro Que vai reduzir ainda mais Ou seja A gente vai ter um quantitativo Muito menor Aposto Muito menor Do que se espera E dar resposta às pessoas É só isso que a gente pretende Excelência O vídeo foi de dezembro Não foi, excelência? Foi dezembro, né? Dezembro Mas depois disso A gente se encontrou de novo Nós nos encontramos Que foi quando Nós tivemos a data Para entregar Tanto o impacto do concurso Como a definição do TAC Só lembra? Depois de dezembro A gente se encontrou O impacto do concurso? Não, é Para um novo concurso Porque eu só estava presente Junto da reunião Com a comissão lá Marta Rocha Deputada Marta Rocha Já nesse ano Nessa legislatura? Isso Isso Nessa legislatura E aí eles deram um prazo Para a gente Para a secretaria Em dez dias Que a gente até extrapolou Para a gente estar apresentando A definição efetiva do TAC O que tinha ainda para fazer Esquece o TAF O TAF a gente vai resolver aqui Não, mas o principal aqui Não é o TAC, secretária O principal aqui é o TAF O TAF O TAF está resolvido O TAF está resolvido? Então O que pesa para a gente E aí o motivo De a gente estar aqui Nesse embrólio É que V. Exª Mudou a sua versão Sim De dezembro Para esse ano Mas você ouviu a minha fala A senhora já falou Sobre procuradoria geral Mas que argumento A procuradoria não é soberana não, secretária Existe lei Mas é o meu órgão de assessoria Mas é o meu órgão de assessoria Então exponha qual foi a razão Que a procuradoria falou Que não vai fazer TAF Não Exponha Posso mandar para o senhor O nosso parecer Mas assim Não vamos tratar aqui Do parecer da procuradoria Agora aqui é uma questão A senhora disse Que não vai fazer o TAF Desmentindo a sua palavra De dezembro Porque a procuradoria geral Do estado não permitiu Não Eu quero entender Qual o argumento Que a gente seguisse o edital Que a gente seguisse Disse que a senhora Não vai respeitar uma lei Feita nessa casa A gente pode fazer Que acaba com a cláusula de barreira Deputado A procuradoria é uma assessoria A decisão final é da secretária Perfeito Ok Perfeito É essa secretária Que eu quero de volta É essa secretária Que a gente quer de volta A secretária Até eu vou levantar Para aplaudir a senhora agora É isso É ela que ela voltou É essa secretária Que a gente quer de volta Excelência Eu posso Posso concluir Pois não Assim Senhores Vamos Obrigado A procuradoria É um órgão Altamente respeitável É o órgão maior De uma assistência jurídica De qualquer estado E vocês sabem disso Eu não gostaria aqui De desrespeitar a minha procuradora Que aqui se encontra Mas A gente sabe Que o órgão de assessoria Nos orienta Nos assessora A gente sabe Que a decisão Vai partir Da secretária Obviamente Levada ao nosso governador Que é o meu chefe maior Que é quem Que é quem Me deu a oportunidade A confiança E a lealdade De eu estar na cadeira Representando os policiais penais Do estado do Rio de Janeiro Então assim Deputado Tudo que nós Avençarmos aqui O senhor tem essa Essa consciência Enquanto Parlamentar Republicano Que a gente vai ter que levar Para o nosso governador Mas de antemão A gente sabe Que um TAF Obviamente Tem as questões Logísticas Tem as questões Humanas Isso Mas que a gente Também já conversou Sobre isso Que isso para a gente É galho fraco Fraco Não é? A gente já conversou Lá atrás Quando a gente falou De fazer um TAF Com dois mil Chegou até quatro mil Não foi deputado No início? Não foi? Então assim Tudo que a gente Avençar aqui Presidente Deputado Galberto A gente vai Fazer uma prévia Aqui E a gente vai Estar levando Dando ciência Ao meu chefe maior Que eu respeito muito Que é o nosso governador Todos nós Secretário Eu fico feliz Com a fala de Vossa Excelência Vai ser publicado Um edital Do governador Que é meu amigo pessoal Fui vice-líder Do governo Cláudio Castro Com muito orgulho Apoiador Base do governador Cláudio Castro E fiel ao governador Cláudio Castro aqui Que foi fiel Com todos nós Até agora O único pedido Que eu faço Diante desse intuito Da senhora Que eu fico muito feliz De ver a nossa secretária De volta Me permitindo aqui A licença poética Da brincadeira Mas é o seguinte A gente está disposto Aqui enquanto comissão Para eventualmente Um parecer da PGE Ou seja lá De qual órgão for Dizendo Ah não Vamos fazer o TAF Por isso A gente combater Essa argumentação Porque desde já Eu digo Nenhum parecer Será maior Que uma lei vigente No estado do Rio de Janeiro Sim Inclusive deputado Nessa reunião Que sou Mencionou É clandestina Está superada Leviana Está superada Que isso ainda Ia ser avaliado Com a gestão superior Com o governador Com a casa civil E com os demais membros E que nós Editaríamos um edital Com todas as regras E que aquele número Poderia ser mudado sim Não ficou Esse número Não ficou fechado 500 Vai ser 500 Isso aí a gente Vai ter que conversar Saber como é Que a gente vai fazer Essa operacionalidade Esse pré-cadastro E a gente pode Estar voltando A esse assunto Sem problema Presidente Gualberto Já foi feito O cadastro Secretária Só uma pergunta Pois não Excelência O TAF Ele não pode ser Colocado para todos Todos Quem excelência Todos Todos que estão Para fazer o TAF Que já passaram Do concurso Que já passaram Primeira etapa Que estão para o TAF 3, 6 e 12 Perfeito Todo mundo Vai cair Se tiver todo mundo A senhora tem esse número Deputada Eu não tenho Mas o Rodrigo tem Quem tem o número De quem? Eu não tenho Quem tem o número De 3, 6 e 12 E eu aqui estou Me colocando Com os deputados Todos nós Estaremos aqui Ah, porque tem custo Porque estamos aqui Para estar com vocês Eu sou professora De educação física Eu já falei aqui Se precisar de avaliador Eu corro atrás Da minha bancada De professores de educação física Que não vai faltar avaliador É isso eu já falo Excelência Então vamos para cima Excelência Uma vez aprovado Isso aí Agradeço Até a sua Vossa Oferecimento A gente sabe Que a senhora Tem um viés Voltado para Para a parte física E educação física Que eu admiro muito Que eu também gosto Mas assim No momento que a gente definir As forças A gente sabe que tem o bombeiro Que tem o comando militar do Leste A nossa própria secretaria Ela está muito preparada Porque ela já fez TAF Com dois mil ou mais servidores Isso aí não é problema Mas a gente A gente aceita A gente aceita A força amiga De todo modo Eu acho que a gente tem que chegar A um número Entendeu, deputado? Porque eu realmente Eu não tenho esse número Eu tenho Tenho o número? Quanto será? Tenho todos os números Inclusive além da polícia penal Porque eu tenho certeza Que outros concursados aqui Também de outras carreiras Estão nos ouvindo Para cumprir Mais uma vez Vou dizer aqui De forma clara Existe uma lei Em vigor nesse estado De autoria Minha autoria E da deputada Marta Rocha Que acaba com a cláusula de barreira O que isso significa Aquele concursado Que for logrando êxito Nas etapas do concurso Obrigatoriamente Vai fazer a próxima etapa A próxima etapa Para que nós Unifiquemos aqui o discurso Ser aprovado no TAF Ser aprovado em todas as etapas Não significa ser chamado Nem tomar posse Significa estar apto Para surgindo a vaga E conforme a discricionalidade Da gestão Chamar Até Enquanto o concurso esteja válido Ou seja Olha que caminho ainda O que se pretende aqui É exclusivamente Permitir que essas pessoas Acabem com essa Viocrucis De ficar ainda sujeitas A etapas do concurso Só isso Vejamos Esses números Esses números Foram números Oriundos A comissão De servidores tem As secretarias Todas tem Inclusive a CEAP Que foi encaminhada Para a CEAP Inúmeras vezes Mas faço questão Depois de entregar Em documento formal E oficial Da Assembleia Legislativa Para a Comissão De Segurança Pública E também Para quem quer Entender Quem quer Ter acesso Vamos lá Polícia Penal Que é o que nos interessa CEAP 2003 Seiscentos e oitenta e seis Pessoas CEAP 2006 Duzentos e quarenta e sete Pessoas CEAP 2012 Duas mil oitocentas e noventa e três Pessoas Total de Três mil oitocentos e vinte e seis Candidatos Troco de nome Se esse número não cair Em pelo menos Para vinte por cento Ou mais Ou mais Isso é um favor Que a gente está fazendo Para a administração Que é pegar um problema Que é desse tamanho E transformar para esse Ainda que não resolva Mas você vai frustrar Um universo desse tamanho De pessoas Que aí vai ser um outro problema Do que frustrar um universo desse É uma lógica matemática De resolução De enfrentamento De crise De problema É simples É simples Eu tenho a mais absoluta convicção Por dados que não são meus Não A gente pega um histórico De concursos Idade do concurso E realização no TAF E dificuldade Que historicamente Os concursos das polícias Do Rio de Janeiro São concursos dificílimos Em todos os aspectos Vai ter Uma reprovação Em massa E todos estão preparados Para isso Ninguém se furtou De falar isso Eu duvido Que tenha um concursado Aqui chorando No dia seguinte Não passei Não passou Não passou Azar o seu É mentira ou verdade? Então É uma técnica de gestão Reduzir problema Diante do que está exalado na lei Faça Não tem mais cláusula de barreira Fez o concurso Fique apto Depois eu tenho convicção Que ainda na gestão De vossa excelência Secretária Essa comissão Vai se debruçar Façamos aqui um exercício Que de três mil e tantos Sobrem quatrocentos Sobrem quinhentos Trezentos Duzentos A gente vai fazer um exercício Nessa comissão De convocar todo mundo E no dia seguinte Essa comissão Vai fazer um exercício Redobrado De abrir um novo concurso Para mais três mil vagas É mentira ou é verdade? A gente quer uma polícia penal Vigorosa Pujante Então Além da polícia penal E aí deputado Galberto Eu quero aqui reconhecer Em público O que vossa excelência Está fazendo À frente dessa comissão Eu tive aqui quatro anos Ao lado do senhor E do deputado Marcelo Dino E a comissão Uma das mais importantes Que eu tenho Uma mais sensível No Rio de Janeiro Não é saúde Não é educação Com todo respeito Ao deputado Alan Mas é segurança pública E a comissão Do deputado Galberto E falo com toda tranquilidade Porque a comissão Do Alan está voando A comissão do Júlio Também está indo muito bem A minha CCJ Que eu presido E chamo de minha Com todo carinho Não deixou de realizar audiência Nenhum dia Está batendo recorde De produtividade Nessa casa E vossa excelência Está dando um show À frente dessa comissão Realizando uma audiência Como essa Preocupado com as questões Relacionadas à segurança pública Inclusive As questões relacionadas A concursos que não são exclusivos Da comissão de servidores Não Eu levei o debate Para a comissão de servidores Que ninguém fazia Em lugar nenhum Eu era presidente Da comissão de servidores Eu levei o tema para lá E tive o apoio Do presidente Adresse Siliano Agora vossa excelência Com toda a pertinência Do mundo Está trazendo para cá também Porque trazer efetivo Para as polícias É tudo o que se quer Então mais uma vez vejo E falo aqui a minha alegria Quando eu estou ao lado Da secretária Maria Rosa Eu sinto Não sou policial Mas tenho um profundo apreço Aos policiais Uma alegria E um orgulho De ir no Rio de Janeiro A gente tem uma secretaria De estado Uma polícia penal Que foi obra da senhora Na lei orgânica Gerida por uma mulher Com quase 30 anos de carreira Então é muito orgulhoso Para nós Assim de verdade Para quem faz a pauta Da segurança Para os meus colegas Que são policiais E se orgulham De ter uma mulher Nesse momento Liderando a polícia penal Fardada com o uniforme Da polícia penal aqui E sei que isso foi Uma convocação secretária Mas a senhora Nunca se furtou De vir a essa casa E fica aqui O meu reconhecimento Público disso Vossa excelência Foi uma grande aliada Nossa A gente avançou muito Junto com a casa civil Com a Dilson Com outros deputados Por força da senhora Então o que a gente quer Hoje é só isso E aí me permitam Presidente Que vou passar o documento A vossa excelência É falar o seguinte Olha Corpo de bombeiros Faltam 666 Para fazer o TAF 666 pessoas São vários concursos 2002 Soldado motorista 12 condutores de viaturas 14 soldados combatentes 14 técnicos de enfermagem 15 guarda-vidas Que agora foram chamados Efetivamente E 21 do CFO Que é a formação de oficiais Para concluir A sua polícia civil Deputado Gualberto A sua polícia civil A sua polícia civil Temos concurso de 2005 Investigador de polícia 2008 Oficial de cartório 2012 Inspetor de polícia 2013 Oficial de cartório E 2014 Peritos papiloscopistas Dá um total De 1.347 pessoas Nada Além disso Polícia militar ainda A gente está debruçado Sobre o caso da idade E sobre as questões de história São 181 da idade E 1.085 das questões de história E por fim O Degase A gente sócio-educativo Os 220 Isso para zerar Dá para fazer Todos esses staffs De uma vez só Não é o desejo Mas dá para fazer tudo E o Estado Se livrar de um problema Que é desse tamanho Para um problema desse É técnica de gestão Me perdoe Silêncio Deputado Secretária Deputado Gualberto Me perdoe Por favor Secretária Deputado Corroboro Com todas as suas Seus posicionamentos Em nome da secretária Enquanto policial penal Enquanto representante Do gestor De toda a nossa categoria Por mim A gente vai fazer o TAF Dos 3.826 O TAFão Entretanto Como eu Deixa eu só terminar Companheiros Entretanto Eu tenho um chefe maior Claro Eu tenho um chefe maior Que é o nosso governador Cláudio Castro Já estou aqui conversando Com a Dilson Está deputado Já estou aqui Passando os números A gente tem que ver Essa questão Logística A gente tem que ver Como é que a gente vai fazer Esse chamamento Vai ser publicado Um edital Mas assim A gente vai Levar isso Para o nosso governador E aí a gente se compromete Aqui o seguinte Pela secretária O TAFão De 3.826 Vai ser realizado Logisticamente A gente vai conversar Entre as forças O nosso corpo de bombeiros Nossa polícia militar Porque vai ter que ser lá E A nossa parte econômica também Porque tudo isso é custo Deputado Tudo isso é custo E aí eu já ouvi até o deputado Falar que vai dar até um dinheiro Eu dou meu salário Eu já ouvi o senhor falar Gostei Gostei Isso aí Secretária Deputado já botou O salário dele Até aqui na mesa Faço um compromisso Em nome da Assembleia Legislativa E nome de todos os deputados O que for necessário Para fazer o TAF A Assembleia Legislativa vai pagar Gente, porque isso tem custo Porque tem custo, deputado O senhor sabe disso Tem custo E assim eu não posso me comprometer Nessa questão econômica O dono da cantina ajuda também Não, não Aí é mistura Aí já é outro nome Que eu não vou nem colocar aqui Porque a gente está em Aí é outro nome Assembleia paga, secretária Assembleia paga Obrigada, deputado Nosso presidente Bacelar Já conversou comigo Sim Apoiou todos os intentos Relacionados ao concurso Sim, já conversou comigo também Bacelar o querido E disse que não vai medir esforço Da Assembleia Legislativa Não só para realizar Mas para inventar as convocações A gente só precisa de uma coisa A gente só precisa de uma coisa Que eu vou deixar aqui bem claro Uma coisinha só A senhora falou que vai levar Para o governador E dificilmente o governador Vai contra essa pauta Não tem dúvida disso Amém Então, por favor Olhe no calendário da senhora Vê quanto tempo Para fazer uma logística Que isso já foi estudado Durante tanto tempo E me dá uma data Para a gente Qualquer coisa Qualquer coisa Se o governador Falar assim Não, não quero É culpa do governador Não é da senhora Nem de nós que estamos aqui Perfeito Então o que eu preciso É de uma data Deputado Amorim Pois não, secretária O que o senhor acha razoável Eu vou Presidente Para a gente estar A senhora A senhora tem aí Já tem uma análise Tanto de números Quanto as peculiaridades De cada edital Porque apesar de ser Um tafio amplo Cada edital exige Uma coisa ou outra A gente vai ter que dar 90 dias de prazo Para preparar Porque tem esse interreg E aí é o que a gente precisa Mesmo que a gente publique Digamos Deputado Me corrija se eu estiver equivocada Se a gente publicar Um edital ainda No mês de maio A gente só vai poder Realizar esse tafio 90 dias depois Perfeito Até porque Para a gente se preparar Para dar tudo certo Então É isso Então Legalmente Eu preciso desses 90 dias E a nossa intenção É Mês de maio Olha só A gente está em maio Publicar o edital Eu acho que até junho Sendo aqui muito Razoável Até junho É o suficiente Na primeira quinzena de junho Da gente já ter esse aparato Com o governador Dialogado com o governador Dialogado com o bombeiro Com a alerja A chegar a um custo Sim Fechando todo esse imbróglio Que a gente está aqui Comprometido Todos nós A ajudar Pensando que Fazendo uma hipótese aqui Que consigamos fechar isso Até 15 de junho Mais 90 dias 3 meses 15 de julho 15 de agosto 15 de setembro Acho que é um prazo Absolutamente razoável Até para a preparação E aqui a deputada índia Já está dizendo Eu caí numa sexta-feira É um dia Bem propício Para a galera Fazer o TAF Então acho que é um prazo Bem razoável Secretária A minha intenção Era publicar em maio A gente tem mais 15 dias Do mês de junho Para fazer E eu acho que é um bom número Para publicar o edital Bastante razoável Para publicar o edital Bastante razoável Para quem esperou Desde 2013 Esperar mais 30 dias Acho que é um bom número Bem razoável Está razoável, presidente Vale reforçar Uma coisa importante Para a gente Interesse E a convocação geral Sim Ele falou uma coisa correta Porque muitos Já não se interessam mais Sim A secretária está falando De um termo Que é importante Que é fazer As análises internas Da secretaria Porque a manifestação De interesse Teve gente que veio aqui Que nem no concurso estava Estou achando legal Essa prova Esse número ainda vai cair Vai cair Isso eu estou querendo Que vocês entendam Muitos já passaram Para outros concursos Muitos já não tem mais E secretária Tem reprovado Que veio de gaiato aqui Fazer manifestação De interesse Muitos Então o número ainda vai cair muito Entendi A questão do TAC 137 vagas Vou permitir 2012 2012 137 para 2012 Que documento Eu vou Eu vou permitir aqui Presidente Para que a gente avance Olha Eu me dediquei A fazer aqui Fazer uma distinção Porque eu fiz críticas Algo que estava sendo tratado No âmbito da comissão de servidores Que era o TAC Aí a minha crítica foi Pô, na comissão de servidores Ela está falando de TAC Aí eu fui Trouxe a discussão Dentre outros temas Para a questão do TAC Amplo A gente avança Na questão do TAC Amplo Que vai ser aproveitado Para o TAC E para as outras vagas Entendeu o que você está falando Então eu vou pedir Secretária Se vossa excelência Permite Secretária Companheira Você vai entrar Se você for 3, 6 e 2 Você vai fazer o TAC Isso aí Secretária Eu vou permitir Que a gente discuta Veja bem Veja bem Veja bem Está esclarecido Eu vou permitir Que a gente faça A discussão do TAC No âmbito da comissão De servidores Que já está sendo tratado Vossa excelência Está conduzindo bem A questão do TAC E hoje Acho que a gente avança muito No sonho de todos aqui A questão do TAC Amplo E acho que é um bom resultado Um bom encontro E aí se vossa excelência Permite Deputado Galberto Que a gente possa Ou avançar para outro item Ou fazer aqui efetivamente O fim da reunião Para a gente avançar Para o TAC A gente está dando um prazo De 15 de junho Para fazer os apanhados internos ali E publicar esse edital Que por força legal Exige mais 30 dias Para a realização Então a gente 90, desculpa 90 dias Então a gente está fazendo aqui Uma estimativa De que Em meado de setembro Até o dia 15 de setembro Respeitando essas datas Já esteja acontecendo Efetivamente OTAF É isso Deputado Galberto Plata a palma Bem meus amigos Nós vamos fazer agora Vamos caminhar para o fim Dessa audiência Barra reunião De quase 5 horas O que vocês puderam perceber aqui Acho que fique muito claro Todos os deputados Que aqui estão Como aqueles que passaram Como aqueles que não puderam vir Mas estão acompanhando Dos locais onde estão Que fique muito claro Que todos aqui Têm um comprometimento Imenso Com a área de segurança pública E que este comprometimento Não agrada a todos Só Deus sabe O quanto nós temos Apanhado De todos os lados Por causa dessa defesa Que não é um teatro Tanto não é um teatro Que eu tenho certeza Talvez aqui Nesse grupo Muitos tenham chegado aqui Bastante desanimados Vieram por vir Achando que não sairiam daqui Com essa resposta Que tiveram Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza Que muitos disseram Eu não vou lá não É tudo Desculpa o termo Mulheres Mas é tudo sacanagem Aquilo lá é Para caçar votos E likes Isso aí Ninguém está interessado Em brigar realmente Por cada um de nós Só que Contra fatos As falsas narrativas E os falsos argumentos Eles caem por terra É preciso dizer para vocês Que na última legislatura E muitos que estão aqui Fizeram parte A área de segurança pública Foi a que teve As maiores vitórias Da história do Estado Muito bom, Roberto As maiores vitórias E quando achavam Que nós iríamos viver de juros Muito bom, meu irmão Nós estamos demonstrando Já no início do mandato Que estamos com uma garra ainda maior Para avançarmos ainda mais Porque lidar E ser pró-segurança pública Não é somente defender os policiais Que já estão no chão da fábrica Neste momento Que já estão nos presídios Que estão trocando tiros Que estão prendendo Mas é também fazer com que Essas instituições Não tenham o déficit Que estão tendo hoje em dia Lutar pela segurança pública É querer também Que o quadro de servidores Esteja completo Isso aí, meu irmão E aqui estamos nós brigando E avançamos por demais Hoje e publicamente Eu quero agradecer Ao governo do Estado Quero por ter cedido a secretária Quero agradecer ao presidente da casa E à mesa diretora Por terem permitido Apoiado Apoiado e permitido Que fizéssemos Essa reunião Aqui hoje E aos membros Da comissão de segurança E os outros deputados Que aqui estão Porque mesmo não sendo Membro da comissão Que tem um número limitado Mas que se identificam Com a pauta de segurança pública E estão lutando também Para que esta sociedade Do Estado do Rio de Janeiro Seja mais segura E falar em segurança pública Sem que isso passe pela polícia penal É amadorismo Isso aí, meu irmão É amadorismo Então É muito importante Tudo o que está acontecendo Quantas vezes E nós não somos Isso que dizem E eu peço desculpa aí A todos os membros Que só falavam assim Pois não, secretário Deferido Não falei quase nada Mas então agora estou Falando Porque estou fazendo Esse caminhamento final Mas quantas vezes Não só a perseguição De uma parte da mídia Tentando nos envolver Nas maiores Mentiras do mundo Mas não tenham dúvidas Que daqui a pouco Ou amanhã Virá umas pancadas Porque nós temos hoje Um cenário de bandidolatria Isso aí E para que essas narrativas Não vigorem Nós precisamos também De vocês Precisamos que vocês Acompanhem as redes sociais Dos deputados Da secretária Da CEAP Porque não Da CEAP Porque não Nos dão O espaço devido Para falar O que nós temos feito Por esta sociedade Perfeito Defender o que é Correto hoje É saber que você Vai ser perseguido Injuriado Difamado Caluniado Mas independente disso Vale a pena Lutar pelo que é certo Muito bom Vocês estão entrando Para a polícia Enquanto todos recuam Os policiais avançam Muito bom Lugar de menino Não é na polícia Não Polícia é lugar de homens E mulheres honrados Sustos Que eu sei que o senhor Não fosse falar mulher Esses momentos difíceis Que nós estamos atravessando Costumam separar Os homens dos meninos E não se faz um homem Nem se faz uma mulher Com trejeitos São as atitudes Que comprovam A sua honradez E o seu caráter Hoje nós temos aqui Homens e mulheres De caráter Que querem defender A briga de vocês Isso que é interessante Sacrifício Vocês estão com fome A gente ainda teve Pãozinho de queijo Estava extremamente incomodado De comer na frente de vocês Mas vocês estão brigando Olha só Vocês estão lutando Se sacrificando Para se sacrificarem Por uma sociedade Que muitas vezes Não irá valorizá-los Mas a gente faz isso Não porque espera Ser reconhecido Mas porque é o certo O certo deve ser feito Ainda que ninguém reconheça Então meus amigos Futuros policiais Penais Espero ir na Formatura dos senhores Espero que Deus os abençoe Contem conosco Para o que for necessário Para o que for preciso E por favor Só iria pedir uma coisa Para os senhores Contem para as demais Pessoas Que até podem existir Políticos Que gostam de enganar Que gostam de De trapacear Que gostam Que não gostam de trabalhar Mas que vocês estão Tendo contato Com políticos Que vivem Se esforçam Verdadeiramente Para honrar Esse Estado E cada voto Que tiveram Muito obrigado Nada mais havendo Só uma coisa Presidente Só para finalizar Por favor Deputado Só um minutinho Só um minutinho Só um segundo Só faltou o nome Da servidora Que cuida da alimentação Não Não É sério Glauciane Policial Penal Glauciane A gente vai pegar O nome todo dela E passar para o senhor Tá deputado Passar aqui para o deputado Gualberto Para encerrar Nós estamos aqui todos Porque acreditamos No trabalho De todos Muito obrigado E eu não poderia Então deixar De Bem rapidamente Deputado Rodrigo Amorim Muito obrigado Obrigado Porque Vossa excelência É Demonstrou Um conhecimento Profundo Da matéria E facilitou A nossa vida Né Índia Facilitou A nossa vida Tá bom Nada mais havendo a tratar Agradeço a presença de todos E dou por encerrada A presente audiência Obrigado